Podcast Papagaio Falante, oferecimento Supermarket, oferecimento Supermarket, mais de 120 lojas, é preço, é perto, é Supermarket, Badpix, só a original, Badpix.io, e mais cabelo, líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. Opa! É isso, entrando no ar, é Papagaio, é Papalante, boa noite, sempre pontualmente atrasado, estamos nós aqui, o que aconteceu hoje, Sérgio Malandro? Eu estava aqui espiritualmente, o meu corpo estava em outro lugar, porque eu estava no trânsito, muita chuva, o Rio de Janeiro está caótico, o que está acontecendo aqui? Está acabando luz em tudo quanto é lugar, é verdade, está saindo o sol aqui, são nove horas em ponto, pois é, nove horas em ponto, como sempre, oito e meia, nove horas, eu quero antes de mais nada dizer muito obrigado, você que está nos vendo agora, nós estamos entre os 20 no Ibesp, o prêmio do Ibesp, o maior prêmio, é o Oscar da internet, eu não sei como isso aconteceu, mas estamos entre os 20 melhores podcasts e videocasts do Brasil, são 32.562 podcasts e videocasts, e nós estamos entre os 20, Rabelo! É nós, pô! Muito obrigado, meu Globo, muito obrigado a você, que está aí sempre assistindo, cara. 15 milhões de pessoas votaram, imagina, 15 milhões de pessoas votaram, nós estamos entre os 20, Rabelo! Pois é, Sérgio, estamos aí, daqui a cinco dias saem os 10 mais, hein? Se inscreva no canal, nem que seja por piedade. Oh, tem a piedade de nós! Ajude a gente aqui, se inscreva no canal, para que o nosso programa seja sempre assim, aqui nessa produtora, tudo lido, microfone que fala, microfone que fala, esse microfone fala! Sim, microfone é para falar! Ô, Rabelo, ô Rabelo, eu vou te falar a palavra, esse cara que está aí, meu irmão... Ô, cara, que honra, né? Esse cara, o apelido dele tinha que ser semente. Semente? O que é semente? Por quê? É o cara que faz as pessoas crescerem, bicho. A semente não vai crescer? Não, a semente cresce, né? Esse cara deu muitas oportunidades artísticas, você nem imagina... Ah, com certeza. Que estavam começando, que viraram, meu irmão, viraram o Pica das Galáxias! Opa, que bonito isso! Você acha bonita a Pica das Galáxias? Ah, garoto, você acha bonita a Pica das Galáxias? Olha, muita gente, meu irmão, muita gente passou assim no tapete dele, Roberto Carlos, de Javão... Pô, e era uma honra estar lá, né, cara? Meu irmão, de Javão... Porque todo mundo queria estar lá. Todo mundo queria estar lá, meu irmão. E muita gente esteve lá, e ele vai contar tudo. Mas eu quero que você apresente ele naquele estilo. Ah, no estilo. O estilo Cazuza, porque até o Cazuza esteve lá. O Cazuza esteve lá. É, faz o Cazuza. Ele é filho do homem que estava com tudo e não estava prosa. É, hoje o papagaio recebe o herdeiro do velho guerreiro, Leleco Barbosa. Boa Cazuza! Boa Cazuza! Aê! Leleco Barbosa! Aê, meu irmão! Toca só por cima! Aê, meu irmão! Aê, meu irmão! Ah, meus amigos, eu vim aqui para confundir e não para explicar, mas eu vou fazer o cartanário. Eu vim para confundir, mas vou explicar. Tem muita coisa para explicar, entendeu? Então, damos aqui uma honra muito grande estar aqui no Papagaio. A honra é toda nossa. O papai fez o concurso do Papagaio no programa dele, entendeu? O Papagaio que falava Vasco. O Vasco ganhava um prêmio, porra, na época da TV Tupi, há trinta e poucos anos atrás. O Papagaio que falava Vasco. E teve um lá que falou? Falou? Não falou nenhum. Nenhum falou Vasco. É difícil, né, pô? É bem específico, né? Teve um que falou Flamengo. O Vasco está pior nessa época do que está hoje. Hoje acabaram com o Vasco, entendeu? Você já chegou, já chutando o balde. O sonho de muita gente que está nos vendo agora, esse é o sonho de muita gente. Muita gente tinha vontade de fazer isso aqui, ó. É verdade. Essa buzina, você nunca pensou em vender essas buzinas, não? Porque isso aí deve pagar o dinheiro. Não, isso aqui foi na época do musical que o Calainho e a... A Ventura, a Produções. E a Ventura fez a menina lá. A Niela. A Niela fez o musical do Chacrinha, que foi uma coisa maravilhosa. Se aquele musical estivesse em Nova Iorque, estaria até hoje em cartaz. É, é verdade. O problema é que o musical do Chacrinha tinha um patrocínio máster, tinha mais de cem pessoas. Entendeu? Eu fiquei quase um mês e meio conversando com o Pedro Bial, passando todas as informações do Pedro Bial. O Pedro Bial fez o roteiro. O roteiro, né? O Andrúcia que dirigiu. Sim. E eu ganhei um pai novo, o nosso querido Estepan Inercesiano. Estepan, ele é aqui. Estepan, ele é aqui. Encarnou a imagem do nosso velho guerreiro, que eu chamo ele de papai. Papai Estepan Inercesiano. Ficou igualzinho, né, cara? E quem ia fazer esse papel, que eu ia fazer, era o Jorge Fernando. E por acaso, teve um problema lá, que eu não sei quem foi, eu assinei o contrato, mas eu não queria me... Eu dei todas as informações que tinha, e toda pra eles, entendeu? Mas eu só fui assistir o último ensaio e quem escolheu que ia ser o Chacria foi a Fernanda Montenegro. Que é isso? Montenegro, pô, o Andrúcia é casado com a filha dela e a Fernandinha. E o nosso querido, o Estepan, encarnou de uma tal forma que foi impressionante. Mediúnico aquilo. Eu fui ver o último ensaio que fizeram lá no Carlucci, depois que me chamaram. Você não quer ir lá no teatro, João Caetano? Não, eu vou assistir a primeira estreia do show. Foi uma emoção, todo dia eu ia pra lá. Foi uma coisa maravilhosa, o Estepan nesse ano. Foi uma pena, ficou quatro meses que tinha o patrocínio máster do Bradesco e tinha os outros patrocínios embaixo, certo? Tinha mais, então, quatro meses no Rio, quatro meses, foi no João Caetano que ficou aqui, quatro meses no Teatro Alfa em São Paulo e doze capitais. Era overbook todo dia, era coisa impressionante. Mas não tinha como. Foi uma coisa impressionante, entendeu? Tu chorava todo dia, né? O quê? Tu chorava todo dia. Tu chorava na hora que tinha aquela mudança aqui, que tinha aquela mudança aqui. Que era da infância. Vinha a imagem do Chacria, o Estepan saiu lá de dentro com a imagem do Chacria, era uma emoção. Era uma emoção, né? Consegui, por acaso, antes da mamãe morrer, eu consegui levar a mamãe pra assistir lá o musical. Mas foi uma pena que, entendeu? Porque no Brasil, se tivesse em outro lugar, era overbook. Teve na cidade, em várias, foram em doze capitais que nós fizemos aí. Eu não fui, entendeu? Eu não fui. Eu fui só aqui no Rio e fui na estreia lá em São Paulo. Tinha teatro de três, quatro mil lugares que era lotado. O Teatro São Caetano era mil pessoas. É, eu sei. Lotado, lotado. Só que era a festa muito cara. A produção não se paga. Era uma produção muito cara. Era mais de cem pessoas. Eu sei. Tirando a parte artística, você tem a camareira, você tem o iluminador, você tem o contra-rega, você tem o maquiador, você tem isso, você tem aquilo. Você tem uma série de pessoas muito caros. E sem ter o patrocínio master, não se paga. Porque o estudante paga meia. O idoso paga meia. Então, não se pagava. Então, se essa peça está em outro lugar, está em Nova Iorque, estaria... Até hoje, é. Estaria até hoje em cartaz. Foi uma pena, foi uma coisa... Eu tenho muito a agradecer a Aniela, o Calainho, entendeu? Estou trabalhando com eles agora. O Bial, que foi sensacional com o roteiro. O Andrucha, porque o craque, o craque maravilhoso, entendeu? Mas, ô Leleco, você podia voltar com essa peça ali no Qualistência, que é do Ascioli. O Ascioli, pô, está com... Mas, é, mas ele tem que pagar o patrocínio, querido. Mas tem que pagar, é muito caro. Ele é grande, querido. Mas arruma o patrocínio, cara. Ah, manda ele arrumar o patrocínio, que é de volta. Não, mas é fácil arrumar, velho. Mas eu não me metia. É fácil arrumar, eu queria fazer arrumar o patrocínio. Mamma mia, não tem patrocínio lá? Tem, é da produção deles também, mesmo produção. Ou seja, eu entreguei para... A equipe era tão boa, que, conforme eu falei, eu só fui ver o último ensaio, entendeu? Assinei o contrato com eles, eles me pagaram um FII, fiquei com o percentual da peça. Ah, que legal. Entendeu? Eu tinha o percentual da peça e me pagaram. Fui assistir o último ensaio deles lá no Carlustia, de perto da prefeitura. Sim, o Carlustia do Bequim. Entendeu? E ela falou, agora a gente vai fazer o ensaio geral no Teatro Federal. Eu quero ir só na estreia. E cala aí, só quero ir na estreia. Então, eu tenho que agradecer essa grande homenagem. Uma das grandes homenagens que fizeram para o nosso velho guerreiro, que ele completou agora 35 anos, que parece que ele está mais vivo do que nunca, Oceano. É uma coisa impressionante. Nós nos conhecemos há tantos anos, você sabe disso. Você entende? É uma coisa que não sei porquê, tanta gente famosa que já passou aí, que você não ouve falar, e o velho guerreiro está aí. Está no coração do povo brasileiro. É o que eu digo, está no coração do povo brasileiro. É uma coisa impressionante, entende? E passa de geração para geração, até porque o documentário, a peça... Foi passando tudo, filme, minissérie. Tantas homenagens, tantas até hoje. Eu tive uma ligação agora essa semana que o cara lá de São Paulo quer fazer um game do Chacrinha. Caraca, um game. Quer fazer um game. Eu falei, vamos sentar para conversar. Agora, você sabe que tem muita pirataria. Muita pirataria. Eu consegui registrar o nome do Chacrinha, porque eu que cuido toda da parte. Eu tive, infelizmente, meu irmão gêmeo faleceu, que foi noivo da Vanderlei durante 10 anos. O Nonato era teu gêmeo? O Nonato era teu gêmeo. O Univiterino da mesma placeta. Como é que é isso? Até o Univiterino da mesma... Nasceram, são as mesmas iguais. São iguais. Ou seja, até os 16 anos, nós tínhamos uma mancha vermelha aqui, e nós nascemos colados. É mesmo, velho? É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Ele ficou 10 anos com a Vanderlei, casar com a Vanderlei. Sofreu, infelizmente, aos 23 anos. Um acidente. Ele sofreu aquele acidente na piscina lá do Venanço da Cada Banho, que era o patrocinador. Master, o grande patrocinador. O Venanço é que tomava conta da vida do papai. O papai não tinha noção do dinheiro, não tinha noção de nada. E a mamãe tomava conta. O Venanço comprou o primeiro carro dele, comprou o primeiro apartamento dele. O Venanço entrava no apartamento para comprar, entrava lá. Não, mas esse banheiro aqui não está legal, não. Essa sala aqui não está. Desvalorizando o negócio. Não, mas essa Mercedes aqui, não, esse pneu não está de acordo com as minhas de preto da Mercedes. Ele botava tudo lá para baixo. Entendeu? Era o bom desastrador. Era o CB. CB, casas da banha. Casas da banha. Ele, na época da época, em novembro, na época que você tem que comer bacalhau, na semana santa. Semana santa. Semana santa. Semana santa. O papai não estava na TV ri. Chacrinha, pô, eu estou preocupado demais. O que houve, Venanço? O que houve? O que houve? O que houve, Venanço? O que houve? Pô, eu comprei tanto bacalhau, tanto bacalhau, fiz um estoque de bacalhau. Eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso. Você tem que inventar. Você tem que inventar uma coisa para chamar a atenção. Nós estávamos na TV Rio naquela época. Certo? Na TV Rio. E o papai foi para casa, pô, aí criou o negócio, pô, para chamar a atenção. Aí inventou o negócio de jogar o bacalhau. Pô, vocês querem bacalhau? Vocês querem bacalhau? Vocês querem bacalhau? Vou te contar um bordão. Vendeu tudo, malandro. Vendeu tudo. Tudo. Era impressionante. Entendeu? Vendeu tudo. Pô, vou te contar uma história muito curiosa. E virou um bordão eterno. Vou te contar a história. Vou te contar uma história. Vou te contar uma coisa muito interessante. Eu frequentava o clube Piraquê. Eu era moleque. Sabe o Piraquê ali, frente à TV Globo? Lembro. Eu frequentava aqui. Minha esposa, o pai dela, era o mirante. Era o mirante. E nós frequentávamos lá o Piraquê também. Eu jogava bola ali. Eu tinha uns 14 anos. Um garotinho, Castorzeninho. Estou andando para o Jardim Botânico, atravessando a ponte. Vem uma pessoa. Estava aí mais dois brothers, dois amigos. Vem cá, vem cá, vem cá. Vocês não querem participar aqui do auditório do Chacrinha? Vem dar uma força aqui. Acho que o ônibus tinha furado. Isso. E aí o auditório não podia ficar vazio. A caravana tinha furado o ônibus. Malandro. Aí eu entrei. Nunca tinha entrado no estúdio, nunca tinha entrado em nada. Entrou eu e mais dois brothers. Eu estava até de bermuda. Eu estava saindo do negócio. Daqui a pouquinho, meu irmão, o teu pai, bispaca, era maluquice toda. Abelando, barbosa. Caramba. Aquelas mulheres tudo gostosas dançando. Eu falei, o que é isso aqui? Aquelas estacretes. Daqui a pouquinho, ele jogou um bacalhau. Não é que eu peguei o bacalhau, meu irmão. Eu peguei o bacalhau. Ele levou para casa e comeu o bacalhau. Eu levei o bacalhau. Peguei um bacalhau. O cara jogou e eu peguei o bacalhau. Alô, Veloso. Alô, Napoleão. Família, Veloso. Vocês é que iniciaram. Napoleão. Nosso grande Napoleão. Escuta, Bládi. Como é que eu ia imaginar que naquele Teatro Fênix, naquele dia que eu entrei ali, peguei um bacalhau, entrei ali de gaiato, porque me botaram ali. Iam passar alguns anos. Eu ia gravar o meu programa no Teatro Fênix. No Teatro Fênix. Show do malandro. E porra, naquele mesmo lugar. Olha como é que é a vida, louca. Eu quero fazer um agradecimento ao doutor Silvio Guerra, que é o nosso advogado, hoje em dia. Conseguiu registrar, agora eu registrei todo o nome do Chacrinha, Terezinha, eu vim para confundir, não para explicar. Aqueles bordões dele, agora tudo pertence a mim, que eu era um pouco desorganizado dessa peça. Que há muita pirataria, muita pirataria que estão fazendo. Nós criamos agora, no ano passado, eu estava assistindo ao Jornal Nacional, nessa época de julho, Jornal Nacional, antes do horário eleitoral. Estou assistindo, foi para o comercial. Entrou o comercial do União Brasil, desse pernambucano, que é dono do esporte, o presidente do União Brasil, que é o Luciano Bivar. Estou assistindo, o Bivar falando, de repente, entra a imagem do Chacrinha, ele falando, o que é? Ele se comunica, se turbica. Eu quase caí da cadeira. Eu falei, porra, o cara falou isso? Como é que pode isso? O cara está usando a imagem... É a mesma coisa se você fazer o podcast aqui, usa o nome do Pelé, do Ayrton Senna, do Silvio Santos, do Roberto Carlos, sem pedir autorização. Você entende? Isso acontece, acontece várias vezes isso. Agora, um pouco... Então, agora a ação, nós já ganhamos a ação. Ele, o perito, estamos esperando o perito. Entendeu? O doutor Silvio vai ter, agora em agosto vai ter... Conseguiram a filmagem? Vai ter tudo, tem a filmagem, tem tudo, 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 Entendeu? Mas isso, uma da história, teve agora, recentemente, o filho da mãe, filho da mãe, do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, criou lá a Chacrinha, como é que é, André? Chacrinha? Podcast. O podcast lá, Chacrinha. Chacrinha, podcast. Não, não, Chacrinha quer dizer... André, meu filho está aqui. Eu sei, pô, o irmão da pau... André, ele está nervoso, né, André? Porra, o bichinho, meu irmão, ele está nervoso, meu irmão, vai ter um infarto aí, tu se segura aí. Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui para confundir, e para explicar, e para explicar, entendeu? Meu irmão, ele está nervoso, e o Leleco nervoso, meu irmão, eu vi o Leleco antigamente, aí, 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 quando ele batia lá na mesa, assim, porra, e os artistas que, porra, que pisavam na bola com ele, que marcavam de gravar, e... Tinha isso, tinha, né? Ô, meu irmão, o Leleco, o Leleco era na época dos diretores, meu irmão, do, 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 colocando um assunto, entendeu? Que o programa do papai não tinha preconceito, entendeu? De A, B ou C. Hoje em dia, na televisão, você só vê aqueles mesmos artistas cantar. É o que eu digo, e vou repetir, a televisão tecnologicamente avançou mil por cento, mas artisticamente caiu mil por cento, caiu mil por cento, na minha opinião, na minha opinião. Você entende? Que, pô, você dirigiu o Big Brother, você compra um programa lá de fora, pô, dá pra você, o cara, pô, adora o Boninho, adora o Boninho, mas, pô, o cara compra um programa lá de fora, dá pra você dirigir o programa, tá pronto, pô, o formatado. É o The Voice, é o The Voice, é o The Voice, é o The Voice, é o cantor mascarado do Roberto Carlos, foi o cantor mascarado do nosso programa, o Roberto Carlos. O papai coroou o Roberto Carlos, o rei da juventude brasileira. Agora, desses pessoas, então ele fazia o Amestre, que ele tinha um time de ouvido, que ele escutava, o cara, o divulgador da gravadora, ele levava o RP, ó, tem aqui a música aqui de trabalho, e escolhi essa música, ele bota aí pra tocar, aí ele botava pra tocar, não, essa não, eu quero essa, e ele acertava, que era impressionante. Aí veio, uma vez, nós estávamos em casa, quando a gente morava na Vila de Ipanema, quando a gente chega em casa, está lá, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria e Betânia, Gal Costa, Gal Costa, Moral e Moreira, tudo sujo, tudo imundo, com a queima de cabelo, todo, e o programa do papai era preto e branco, era preto e branco, mas era todo colorido, era um programa totalmente tropical. E o papai comprou a briga deles, comprou, gostou, entendeu? Aí, da maneira que ele coroou o Roberto Carlos, como o rei da juventude brasileira, coroou o Caetano Veloso, o rei da tropicália, você entende? Ele dava pedido, pedido pra todo mundo, ele que dava aqueles apelidos, ele que fazia tudo, tudo era da cabeça dele. O problema é o seguinte, eu dirigia o programa dele, durante esse tempo todo, dirigia, o programa do Chacrinha, não adiantava. Ah, você é o programa. É, o papai, ele falava, joga o bacalhão, você não tava com vontade de jogar o bacalhão, não joga, canta o Maria Sapatão aí, joga a farinha, joga, você não tava com vontade, era tudo criação dele na hora. Então, eu dirigia o programa por trás, entendeu? Tudo era comandado por mim, entendeu? Tudo era feito por mim, mas o Chacrinha era totalmente dirigível. E era a pessoa, por incrível que pareça, o Sérgio, era a pessoa, no palco você via aquele louco, acabava o programa, era outra pessoa, era tímido, pessoa tímida, 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 não gostava de sair. Aliás, ele não tinha nem tempo de sair, porque ele fazia, tinha uma época que ele fazia quatro programas, dois no Rio e dois em São Paulo. Além disso, fazia show, fazia rádio, escrevia para quase todos os jornais do Brasil. Você entendeu? Pô, fazia, inventou de gravar a marchinha, você vê, a capacidade dele, a visão dele lá na frente, há 35 anos atrás, 45, ele morreu, 37 anos atrás, ele inventou de gravar, ligou para o João Roberto Kelly, ô Kelly, vamos fazer uma música Maria, do sapatão, Maria sapatão, sapatão, e foi criticado na época. Hoje não passaria. Hoje agora, porra, hoje agora virou, agora todo mundo saiu do armário, acabou, saiu, está tudo liberado, é o que o time vai falar, liberou geral e acabou, mas foi criticado na época, e explodiu. E depois ele chegou para o Kelly, vamos fazer a música da Camisinha, quando veio o problema da Aids. O que o problema tem? Bota, meu amor, hoje está chovendo, não vai haver calor, bota a camisinha, bota, meu amor, hoje está chovendo, não vai haver calor. Tu acha que se eu fosse cantá-lo, já penso que eu seria buzinado? Tu acha que... Não sei, querido. Vamos ver. Vem meu amor, vem meu chuchô. Você está tocando no calouro? Os calouros... Vem bem pertinho, tem que gruglú. Calouro, eu adorava aqueles calouros, gente. Nós tínhamos que sol, Tinha um maestro que fazia inscrição Lá na produção do programa Alguém se acha feio Pergunto eu a você Alguém se acha feio Alguém se acha feio Você vai falar pro cara cantar mal? Não vai O maestro Aluí Infelizmente apareceu Fazia inscrição do programa E no sábado nós tivemos um ensaio O papai não participava E não queria ver o ensaio Chegava 3 horas da tarde quando acabava o ensaio Pra passar o som O som do programa Então quando o cara era buzinado O cara jogava a culpa em cima do maestro Que entrou fora do tom Queria dar porrada no maestro quando saísse lá fora Era a coisa mais engraçada Que tinha do mundo Eram os cantores Eles cantavam mal pra cacete As pessoas geralmente cantavam muito mal Mas a graça era essa Nós tínhamos o roteiro Eu fazia o roteiro na hora De acordo com o andamento do programa O programa era Sempre foi ao vivo Mas quando passou a ser gravado Nós gravávamos como se fosse ao vivo Começava na mesma hora que estava no ar Nas 3 horas da tarde Então esse bloco aqui não foi bem Então eu fazia tudo na hora A ficha mandava pra ele Trocava pra entender Então turbinava na hora as coisas Tudo espontâneo O programa era espontâneo O programa entrava no ar Você não achava que 5 minutos depois Você ia começar o programa Que era o azorra total Era coisa impressionante Era o circo Agora eu gostava Era dos concursos Concurso de narigudo Concurso de oligudo Concurso de semelhante O homem mais feio do Brasil O mais barrigudo O menor pinto Tinha um concurso de tudo Se você pegar O Sérgio Esses programas Que ainda estão na televisão Todos eles têm Um pedaço do programa do papai Concurso Tem concurso Tem Concurso Mulher dançando Tem mulher dançando Ele criou uma chacrétil Tem jurado Tem jurado Entendeu Então tudo tem Uma coisa do programa do chacrinha Bebe na fonte Na fonte Entendeu Com certeza Com certeza Você nunca foi processado Por exemplo O concurso do narigudo Ele pôs o narigudo Ficava puto Sei lá E porra Eu ganhei o concurso Nós fizemos o concurso Aí ele andava na rua Vai narigudo Que foi um reboliço total Quando a TV Globo Ainda era lá em cima Na Fomart Lá em cima Quem levasse o maior número De pulga De pulga De pulga De pulga De pulga Eles eram loucos Pulga 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 Aí foi a porrada de gente Com os copos cheios de pulga E não sei o que Aí o caralho Não sei o que Eu sei que conclusão Caiu lá O que levou o maior número De pulga E os caras puto Que perderam Jogaram aquela porra Abriram E pulgaram tudo O Roberto Marinho Ficou doido Ficou dois dias Sem ir lá na TV Qualquer senha do jornal O papai Trabalhou muitos anos Na Rádio Globo Era muito amigo Do doutor Roberto Marinho Muito amigo Do doutor Roberto Marinho Então a grande mágoa Que ele teve até hoje Foi ele não ter atendido O telefone do Roberto Marinho Quando ele teve O problema com o Boni Que era O Boni era muito amigo dele A segunda esposa dele A Laís Foi TVzinha Antes de ter a Chacrete Por isso é que veio Depois a Chacrete Que era tudo O teatro municipal Fazia a abertura E o encerramento Ele conheceu a Laís Casou com a Laís Mas quem casou com a Laís? Quem? Quem casou com a Laís? O Boni O Boni O Boni A segunda mulher dele É o Boni Entendeu? Então eles eram muito amigos Da mamãe e do papai E o Boni E o papai O papai Achou que o Boni Estava começando a se meter Aquele cara ascendente Aquele cara não sei o que Aquele cara não sei o que Aparece no filme isso? Aparece no filme? Aparece no filme Esse detalhe Ele fica chateado É, chateado Não sei o que Aí o Juca Sabe Foi fazer entrevista No programa Na quarta-feira Era discoteca E no domingo Era buzina do Chacria Que nessa época O Silvio Santos Era concessionário Entregava o programa Às oito horas da noite Com a buzina E na buzina Era calor Os jurados E levava sempre Uma personalidade Para fazer uma entrevista E calhou Que foi nessa época Foi o Juca Sabe O Juca Sabe Começou a meter o pau Nos diretores da televisão Aí eu estava na suíte Com o meu irmão O Jorge Aí o Boni ligou Pede o teu pai Para tirar o programa Fora do ar Acaba com o programa O papai foi lá Olha, boa noite Tchau Eu estou despedindo a vocês Que o motivo Força maior Deu boa noite Aí foi a gota d'água Tirou do ar Você tirou do ar Boa noite Acabou Mas qual foi A coisa Porque o Juca Sabe Começou a meter o pau Nos diretores da televisão O Juca Sabe Era meio doido Não é um talento Total daquele Doido Porra Entendeu Maluco beleza Aí o papai Já engrilado Com essas coisas Que vinham acontecendo E amigo dele A mulher dele Melhor amiga da mamãe Entendeu Aí tomou a decisão Vou sair da TV Globo Aí choveu Advogado Para tudo quanto é lado Querendo pegar a causa Que bolera Chacrinha Você acertou Na loteria esportiva Vai ganhar milhões Eu sei que no dia seguinte Foi na segunda-feira Eu morava na Avenida Atlântica Numa sala Estava o pessoal Da TV Tupia Numa sala Estava o pessoal Da TV Rio Numa sala Estava o pessoal Da TV Globo Renato Pacote Borjalo Pacote Borjalo Pessoal Entendeu Para tentar contornar Volta Lacerda Nessa época Lacerda 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 Era o diretor Mas não foi Não foi lá pra casa O Borjalo O Borjalo E o pacote Era assessor Direto do Boni Era os caras do Boni Entendeu Era elite Entendeu Então cada um Numa sala Negociando O papai não queria fazer Ele botou na cabeça Que ia sair E acabou Não queria ficar mais E aí Mas ele Aí Nisso O arrependimento Dele Que o doutor Roberto Marinho Ligou três vezes Lá pra casa E ele não atendeu O telefone Que ele sabe Se ele atende O telefone Ele não saia Ele não saia Da TV Globo Porque tinha o maior respeito Desde a de 57 Que ele foi Pra Rádio Globo Entendeu Ele era muito amigo Ele saia do jornal Depois de 64 Que ele lançou A TV Globo Então ele ficava Lá Com a gente E nós éramos pequenos A coisa que mais gostava No final do ano Ele fazia o Papai Noel Aí dava brinquedo A gente ia pra lá Ganhava brinquedo Ganhava tudo O Roberto Carlos Naquela época Ficava na escada O rei lá Pegou lá Uma mulher Na escada Que isso O Roberto Carlos Pegava as gatas Na escada Não O Roberto É o nosso rei Entendeu Tá vendo O Roberto O Roberto Roberto Era o rei Da escada Era o rei Da escada Mas ele pegava Em que degrau No quinto Esse aí Eu não sei Qual é o degrau O degrau Ele metia a bala E tudo O que acontece No degrau O melhor O cara Por isso é que ele é o rei Eu toda semana Eu falo com ele no telefone Ele ligava pra mamãe Até a mamãe Ter Ter Antes de ter O problema de ouvido De falar Ele ligava pra mamãe E falava com a mamãe O cara é reconhecido Demais Você vê Por isso é que ele é o rei Eu adoro Por isso é que ele é o rei Quantas pessoas Passaram pelo programa Ele lançou É isso Ele lançava Mas ficava Ele lançou muita gente Passava muita gente Pelo programa Certo Muitos ficaram os outros não É o que eu digo Você falou Tem quantos podcasts No ar hoje em dia Quantos podcasts 32 mil 32 mil Você daqui a um ano Você vai ver quantos podcasts Vai ficar Vai ficar os melhores Quantas atrizes Já fizeram sucesso Pediu uma novela só Que parou e ficou E morreu Sumiu Quantos cantores Fizeram sucesso Sumiram Ficou com sucesso E ficou Porque o difícil é manter É manter o sucesso Fica quem é bom É verdade Quem tem valor É verdade Entendeu Então o cara Seu mais reconhecido Por incrível que pareça É o Roberto Carlos É o Fábio Júnior A Wanderlé Eu não vou nem falar da Wanderlé Porque a Wanderlé é família Ficou 10 anos com o irmão Você ainda fala com a Wanderlé Você se encontra Toda semana Eu adoro Porque ela mora em São Paulo Eu adoro a Wanderlé A Wanderlé é um doce de figura Muito doce Eu tinha muita vontade Trazendo aqui no Papagão É incrível Eu não ia ter que vir no Rio Porque a Wanderlé Depois que ela se separou do Nanato Ficou 10 anos Abandonou a carreira dela Durante 2 anos Para fazer o Pananato Foi fazer o tratamento Lá em Los Angeles Com o médico brasileiro Entendeu Porque ele tinha muita complicação Clinicamente Fisicamente Então ele foi para lá Ela abandonou a carreira Alugaram a casa para ele Que tinha 2 andares Botaram o elevador para ele subir Que ele não ficou paraplégico Depois do acidente Ela continuou casada com ele? Continuou casada com ele Casada Ela que foi o braço Ela que foi a força Que ele tinha De vida Foi a Wanderlé Mas eles ficaram Depois que eles se separaram Eles ficaram super amigos Todas as vezes Ela casou com Gilberto Gilmour Depois casou com Lalo Que teve 2 filhos com Lalo Ela teve um filhinho Ela perdeu um filhinho Na piscina também Puxa filha O problema na piscina também O problema dela O problema do Nanato Foi na piscina Eu soube Você entendeu Foi na piscina Ele foi dar um mergulho E bateu com a cabeça Pô A cada banheira Ele foi Foi na piscina A divisão a piscina Não foi isso? O Verão tinha Convidou para passar O final de semana Na época dos finados mesmo É Passar o final de semana O papai não parava Ele não parava Era uma máquina Sim, sim Ele nunca viajou fora Ele só viajou fora do Brasil Uma vez Olha só Uma vez Que o Boni Deu 6 passagens Foi Uma semana Ficamos 3 dias Em Portugal E 4 dias em Paris Por isso que ele deu a passagem Ficou uma semana Ele queria trabalhar Acordava 6 horas da manhã Ele já ia para o escritório E começava a escrever Aqui Escrever ali Escrever aqui Escrever ali Era uma máquina de trabalho O homem só pensava em trabalho 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 É por isso que ele inventou A marchinha de carnaval Com o Kelly Que nas férias de janeiro Ele para se ocupar É o que você falou Ele não entrou no estúdio lá Cantando o Maria Sapatão Eu fazia o povo na TV Depois ele invadia o bagulho Maria Sapatão Do meio do povo na TV Do Hilton Sapatão É a maneira dele De ir para a rádio Ir para a televisão E não ficar parado Ligava para o Silvio Santos Ligava para o Raul Gil Ligava para não sei o que Para ir para não ficar parado Você entendeu? Me mata uma curiosidade aqui O Chacrinha Quem começou com o programa De auditório primeiro Foi o Silvio Santos Ou foi o Chacrinha? Você lembra disso? Porque o Silvio Santos Fazia o... O papai começou em 57 Na televisão Em 57? Em 57 O Silvio começou o quê? Aí eu não me lembro Porque o Silvio... Eu não me lembro Eu me lembro Porque há muitos anos atrás O Silvio Santos Tinha um programa de trabalho O Silvio Santos diferente Que o Zé Fernandes Era jurado Foi jurado do programa Do Silvio Santos Foi jurado do nosso programa Ah, também foi? Foi também Foi jurado do nosso programa O Zé Fernandes O Sérgio Sérgio Pedro de Lara Pedro de Lara Pedro de Lara Quem lançou? Era Cid Almeida Era Cid Almeida Foi o primeiro... O Pedro de Lara Foi o primeiro nosso Depois foi o possível O Elk também O Elk Maravilha Foi a invenção dele Botou o Elk Maravilha Foi aquela maravilha Foi o primeiro programa Acabei de ser Ele conheceu Não sei aonde aí Botou o Elk Maravilha E o cara explodiu Você entendeu Então ele tinha uma visão Foi feito uma artista Feita por ele Então a gente fazia Uma mescla no jurado A televisão nunca mais vai conseguir Fazer uma chacrinha Querido, o que eu digo A televisão hoje em dia O que eu digo Não é para criticar a televisão É o que eu falei Que tecnologicamente Ela está mil por cento Mas artisticamente Acabou Você não tem mais um musical Você não tem mais um humorismo Você não tem um programa Cadê os diretores Cadê os produtores Os roteiristas Que não tem Você tem agora Dez horas da noite É para fazer comida Mister Chef Master Chef Fazer comida Dez horas da noite Coisa que a Edna Salva G Às oito horas da manhã Na Bandeirante Há quarenta anos atrás Fazia comida Edna Salva G Pera aí Fazer comida Pera aí Não existe isso Mas é uma febre É uma febre Mas porra Virou Mas vai acabar Vai acabar Vai acabar Falta de talento Master Chef Vários outros Mister Chef Vários Aí tem Porra Aí vai É o que digo Na TV nada se cria Tudo se copia É a grande frase Dele Tudo é copiado Teve o BBB Ela recorre Fez a Fazenda Que é igual Teve isso aqui Outro faz tudo igual É o que eu te falei O podcast está na moda O meu programa Que eu faço Deliz dela Há trinta e três anos Eu com a Letícia Com a nossa querida Letícia Levi Entendeu Eles começaram a copiar A fórmula do meu programa Que eu fui presidente Da TVE em 1990 Você entendeu Eu fui presidente Então quando eu cheguei Na TVE Sérgio Peguei A grade Da TVE O programa chefe Da TVE Era o Sem Censura Sem Censura Da TVE Então lá tinha um complô Terrível Terrível E a única filiada Que não fazia parte Que era a Fundação Roquete Pinto Sim Que das TVE todas Era a TV Cultura de São Paulo Cultura de São Paulo Cultura de São Paulo Que era a mesma Cultura de São Paulo Então quando eu peguei Assumi a presidência Chamei lá o pessoal Vi a grade Só tem programa Da TV Cultura Daqui E a TVE Era aquela época Não tinha dinheiro nenhum Você tinha que usar Inteligência Criatividade Entendeu Para poder criar programas Comecei a criar programas Eu liguei para o cara Lá O diretor da TV Cultura Lá de São Paulo De São Paulo Falei Pô bicho Pô Eu estou assumindo aqui Porra Eu queria que você passasse O Sem Censura Em São Paulo Ah Mas não vou passar Ah Você não vai passar Então tá bom No dia seguinte Tirei tudo dele fora do ar Acabou Acabou Agora E nessa época Você vê E nessa época O único programa Que eu deixei no ar Que eles tinham acabado De lançar Foi o Serginho Grosman Olha só O Serginho Grosman Deve a mim Entendeu Eu acho que De vez em quando Ele manda um abraço Para mim Deve a mim Que eu deixei ele no ar Às 8 horas da noite O único programa Da TV Cultura Que eu deixei Que eu gostei Do programa dele E deixei no ar O resto eu tirei tudo E comecei a criar A TV Tem um arquivo Agora A TV Brasil Tem um arquivo Agora pode Agora pode ter anúncio Pode ter tudo A cara não tinha nada Você tinha que usar A criatividade Eu assistia a Daniel Azul Lá Eu achei que tinha Tinha umas coisas assim A criatividade Então pô Então eu mudei tudo Mudei o Ser Censura Tudo Troquei Troquei Os debatedores Troquei os apresentadores Troquei tudo Fez um movimento Na TVE E a TVE Pô Cresceu de uma tal forma Aí foi que eu lancei O meu programa Os deles e delas Está há 33 anos no ar Caramba Aí começaram a imitar O meu programa Meu programa Você entende? Meu programa O formato do meu programa Entendeu? Os picareta aí Que só tem picareta aí Tudo imitador Entendeu? Os picareta Então o meu programa Ele está nervoso Ele fala Ele não tem papo analisado Ele fala Os picareta mesmo Os picareta aí Que falem aí Que imitam Entendeu? Como imitam você? Como imitam você? Gluglu 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 Porra Ai 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 Gluglu Mas o teu pai falava Nada se cria Tudo se copia Mas é isso Copia Tudo isso Então eu estou Ano passado Eu resolvi sair Entendeu? Eu fiquei Eu comecei da CNT Fui para a Record Voltei para a CNT Fui diretor Além do teu programa Fui diretor da CNT Aqui no Rio Lá com os martinezes? Os martinezes Os caras 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 Certo Aí pô Adoro o caras Aí pô Fui Fui para a Bandeirante Fui para a CNT Fui para a Record Fiquei dois anos na Record Voltei para a CNT Fui para a Bandeirante Aí voltei de novo Para a Bandeirante Você entende? Porra Aí eu resolvi ano passado Porra Esse negócio de trazer De trazer Tirar o cara de casa E estava E é o que eu estou dizendo Todo mundo imitando O formato do meu programa Era o entrevistado Era o convidado Era você E você tinha o direito De levar Quatro entrevistadores Para fazer pergunta a você E eu dividia Sempre o programa Com o apresentador Ou a apresentadora Mas geralmente Era a mulher É eu e a mulher Hoje é a Letícia Elevi Que faz comigo o programa Você entende? Mandar um beijo para ela Que ela está fazendo Maravilhoso beijo Um beijo para a Letícia É daquele canal Como é o nome do canal? Então eu fui para a TV Max É a TV Max A TV Max A TV Max só passava Só passava Só passava comercial E show É verdade Passava comercial e show Aí eu descobri a TV Max E vou para a TV Max Sim Você entendeu? Eu não Por causa das águas Eu não sei se eu sou Pequente Eu não sou Pé frio Eu sou pequente Que o que tem de programa Hoje na TV Max Programa de rádio Até transmitido Transmite a rádio Tupi O pessoal agora Se realiza Graças a Deus Muito bem de vida Entendeu? Muito bem de vida Você entende? Querem comprar Uma parte da TV Max Então eu dei um Um upgrade lá Todo domingo Às 23 horas E a gente reprisa Todas as quartas-feiras Às 23 horas E eu faço online Online Não é o podcast Você está aqui E a pessoa está em casa Você está aqui E está em casa Eu não tiro a pessoa Do trabalho Não tiro a pessoa Do trabalho E liga o zoom dele lá A gente dá de casa Eu crio Um estúdiozinho Um formato de estúdiozinho Um equipamento Da fita amarela Que é um espetáculo De produtora Leva o teleponto Leva o grua Leva carrinho Leva três câmeras Uma coisa espetacular Eu entrego o programa Prontinho Prontinho Manda para a televisão Já montado o programa Com os breaks comerciais Com os breaks e tudo Então daqui a pouco Vou querer imitar também O que eu falo Vou querer imitar Porque é difícil Vocês fazem podcast Você falou que já trouxe Fulano 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 Você deve ter uma dificuldade De tirar a pessoa Sim, sim, sim Sempre é uma logística Aqui da Barra da Tichuca Eu moro por acaso Eu moro a 50 metros Aqui onde nós estamos Mas para a pessoa vir aqui Você entendeu? É um sacrifício É uma logística Você tem que ir Lá a cada pessoa Nós temos toda a estrutura Temos Nós temos helicópteros Nós temos manchas Nós temos avião Nós temos vão Nós temos até mula Mula Cavalo Manca Tem canoa Tem canoa Bicicleta Motocicleta Nós estamos ao vivo aqui Sabe o que é o que é o que é o que é? Olha o seguinte Já ouviu? Nós são nove horas e caramba Porra, nove horas São vinte para as dez Aqui, ó Nós estamos ao vivo aqui Tem muita gente falando muitas coisas aqui Porrada de pergunta maluca aqui Pode falar Pode fazer as perguntas aqui? Pode ir Não tem medo, não? Pode ir Eu quero fazer Eu quero falar mais coisa ainda Eu quero falar mais coisa ainda Sérgio Anísio, quantas chacretes você já ficou, Lelé? O Sérgio... Aqui não adianta mentir, não, Lelé, porque eu sei da tua vida. Eu sou casado... Já pegou um monte de chacretes que eu sei. Eu fico casado há 48 anos. 48 anos. Cinco filhos e teve dois netos. Não interessa que você tenha cinco filhos. Quasei da chacretes. Passaram, passaram. Tá vendo como é que é? Esses anos todos. Ah, não pegou nenhuma chacretes. Esses anos todos. Tu é um santo, né? Não pegou nenhuma chacretes. Quais chacretes você já chegou? Foi eu que selecionava chacretes. Então, porra! De vez em quando eu tinha que... Bom, agora ficou complicado. Querido, de vez em quando eu tinha que ir por sacrifício. Mania, você tá ouvindo aí? Eu tinha que ir por sacrifício. Mas eu tô há 48, bem casado. Muito bem. Muito bem casado. Porra, falei... Quando eu cheguei pra ela, ó, da minha casa eu não saio. Se você quiser sair, eu saio. Mas não largo você. Meu filho tá rindo ali, Lelé. Teu filho tá rindo ali, Lelé. Tá rindo. Tá vermelho. Tá rindo assim, Lelé. Agora, você sabe quantas chacretes... Não pegou nenhuma chacretes. Você entendeu? Vai fazer. Falava que seu pai cuidava muito da chacretes. Não podiam os artistas chegarem perto. Ele não deixava, ele pegava. Ele cuidava. Ele cuidava. Ele sabia da importância que a chacretes fazia no programa. Sim. Você entendeu? Que naquela época, ele foi preso. Ele foi preso. O quê? Preso. Ah, é? Por quê? O papai foi preso. Ah, por quê? Porque o papai foi o cara mais vigiado. Ele fazia o programa com dois sensores. Ah, assim, eu vi no filme. Durante esses anos todos. E uma vez, na bandeirante, tipo... Eles se esmaram com... Porque hoje as mulheres dançam nua na televisão. É homem com homem junto. É mulher com mulher junto. E dançam nua na televisão. Ela usava o maior e bota. É. E tinha umas que gostavam de cavar o maior para ficar mais gostosa. Aquelas coisas, entendeu? Favoreceu o corpo, né? De repente. Aí, não, estava na bandeirante e entrou a censora, duas censoras lá. Faltando dez minutos para começar o programa. A cara foi lá no camarim e veio a chacretes. Aí, porra, dessa roupa não vai entrar, não sei o quê. Ele mandou as duas censoras para aquele lugar. Quando terminou o programa, tinham dez agentes da Polícia Federal. Ah, eu soube deus. Dez agentes da Polícia Federal. E foi parar na Polícia Federal. Nossa. Ele foi fechado. Ficamos lá. Doutor Olavo Drummond, que era o Toninho Drummond, que foi diretor da TV. Ele foi prefeito de Araxá. O Toninho Drummond, que era o bom, o maior advogado. Era advogado dele. Pai do Olavinho. Pai do Olavinho. Pai do Olavinho. Pai do Olavinho. Entendeu? O Olavo lá de Araxá. O Toninho Drummond era diretor da TV Globo. Então foi lá, seis horas da manhã conseguimos, soltaram a gente, televisão, tudo, para todo lugar, não sei o quê, não sei o quê lá. E nós tínhamos uma jurada, Consuelo Bradara, que era uma jornalista muito influente em Brasília. Muito influente em Brasília. Politicamente, e era uma puta jornalista. Já tinha a coluna. Sacrinha, se eu conseguir marcar com o presidente Figueiredo, uma audiência, presidente Figueiredo, uma audiência, com você, você vai, vou, na hora, na hora eu vou. Conclusão, para resumir, marcou, marcou, a gente primeiro passamos no governador na época, não sei o nome, passamos no palácio do governador, que queria conhecer o Sacrinha. E a nossa audiência era de cinco às cinco e quinze na Granja do Torto. Ora, pergunta como é que terminou isso? Em festa, né? Tomando um isquinho, não? Sabe que horas nós saímos de lá? O presidente, o uísque, o papai uísque, eu no uísque, o presidente tirou o paletó, tirou o sapato, tirou a gravata. Aí, você imagina, a dona Dulce, dona Dulce lá, e o gacete. Aí, o papai, pô, lembrou a ele, pô, presidente, pô, eu tenho que estar no Rio, eu tenho programa, pô. Aí, ligou para a base aérea, para a base aérea, perguntar qual é o último voo, o último voo, o último voo que tinha. Tinha um voo da meia-noite da VASP, naquela época, a VASP, que estava lotado. Ele falou, não me interessa, eles têm que embarcar, eles têm que embarcar. Alguns, nós fomos na cabine do avião. E eles saíram lá, um dando tapa nas costas do outro, você é do cacete, você é do caralho, você não sei o quê. Olha, a partir de hoje, Xacria, qualquer problema que fizerem com você, mexerem com você, você pode me ligar. Você pode, nunca mais sumiu, acabou, fugiu todo mundo, fugiu todo mundo, fugiu todo mundo, graças a Deus. Escuta aí, escuta aí o Eletro, aqui. Alô, alô, malandro. O bagulho aqui, está esquisito. Está esquisito? As perguntas que ele faz, pô, minha mulher está assistindo o programa. Não tem nada com isso aqui, o pessoal pergunta. É o pessoal que está falando aqui. Vai falando. Está perguntando se o Xacrinha jogou um iê-iê, não é o que maravilha. Não, não, não. A gente está vendo, vamos conferir. Vamos conferir, vamos conferir. Espera aí, espera aí, teve uma época. O Xacrinha jogou um iê-iê. Não, não é o que não, não é o que não. Teve, teve uma época. Ah, foi na Carmen Miranda. Não, 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 não. Foi, espera aí, teve uma época que saiu na primeira página do dia, Xacrinha deu um apartamento. Clara Nunes. Clara Nunes. Para a Clara Nunes. Papai adorava, a Clara Nunes lançou a Clara Nunes, entendeu? Adorava a Clara Nunes, tinha um carinho por ela especial. O papai não tinha um tostão, não tinha talão de cheque, não tinha nada. Como é que ele ia dar um apartamento? Só o Silvernão da Casa da Banha deu o dinheiro para ele comprar um apartamento para a Clara Nunes, que eu não sei. Ele não podia sair na rua. É igual o Roberto, ele não podia. O Roberto, o cara não sai na rua. Ele não podia sair na rua. É verdade, eu sei. Você entendeu? Ele não podia sair na rua. As poucas vezes que saía, ele ia da igreja de São Jorge, lá no... Tinha um árabe, lá comia um árabe ali no Campo de Santana. Ele não podia sair na rua. Inventaram essa história com aquela... Eu não sei como é que eu vou saber. Se ele teve um caso com ela, deu umas bimbadas nela, se deu umas bimbadinhas nela, eu não sei. Eu não estava presente, pô. Como é que eu vou saber? É verdade que quando ele dava uma bimbada, ele levava a buzina, eu fazia fom, fom. Não, não, se fosse, se fosse, se fosse, se fosse, se fosse, se fosse, se fosse uma merda e ele, ó, vira, vira a mascota e ir embora, entendeu? Deixa eu achar aqui, ó, aí ele aqui, ó, aí ele aqui. Agora vem cá, o Delé. Peraí, deixa eu te falar, deixa eu mostrar aqui. Nós fizemos três livros da vida dele. Esse aqui foi lançado em 1970 pelo Peste do Abaral, que foi um dos fundadores da TVI. Entendeu? Esse foi feito, quem não consigo, bonica, se tudo brinca, para a editora Globo. Caramba. Você entende? E esse foi um, eu só tenho esses três, não tem mais ninguém, sumiu tudo, eu fui dando. E esse último aqui foi feito para a editora Leia, Chacrinha, não sei o quê, que a editora Leia faliu. A biografia. A biografia dele. E esses três, esses três coisas. Então eu queria mostrar também aqui, rapidamente, rapidamente, antes que você passa mais perguntas aí. Olha, tem a pessoa que está ligando aqui. Ligando aí, é a dona Mania? Não, 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 não. Fala. Fala. Fala, irmão. É o Hit. Alô, Magu. É o Hit, é o Hit. É o Hit, é o Hit. É o Hit. Fala, Hit. Hein? Estou com o Daniel, quando você está assistindo. Ah, sei. Ah, mas se é o Hit, eu tenho que falar com ele. É, o Hit. Eu vou mandar um recado para ele. O Hit, porra. Peraí. Fala, Hit. Hein? Tem um recado para ele. Eu vou perguntar por que você nunca mais cantou no programa, né? Vou explicar. Porra. Vou explicar. Não sei se eu pergunto. Vou explicar, vou explicar. Hit, ele falou que vai explicar. Agora, ele vai saber a verdade. E o Besson está perguntando aqui. Fica no bagulho. O Besson também está perguntando o que é que houve do Hit. O problema é o seguinte. Fica ligado. Um beijo, Hit. Bebe. Porra. Eu vou te falar. O Hit foi barrado no programa. Ele falou. O papai, a Casa da Banha, criou o Projeto CB, que fazia no interior aqui do Rio um Projeto CB com show de graça. Sim. Entendeu? A gente levava três a quatro artistas para cantar, em chacrete, de graça, aqui pelo interior aqui do Rio. Sim. Cantou. Os melhores artistas cantavam. A caravana do Chacrinha. Não era caravana? Imagina, era o Projeto CB. Projeto CB. É muito mais você. Certo. Aí, eu liguei para o Hit para convidar ele, porque ele fazia uma vez por mês esse projeto, esse show, aí pelo interior aqui do Rio. Aí, eu liguei para o Hit. Hit, porra, eu queria convidar você. A gente vai fazer, lá não sei onde, não sei qual era a cidade, qual é a cidade que você vai fazer. Entendeu? Para você participar. Ele falou, mas quem é que vai? Ah, vai fulano, fulano. Ah, se for, eu canto lá se eu for sozinho. Eu virei para ele e falei o seguinte. Hit, você vai me perdoar? Mas, a partir de hoje, você não vai cantar mais no programa do Chacrinha. Porque no programa do Chacrinha, você não canta sozinho. Cantam 20 pessoas. E nunca mais ele cantou. Nunca mais ele cantou. Nunca mais ele cantou. É como teve um episódio desse filho da puta, desse filho da puta, me desculpe, desse Dinho do Capital Inicial, que fica falando para todo mundo, Dinho do Capital Inicial, que tinha jabá no programa do papai, que o papai fazia toda semana nos clubes aí do interior, a festa, fazia show, entendeu? E levava oito, dez artistas. Era um tipo de uma permuta. Sim, sim. Ele levava o cara no programa e tinha o Tomalada Ká. Hoje o que mais eu tenho é o Tomalada Ká, principalmente na Brasília. Todo mundo falava que ia feliz. Biafra falou que ia feliz. Porra, rezava para isso. Eu rezava para ir à caravana. E ele foi falar que tinha jabá, esse filho da puta do Dinho. Quem? O Dinho do Capital Inicial. Entendeu? O cara veio um dia e falou, olha, isso é da minha cara. Entendeu? Tu não gosta do Capital Inicial? Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. É uma coisa que você perguntava. Você gosta do Roberto Dinamite? Eu gosto. Gosta do Roberto Dinamite? Gosto. Gosto. Como jogador. Foi maravilhoso. Foi espetacular. Mas como presidente, foi o pior presidente que nós tivemos. Eu falo hoje em dia o seguinte. O Roberto Dinamite te namitou. O outro que é o Alexandre Campello explodiu. E o Jorge Salvador agora vai acabar. Porque eu sou conselheiro do Vasco. Eu sou Eurico Miranda. O Eurico Miranda, falavam dele, mas todo mundo respeitava o Eurico Miranda. Ele foi candidato a deputado federal, eu sou candidato a deputado federal pelo Vasco da Gama. E não tinha bronca com ele. Não tinha bronca. Entendeu? Com ele. Ninguém se metia com ele. Entendeu? Ele podia ser o que for. Ele tinha as coisas dele, mas foi um dos melhores presidente. Quando foi ao Agartino, teve o Manuel Jaquim Lopes, Reinaldo Reis e outros mais lá. Aí veio o Salgado, um cara que eu conheço há 40 anos, que quem representou? O Eurico Miranda foi o Jorge Salgado. A primeira vez. Levou na ativa, firma financeira, ativa, corredora. Está milionário, milionário. Entendeu? E prestou dinheiro para o Vasco. E eu sempre almoçava com ele, porque você não vai ser candidato a presidente do Vasco. Ô, Leleco. Não. Voltando, voltando. Então, ele apresentou o Eurico. O Eurico foi se candidatar a presidente do Vasco. Nessa época. A primeira vez que ele foi se candidatar contra o Agartino. O Calçada. Nossa, o querido, o saudoso Calçada maravilhosa. Dona Marlene está nos escutando. Um beijão para a senhora. E perdeu. Aí, eles se juntaram e o Eurico tomou conta do Vasco. Tomou conta. O Calçada, o cara sensível, calmo, sereno. E o Eurico tinha aquela explosão. Aquela explosão. Entende? Então, é o que eu falo. É o que eu digo. O dinamite, você fala... O que se fala é rachadinha. Você ouviu falar em rachadinha agora, né? Rachadinha. Agora, agora, né? Então, eu vou te falar agora, pela primeira vez aqui, para os teus telespectadores, pessoas que estão assistindo aqui. Bomba! Bomba! É bomba séria mesmo. Bomba séria mesmo. É para eles tomarem vergonha na cara, esses filhos da mãe que estão lá no Vasco. Entendeu? O papai tinha a buzina e a discoteca. E na buzina, toda semana, ele dava... O Sérgio Moraes, que era repórter da Rádio Globo, esportivo, levava o craque da rodada. Levava e gava o troféu. E eu conheci o Roberto aí, nessa época. E o Roberto, porra, realmente, não tira o mérito como jogador. Craque do Vasco, né? Como jogador, não tira os méritos como jogador. Fez 800 gols no Vasco. Sim, sim. Um ídolo do Vasco. Não tira os méritos. Não tira os méritos. Não tira os méritos. Então, aí eu liguei para o Roberto. Um dia, eu tinha um rapaz que trabalhava na produção, o Manelzinho. Roberto, você não tem um emprego lá para o Manelzinho trabalhar no seu gabinete? Arranjou um emprego, ele, de 2 mil reais. 2 mil reais. Se pegava no final do mês, ele devolvia 1.500 reais por aquela época. A rachadinha está vendo agora. Tem mais de 35 anos. Devolvia 1.500 reais e ficava com 500 reais. Fora que ele era fiscal, porque geralmente o deputado, um deputado estadual, tem a sua zona, o seu bairro, que ele é fiscal daquela zona. Fora o que ele arrochava, os lojistas, os comerciantes da área. Era um safado. Safado. Eu estava no Vasco, entendeu? Ele foi posto, o Eurico foi lá botando na tribuna de honra do Vasco. Entende que eu sou conselheiro, até eu sou com o Eurico, eu fui sempre conselheiro e fui com o Salgado. Entende? E aí ele botou o Roberto de Nietzsche para fora da tribuna de honra. Sai daqui, ele está aqui. Ele acabou com o Vasco, ele acabou com a piscina, acabou com a cadetrena, acabou com a quadra, acabou com a água. Devia. Ficou na mão de achiota, ficou na mão de empresário. Como o Campello ficou também. E o Salgado, porra, que era meu amigo, porra. O cara que saiu do dinheiro, não precisa, emprestou dinheiro para o Vasco. Primeira coisa foi fazer essas 777, já me chamaram 500 vezes para ser candidato a presidente do Vasco. Agora que eu não vou mesmo. Porque o clube... Tu não seria presidente do Vasco? O clube que tem, sabe? O clube... Eu não sou muito amigo do caso Augusto Montenegro. Eu entrevistei ele outro dia. E o Montenegro explicou... Do IBOB, que era o presidente do IBOB? É, o nosso querido caso Augusto Montenegro, está em alta aí, o Botafogo está em alta aí. Boa praça, praça. O Vasco está lá em primeiro e o Vasco está em último. É a única... Aí o Montenegro me explicou agora como é que é esse negócio da SAF. O Botafogo tem... O João Texas tem 90%, nós temos 10%. Então, no futebol, a gente não manda. A gente manda no bola de goa, de cuspe a distância, na amarelinha, no remo, no basquete. Mas no futebol, a gente não tem nada a ver. Eles mandam. Então, criaram agora essa tal da SAF, que, porra, muitos clubes estão aderindo à SAF. Só que essa SAF, eles fizeram essa SAF e o Salgado só abriu para 30 pessoas dentro do clube, essa SAF. Botou, olha lá, como vice-presidente, botou uns caras lá que não sabem quem é. Eu não sei o que é, esses grandes beneméritos que tem lá no Vasco não fazem nada lá, entendeu? Não fazem, não tomam atitude nenhuma, entendeu? Por isso que eu não vou lá. Eu faço isso. Ontem mesmo teve uma reunião, eu entrei lá e eu não vou lá ao vivo ali na sede de Nauta da Lagoa. Se eu vou, eu vou esculhambar, acabar com o Salgado, acabar com todos eles. Aí, uma vez, o Salgado perguntou. Salgado, por que você não se candidata? Quando eu era que eu estava lá no Vasco, por que você não se candidata? Vou falar isso aqui, Salgado. Para você ouvir e para o Vasco cair e ouvir, entendeu? O que vocês estão fazendo com o Vasco é crime, porra. Com esse homem aqui, o Vasco deve a 25 milhões de torcedores graças a esse homem aqui, que durante todos, há 40 anos atrás, ele se vestia de Vasco, a chacrete de Vasco, ele falava do Vasco. O Flamengo, o pior time que tem, o time é o Vasco da Gama. Deve a ter 25 milhões, 80% da torcida do Vasco se deve a esse homem aqui, seu Salgado. Você sabe disso. E o Oricos dava valor a isso. Sabia o valor que tinha o nosso velho guerreiro. Entende? Então, voltando... O Salgado hoje é o presidente? É o presidente. Então, o que eu estava falando do Salgado... Você estava falando que o Salgado estava muito salgado, sacou? Estava salgado, não, mas estava doce. Tu está nervoso, Leleco. Não, não estou nervoso, não. Nós viemos aqui para confundir ou para explicar. Eu vim aqui para explicar. Você está nervoso, Leleco. Mas ele veio para explicar o que acontece. Mas eu tenho que falar a verdade. Relaxa, Leleco. O Vasco da Gama... Porra, o... Me diz uma coisa. É, Vasco. Aí ele fez esse negócio, porra. E acabou com o Vasco. Acabou. Está numa fase péssima, né? Um moço, há uns anos atrás, eu perguntei para ele. Salgado, por que você não se candidata a presidente do Vasco? Ele, Leleco, vou te ser sincero, porque eu era muito amigo dele. Vou te ser sincero. Enquanto o Eurico estiver lá, eu não posso ser candidato. Mas por que, Salgado? Porque eu tenho um problema federal, federal, na Receita Federal, e a única pessoa que sabe disso é o Eurico. Se eu me candidatar a presidente do Vasco, ele vai botar a boca do Dr. Boni e vai acabar com a minha corretora, vai acabar com a minha vida. Estou revelando isso pela primeira vez. Caramba. Você entendeu? Então, foi a maior decepção. Dois meses antes, amigo do Marcos Braz e da minha filha Ana Paula. Dois meses antes, o Salgado me liga. O Salgado me liga. Leleco, porra, eu queria que você marcasse o almoço. Eu, você e o Marcos Braz. Marcos Braz é o vice-presidente do Flamengo. Vice-presidente do Flamengo. Que casou com a filha dele. Olha que destino, hein? Olha que destino cruel. Olha como é que o mundo é cruel. É que a merda que botar. Como é que você vai deixar o casamento desse aí? E o pai dele é Vascaim doente. Vascaim doente do Marcos Braz. O Dr. Mário. Aí nós chegamos ao acordo. Dr. Mário, vamos fazer o seguinte. Na pessoa jurídica, não vamos ser Marcos Braz. Não vamos ser Flamengo. Se você é Marcos Braz, eu quero a alegria da minha filha. Minha filha teve o problema que o Dr. Paulo Nemar, esse gênio da neurocirurgião que eu entrevistei, amigo de infância, salvou a vida da minha filha. Salvou a vida da minha filha. Você, porra, eu devo... Eu acompanhei a parada. Você acompanhou a parada. O Dr. Paulo Nemar é o papa, bicho. De cinco anos atrás. E foi amigo de infância nossa. O papai era hipocondria, ligava para o pai dele, essas coisas todas. Certo? Então, ele falou que não podia ser candidato, porque o Eurico estava lá. O Eurico morreu e ele foi ser candidato. Aí chamou o Marcos. Nós fomos almoçar. Aí pedi conselho para o Marcos. Entendeu? Aí botou a porra do Osório como vice-presidente, que nunca foi a São Januário. Só tem estranho naquela merda lá. Só incompetente, só. Aí o Marcos falou assim. O Salgado, a primeira coisa que você tem que fazer é semana que vem tu pega o avião. Vai no presidente do Barcelona, vai na Espanha e vai em Portugal, no presidente do Porto. Quem falou? O Marcos Braz para ele. O Marcos Braz para ele. Um dos conselhos que ele deu para ele. Não é conselho. Conversando. Entendeu? Conversando. Para mostrar que ele tinha prestígio internacional. Que ele era um cara só do mercado financeiro. Que ele tinha prestígio internacional. E os picareta lá, aquele que ia ser presidente lá, com as merdas lá. O Salgado foi lá. Foi, pegou, na semana seguinte, foi, tirou uma foto com o presidente do Barcelona, lá no Camp Nou. E foi a Portugal, no Porto, tirou uma foto para dar prestígio. Para dar uma moral. Dar uma moral. É o marketing pessoal. E lá, e lá na Coreia do Sul, com o King John Ping, com o Klein, aí tirou uma foto com ele lá, com os canhões. Maravilhoso. Maravilhoso. Lelé, com o Xi Jinping lá no China. O Xi Jinping lá no outro lado, lá na Coreia do Norte. Não, eu sei. O Poutinho da Rússia. O Poutinho da Rússia, né? Isso é maravilhoso. O grupo... O grupo Jorge, o cara lá de tirar foto. O Xing Chong. Então, foi uma decepção para mim, pô. Eu fui lá gravar um programa no Vasco, eles têm a KTV. Fui gravar o meu programa lá, entrevistar ele. Porra, e aí fez essa merda toda, pô. A primeira coisa que eles fizeram, que entrou a 777, foi vender o melhor jogador do Vasco, o Andrei. Então, não precisava da 777. Venderam por 200 milhões, pô. E cadê o dinheiro? Estão devendo. Dizem que a 777 tem três times lá, que é da terceira, da quarta divisão, lá não sei de onde. E não sei. Então, é isso. Tandarão, vamos falar disso tudo, que é melhor. Tu gosta mais do Edmundo ou do Romário, quando foi do Vasco? O quê? Tu gosta mais do Edmundo ou do Romário, quando foi do Vasco, lá? Porque os dois foram do Vasco e eram um craque, né, meu irmão? Craque, eu tenho o Romário, porra. O Romário, você não pode falar contra o Romário, né? O jogador que ele foi. São dois craques, né? Mas qual você acha que fez mais pelo Vasco ali? O Romário. O Romário. O Romário. O Romário vestiu mais a camisa do Vasco que o Edmundo. O Edmundo fala muito, entendeu? Mas não vestiu a camisa que vestiu o Romário. Tanto que está a estátua dele lá no Vasco, lá. E ele cismou de fazer a estátua do Roberto Anísio, por quê? O Pelé morreu. Pelé morreu. Eu tenho vídeo aqui, gravado aqui. Pelé morreu declarando... Pelé, qual é o seu time? Vasco da Gama, com a camisa do Vasco. Jogou três jogos pelo Vasco, com a camisa do Vasco. Por acaso, ganhou do Flamengo, jogando pelo Vasco, nessa época. Entendeu? E eles foram incapazes, esses filhos da mãe, de fazer uma homenagem. O mundo inteiro fez uma homenagem para o Pelé. O mundo inteiro homenageia o Pelé, como eu estou homenageando até hoje, aqui no Brasil, quando chega a dez minutos, o momento dez. O momento dez do Pelé. E o Vasco não fez. Foi incapaz de fazer. E foi fazer homenagem para o Roberto Dinamite, esse desgraçado, esse Roberto Dinamite. Que Deus o tenha lá dentro. Você foi um artineiro, mas você foi um ladrão. Você roubou o Vasco da Gama, porra. Acabou. Vamos mudar, Matiasso. Vamos voltar para a TV. Vamos voltar para a TV. Tem mais perguntas de chacrete aí, não. A maninha vai dar porrada em você. Vai dar porrada em você. O Leandro Soares está falando aqui, porra. Tu está falando do meu querido Roberto Dinamite, ele não pode nem se defender. Aí o pessoal fica porra. Não, meu querido, mas não é que ele se defender, eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Eu não estou aqui para mentir. Entendeu? Ele acabou com o Vasco da Gama, ele sabe disso. Ele acabou com a piscina, acabou com o campo de tênis, acabou com o ginásio, acabou com a água, ficou devendo a esses mercenários, desses empresários todos. Pegava dinheiro a agiota, pegava dinheiro a tudo. Entendeu? O que mais? Vamos embora. O pessoal quer saber aqui. Mas é desculpa, entendeu, Roberto? Não, mas é um desabafo. Como homem, Deus que tenha você lá em cima. Mas como presidente, a verdade é essa. Eu estou revelando isso para vocês. Os flamenguistas estão te zoando aqui. Falou que não dá jeito, não. Não adianta. E o Vasco vai cair, o Vasco vai cair. Não adianta. Os flamenguistas estão zoando aqui. Porra, mas é uma rivalidade. Eu queria mandar um abraço aqui, um carinho de tantas homenagens que tem feito o papai no Brasil inteiro nesse ano. Eu queria dar um abraço, estou com o teu consentimento, pelo carinho ao nosso prefeito Eduardo Paes. O Eduardo. Que ele eternizou fazendo aquela estátua. A estátua que está ali na esquina. A estátua da esquina onde ele quis fazer. No Teatro Fênix. No Teatro Fênix. Coisa que o César Maia prometeu para mim fazer. Quando ele foi fazer, fez um bueiro. Fez um bueiro com o nome de Chacrino. Eu lembro. Bueiro em frente ali, o prédio. Está em frente ao prédio lá. Comentando com o Eduardo no programa. Se eu ganhar, eu vou fazer a estátua. E fez a estátua do velho guerreiro. Roubaram semana passada. Outro dia roubaram o microfone. Agora roubaram o bacalhau. Eles vão consertar. Quem fez o Ike? O Ike. O grande Ike. Entendeu? Porra. Entendeu? Porra. Então eu tenho carinho especial pelo que o nosso prefeito Eduardo Paes tem feito pela nossa cidade do Rio de Janeiro. E principalmente ao nosso velho guerreiro. O carinho que ele teve de fazer eternizar a imagem do velho guerreiro. Estão perguntando aqui qual foi a emissora que o Chacrinha mais gostou de trabalhar. Bom, a única emissora que ele não trabalhou que ele não trabalhou infelizmente ele era muito amigo do Silvio Santos. Falava, o que eu te falei quando ele foi para a TV Globo o Silvio Santos entregava para ele mas ele não pegou ele pegou o começo da época do SBT. Então ele não trabalhou. Ele começou na Dupi foi para a TV Rio foi para a Excélsio ali em Ipanema aquele teatro Excélsio que era um espetáculo. era o vovô de vídeo os trapalhões era musicais maravilhosos coisas sensacionais que não tem na televisão mais não tem mais na televisão aquele povo aquela alegria aquela energia aquela força toda não tem essas porcaria desses apresentadores que tem aí agora imitando todo mundo você entende? tem tudo comprado mas que apresentador que você não gosta de apresentador? Sérgio Malandro esquece esquece não bota essa porra não tem tanto apresentador bom aí como é que não tem bicho? tem você um ótimo apresentador pois é o Sérgio achava que seria um sucessor do Chacrinha poderia ser uma pessoa que seria você sabe que eu fiz quando fui para a Globo em 91 eu fui fazer um programa no horário que era no horário do Chacrinha eu sei de 4 às 6 o Boninho era meu diretor o formato não era quer dizer eles fizeram o formato eu vou ao mato do programa eu me lembro disso os calores explodiam a gente botava o dinamite a diferença o dinamite explodiu por isso que não deu certo você botar o dinamite não deu certo eu botei as malandrinhas faziam aquela pegada de programa de auditório aí o futebol voltou porque o futebol estava proibido pela Globo aí eu voltei para o programa de criança mas eles tentaram fazer ali no sábado de 4 às 6 mas aí substituiu o teu pai é uma coisa que não dá para se eu mostrar aqui para a câmera essa aqui foi a medalha a medalha que ele ganhou Pedro Ernesto aqui na Câmara dos Vereadores ele foi muito entendeu homenageado esse tempo todo tem aqui a medalha a medalha merecia todas as medalhas do mundo a medalha 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 que ele ganhou entendeu isso dá grande homenagem essa medalha essa medalha aqui foi a medalha da do Ministério do Trabalho da Primeira Região que ele recebeu aqui no Rio e essa aqui foi a maior medalha que teve que ele ganhou que eu fui receber no Palácio do Palácio da Alvorada na época do que o ministro era o ministro Sérgio Sérgio Salleitão foi o principal homenageado foi o Chacri olha que medalha maravilhosa o presidente era o Michel Temer ele foi homenageado o principal homenageado dentro dos quais teve várias outras pessoas mas não com essa medalha que foi o prêmio maior da cultura brasileira essa medalha então eu tenho orgulho de ter um pai desse das homenagens que ele teve e está aí o que eu digo esse espilha da mãe do Ceará nordestino só tem nordestino para poder nordestino o malandro o cara faz um programa lá na TV alerje bota lá chacrinha que pode dizer e o cara não pede autorização não pede nada mas de repente foi uma homenagem eles queriam fazer homenagem não fica triste mas por que fica triste eu estou homenageando o Chacrinha lembrando o Chacrinha o que tem de mais o seu pai de repente fica amarradão eu agradeço a homenagem fico muito emocionado pela homenagem mas o que vocês estão comentando aí é um crime de direitos autorais o meu advogado Silvio Guerra vai entrar em contato com vocês liguei para eles nós queríamos fazer um acordo amigável aproveitando a justiça não vai entrar na justiça não sei o que entendeu aí outro dia semana passada o cara apareceu o meu filho que toma conta o cara com a camisa vendendo camisa em Porto Aé com a cara do Chacrinha pois é isso não pode é a mesma coisa isso é que é outra vez lá em São Paulo dois clubes em São Paulo fazendo carnaval usar imagens para vender um produto então é sinal que ele está mais vivo do que nunca se passa o tempo passa o tempo 35 anos ele está mais vivo se você soubesse que aquele cara que está vendendo aquela camisa com a carinha do Chacrinha estava sustentando a família dele estava sustentando os filhos dele porque o teu pai foi um artista do povo o que que tem de mais deixa os caras ganhar um dinheirinho o teu pai tu está milionário que milionário que milionário eu estou sofrendo teus filhos tudo bonitos olha o André parece um artista de cinema eu estou sofrendo chegou com o Rolex que até brilha o Rolex é na faula da milionária é o crime eleitoral que esse cara não pode pedir deixa eles não deixa vê se ele faz para o Pelé para o Ayrton Senna para o Roberto Carlos faz e puxar a crime teu pai foi tão amado o bicho mas graças a Deus ele é até amado até hoje mas ele não pode fazer isso liga e pede pede autorização eu quero mas eu estou homenagem ele tem nome de rua ele tem lona cultural ele tem hospital tem restaurante popular tudo que você possa imaginar tem o nome do Chacrinha não só aqui no Brasil inteiro homenagem eu fico emocionado de as pessoas homenagearem ele já fez filme já fez musical já fez especial já fez tudo que tinha que fazer e continua fazendo e está aí sacudindo balançando a pança e sacudindo a massa o Nelé me diz a coisa aqui mudando de água para o vinho qual foram os artistas que fizeram mais trabalho naquela época você que era um diretor porque você era um diretor muito severo você era um cara muito par vou te contar um episódio um episódio maravilhoso que para mim era um dos maiores cantores do Brasil quem? quem? um dos maiores cantores do Brasil Tim Maia Sebastião Rodrigues Maia Tim Maia você matou a charada na hora você matou a charada na hora os maiores cantores do Brasil o som que esse homem fazia as músicas que ele fazia não tinha igual mas pena que era um maluco beleza um maluco beleza mesmo como o Raul Seixas cantou várias vezes no programa então tem duas duas passagens maravilhosas com o Tim Maia conta pra gente conta pra gente nós na Bandeirante na terça-feira com a Bucina do Chacrinha o Tim Maia falou o garoto do programa ele não gostava de andar de avião só andava de carro aí combinou tá bom Tim Maia você vai encerrar o programa vamos preparar você vai cantar três músicas vai encerrar o programa e eu no caminhão que ficava no Teatro Bandeirantes da Brigadeira dos Antônios e o caminhão ficava parado da rua atrás e passando a hora e nada do Tim Maia e o papai e daqui a pouco o Tim Maia e daqui a pouco o Tim Maia e daqui a pouco o Tim Maia e nada conclusão acabou o programa o Tim Maia não apareceu dez minutos ele aparece lá na televisão o que que foi Tim Maia o que que houve Tim Maia porra Leleca eu cheguei no hotel vi meu sapato todo sujo saí pra comprar um sapato por isso que eu me atrasei por comprar um sapato pelo amor de Deus me desculpa e não sei o que ele era uma pessoa maravilhosa e outro episódio isso já na TV Globo ele tava cantando e o Russo pegou atrás dele começou a balançar ele meu Deus começou a balançar ele meu Deus ele simplesmente largou o microfone largou o microfone o playback era tudo de playback o que eu acho é um besteiro esse negócio de playback fazer ao vivo é tudo igual você entendeu você dá mais mobilidade o programa você fazer de playback do que fazer ao vivo o pessoal cantava por cima e era sumido né no Chacrinha ele cantava pegou e largou o Tim Maia teve uma dor de barriga não sei o que aí eu desci desci da suíte fui lá no camarim este filha da puta do Russo tá pensando que eu sou viado minha mãe tá vendo o programa em casa vai falar o que me pegando por trás acha que eu sou viado não sei o que puta que o barulho ele era uma figura e o Russo cara ele era um contra regra né ele era o que um cabo meio o Russo começou a trabalhar eu trabalhei com ele lá no Globo depois não mas ele começou em 64 com o Boom Man na TV Celso era Boom Man isso aí era Boom ele segurava ele botava e depois ele inaugurou ele foi trabalhar no TV Globo e trabalhou até o final da vida então o Russo botava botava os microfones tirava o microfone sim 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 é isso aí então o papai criou a figura do início e o papai criaram uma roupa pra ele uma roupa cada programa ele tinha uma roupa diferente pra não ficar entrar com calça de insta no dentro do palco não sei o que movimentar ajudava ele a jogar bacalhau cenoura abacaxi pepina e virou um artista porque virou um personagem do programa vou te contar uma do Russo eu vou te contar uma do Russo porque o Russo trabalhou comigo quando fui pra Globo o Russo trabalhou comigo nos meus dois programas show do Malanda e show do Sérgio Malanda aí um dia eu tô lá gravando meu programa e tal aí eu vejo toda hora que a câmera focaliza uma menina lá uma moça lá pá eu sempre fiz programa olhando pro televisor eu fico ligado eu tô lá tava falando uma imagem de uma moça um pouquinho um pouquinho um pouquinho pô apareceu umas cinco, seis vezes a mesma moça aí eu cheguei pro câmera e falei pô bicho toda hora foca naquela moça lá coisa do Russo o Russo o Russo cara como é que pode o Russo o Russo pegava coisa do Russo o Russo e aí é do Globo e o Globo ele mandava pô entendeu com a namoradinha dele com a namorada e ele pô o câmera menina dele imagina se fosse bonito o câmera menina dele nós tivemos um caso parecido o Russo era barato um caso parecido com isso que nós tivemos tirado dois dois ou três diretor de TV que cortava o programa que ficava do meu lado era o Omar que cortava naquela época? não o Omar Sérgio foi o último mas antes das outras emissoras e a gente começou a ver que pô toda hora aquela mesma chacrete aquela mesma chacrete e vamos descobrir que depois do programa ele comia chacrete pegaram a chacrete era o velho truque era o Russo era o Carapá o Russo cantava lá o diretor de TV eu cantava pegar essa mulher você bota ela no ar põe ela no ar aí botava ela no ar você entendeu? aí botamos estou perguntando qual era a chacrete mais gostosa que tinha lá no Chacriã que o 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 quando quando começou o negócio de chacrete chacrete veio um nome muito pejorativo de puta principalmente lá em São Paulo ia pra aquelas boates lá em São Paulo fazer striptease fazer fazer coisa fazia programa você entendeu? então ficou uma coisa muito pejorativa demais entendeu? e em uma época eu resolvi mudar o conceito da chacrete aí convidamos a uma menina do teatro municipal pra ser coreógrafa ela levou umas cinco meninas do teatro municipal pra ser coreógrafa bonita entendeu? e fizemos uma mesca e tiramos as as que fazia programa você vai você perguntar durante esse tempo todo deve ter passado no programa umas quinta chacrete é mesmo? umas quinta chacrete mas acontece o seguinte mas a que ficou morreu inclusive até morreu semana passada a primeira Índia Potia a Índia Potia a primeira Índia Potia que fez sucesso mas ela se enviderou ela foi pra na guarda de droga droga tráfico não sei o que barra pesada morreu semana passada e papai botou outra Índia Potia botou outra Índia Potia agora o que marcou e o que eu falo com ela sempre é a Rita Cadillac Rita Cadillac que tá aí até hoje tá aí até hoje tá aí até hoje ela esteve aqui no Papagaio Falante você fez o você dirigiu um filme dela você dirigiu o filme da Rita Cadillac eu não não sabe por que surgiu o nome da Rita Cadillac estava aqui e dirigiu o filme da Rita Cadillac sabe por que o papai o papai o papai dava aqueles apelidos a chacrete sim certo aí eu frequentava muito a sauna do Monte Líbano o Monte Líbano e o papai quando tava aqui no Rio ia de manhã na sala do Monte Líbano o Brian Suede o Chico Monzinha da Sardinha 88 tava tudo era uma festa o Salomão Saad era uma festa era uma festa total e tinha o Samir o Samir que tinha tinha um restaurante ali no Posto 6 que a Rita Cadillac dançava lá dançava lá aí ele chegou ele chegou pra mim na sala e falou porra Lélia com aquela chacrete que vocês botaram aquilo parece um Cadillac aí pegou aí eu cheguei pro papai e falou pô o Samir falou que a Rita parece um Cadillac aí ele botou o apelido dela Rita Cadillac todas tinham o apelido e Fernanda Terremoto tinha Pigo de Ouro tinha Pigo de Ouro Fernanda Terremoto Fátima Boa Viagem Fátima Boa Viagem Soninha Toda Pura Soninha Toda Pura porra milhares e milhares lindas referências lindas catatau porra você entendeu porra é apelido pra todas elas entendeu tu que fazia o teste você que aprovava tu que fazia o teste eu fazia o teste na chacrete como é que era o teste o chacrete chegava lá chegava lá escrevia tinha minha sala tinha a produção ela entrava na sala e eu tinha a coisa aqui primordial tinha que ter o corpo bonito tinha que ter bunda tinha que ter peito ser gostosa e sabia dançar então ela automaticamente ela tinha que tirar a roupa pra ver o corpo dela entendeu automaticamente ela tinha que ver aprovada ela no dia no sábado seguinte ela ia fazer ensaio com a chacrete entendeu então aconteceu vários casos entendeu ia acontecer isso tu aprovava mais ou reprovava mais como é que era o bagulho não adiantava provar chegava lá chegava lá não sabia dançar não adiantava nada ser peituda ser bunduda ser pernuda não adiantava ele sabia dançar tinha que saber girar o dedinho eu vou confessar uma coisa pra tu eu tinha 14 anos ó eu vou te falar agora vou te falar pegou a chacrete pegou ele pegou a chacrete não não peguei não não tive essa sorte não eu tinha 14 anos eu também não ó eu tava eu tinha 14 anos 14 anos eu ficava vendo o programa do Chacrinha cara porra aquelas mulheres vocês davam os closes cara é ah os closes eu vou confessar uma coisa aqui vou dizer até que porra mas eu vou dar umas crachadas aqui eu descascava eu descascava eu descascava eu descascava uma banana vendo o Chacrinha brother com 14, 15 anos imagina do lado do general o general sentado lá na cadeira eu botava o cobertor aqui e ficava piu piu uau uau piu piu uau sobe sobe vamos sobe sobe 14, 15 anos sobe 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 14, 15 anos eu olhava a TV levava a televisão pra dentro do banheiro levava a televisão pra dentro do banheiro vamos criança vamos neném vamos neném eu tô te falando meu Deus do céu 14, 15 anos eu assistia o Chacrinha do lado do general e pô o general assistindo eu botava um cobertor e fazia meu irmão rapiu piu uau rapiu piu uau rapiu piu uau porque eu quando eu tinha 15 anos eu gostava eu me masturbava só no chuveiro eu tinha essa mania quando tinha o Chacrinha eu ia pra sala pro Chacrinha thanks for sharing isso aqui é uma conversa foda conversa familiar eu sei o cara se masturbava tanto no chuveiro eu me masturbava tanto no chuveiro eu me masturbava tanto no chuveiro que quando eu me masturbava fininha meu pinto já ficava duro era uma coisa e como é que ele ficava mole depois como é que ele ficava mole quando o sol aparecia essas coisas eu tinha que falar porque eu tinha 15 anos eu assistia o Chacrinha agora vocês davam você foi o inventor daqueles closes você davam os closes na como é que e você vê o que eu já falei ela usava o maiô fechava na proxá essa época essa época você vê as mulheres dançam nuas na televisão então hoje a pessoa você ia ter que levar 10 televisões pra dentro do banheiro era uma loucura 10 televisões estou perguntando aqui qual era o cantor que era mais mulherengo lá que pegador que gostava eu não sei eu não sei eu realmente e o Magal o Magal namorou algum não o Magal era um cara sério o cara até sério até hoje casado mora na Bahia o Magal casou casado até hoje o Magal o Magal o papai fez uma festa pro Magal que parou a TV Tupira ali na Uca que foi a coisa ele chegou num cadilá de carro aberto com fogos e o cacete o Magal o Magal foi casado com a Solange Couto o Magal era um cara sério ele não podia falar a Solange esteve aqui e não podia falar que era casado eu não sei entendeu sei que teve alguns que namoravam que te descobria que saia que descobriu depois o papai não deixou terminou o programa se você tem um namorado teu namorado tem que pegar você a dois quilômetros daqui da porta do teatro tu não pode pegar então ele preservava muito isso entendeu dois quilômetros ele pode pegar mas na porta aqui ele não pode pegar então virava bagunça isso muitos falaram aqui muitas pessoas que foram no programa falaram entendeu então ele quer sair sai e pega lá lá dois quilômetros hoje não quero ver não quero tomar conhecimento mas aqui na porta do teatro da televisão você tinha filme da chacrete você não não o papai tinha um carinho e eu tinha um carinho especial que ele sabia o valor da chacrete para o programa você mesmo acabou de revelar qual era o seu tesão ia para o banheiro o chuvete elas tinham todo o valor tinha sabia o valor então ele preservava as minhas prediletas pigo de ouro Fernanda Felipe até hoje eu estou batendo até hoje até hoje porra mas naquela época agora deixa eu só uma curiosidade minha elas eram um produto do de vocês ou elas quando por exemplo as várias pousaram nuas elas eram aí como é que era essa negociação por isso por isso desse negócio de pousar nua que a gente acabou com isso a gente trocou a concepção você entendeu botamos um nível melhor de chacrete viraram o santa você entendeu viraram o santa não viraram o santa não viraram o nível eram mulheres que dançavam no teatro municipal misturadas com outras então mudamos a concepção da chacrete é claro que muitas tiraram foto nua como dançavam em boate tiravam nua mas eu queria saber se vocês ganhavam em cima disso aí se elas eram um produto de vocês não era produto não como foi a tiazinha a feiticeira do Luciano não não tivemos mas elas gravavam um cachê para o programa e o que elas negociassem fora depois de um certo tempo nós tivemos que registrar na firma todas elas senão elas viravam teriam vindo com empregatismo na firma entendeu viraram funcionárias da firma nossa todas elas elas gravavam o cachê mas o ministério do trabalho veio em cima da gente nós tivemos que registrar todas elas na firma qual foi o programa que deu mais audiência do Chacrinha que eram os artistas que estavam nesse programa você lembra aquele dia que aquele dia que porra foi o auge nesse programa eu vou te falar uma coisa o papai deu 100% de audiência na Bahia você acredita? agora os números a televisão antigamente só tinham 6 televisões o programa dele dava 70 80% de audiência entendeu agora mudou a televisão mudou quantos canais você tem hoje em dia? o cara hoje pra dar 10% de audiência você ganha uns trilhões é ganha uns trilhões é verdade entendeu entendi você entendeu como mudou a concepção como mudou no futebol em qualquer lugar é o mundo mudou o mundo mudou se o Pelé tivesse vivo quanto é que ele não estaria ganhando hoje o Zico quanto é que ele tivesse vivo estaria ganhando hoje como os jogadores são estrelas são super estrelas esses jogadores são vendidos por 100 milhões de dinheiro 200 milhões de dinheiro 150 milhões de dinheiro os números mudaram as coisas mudaram apesar que o papai na época foi o maior salário que teve na televisão brasileira não há época foi o papai eu quero dizer o seguinte vocês lançaram vocês lançaram muitos artistas muitos diz alguns artistas que vocês lançaram que quando chegou lá ninguém conhecia direito e foi lançado no Chacrinha só para as pessoas terem uma noção do que era o programa do Chacrinha vou te dar Sara Jane o Carlos Alexandre aquele Braga aquele Braga não sei o que Braga Braga Boy não Braga Evaldo Braga Evaldo Braga entendeu então muita gente foi lançado no programa aquele que eu comentei já de uma música só e depois sumia ficava quem é bom o que vai acontecer com o Budcast vai então são quantos mil vai ficar os melhores atriz tem quantas atrizes fica as melhores tudo fica o melhor aí tanto na medicina em atividade fica sempre os melhores sim certo entende então é isso agora Leaco deixa eu te fazer um faça mais vamos lá eu quero dizer o seguinte como é da onde vocês vieram como é que foi a sua infância qual era assim o convívio com o teu pai você vocês eram uma família humilde vocês nasceram rico total como é que foi essa infância vocês vieram como é que o papai chegou aqui em 1940 tocando bateria no bando acadêmico do navio ele foi pra pra Alemanha tocando bateria ele tocava ele tava fazendo terceiro ano de medicina e aí foi tocar no bando acadêmico lá em Recife aí convidaram ele pra fazer o que esse navio ia pra Alemanha na época da guerra e chamaram ele pra tocar na bateria então chegou no meio do caminho estourou a guerra voltou ele veio pro Rio chegou no Rio ele ficou no Rio aí começou a ser a ser corretor de anúncio aí foi parar na Rádio Clube Niterói entendeu pra ser discotecário da Rádio Clube Niterói aí que nasceu o nome de Chacrinha que ela ficava dentro de uma chacra você entende então foi sempre uma pessoa humilde demais eu tô te falando ele não tinha ele não tinha ambição ele não tinha talento de cheque ele não tinha dinheiro entendeu ele não tinha ele trabalhava o tesão dele a fortuna dele era o trabalho trabalho ele só pensava em trabalho 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 aquela cena que tem na casa que ele faz tudo que ele pega e faz todos os barulhos era aquilo ele sozinho cansava de bater lá em Niterói ele e o sonoplastia tocava chucar tocava bandeira tocava sino tocava não sei o que aí inventava está chegando aqui Aracide Almeida a Ângela Maria o garalho de palmas o cara isso é verdade então o cara desembarcava no navio do Rio quero conhecer o cassino do Chacrinha ia lá em Niterói o cara entrava ele estava no quarto estava dentro do quarto aqui quando estamos aqui ele pô de cueca de cueca cuecão cuecão fazendo aquele expou todo pô de madrugada e achando que aquilo era o cassino gênio como é que foi a tua infância vocês eram você ou o Nonato eu o Nonato e o Jorge nós três nós começamos nós moramos no Estácio numa vila no Estácio nascemos no Estácio de dois anos de idade nós fomos para o Rocha ali na 24 de maio no Rocha Miranda até os dez anos de idade aí o papai comprou um apartamento ali na Rio de Peru de quarta e sala quarta e sala na República do Peru de Copacabana de Copacabana aí chegou nas férias pô papai vamos passar lá as férias pô mas é quarta e sala nós três tinha mamãe o papai e tinha a nossa tia gaída que ficava com a gente ficava todo mundo amontoado dentro desse quarto e sala uma coisa muito bem simples bem simples um quarto e sala na República do Peru esquina com a com a nossa de Copacabana e de lá entendeu nós gostamos de ficar lá em Copacabana gostamos de ficar em Copacabana aí ele comprou um apartamento na Bolívia da Bolívia a gente foi para Barão de Ipanema da Barão de Ipanema e veio o Venâncio comprou um apartamento para ele foi lá comprar negociar o apartamento dele na Avenida Atlântica na Casa da Banha entendeu na Casa da Banha aí teve o acidente do Nanato que aí a gente teve ele comprou um terreno aqui em Nutanh porque tinha que fazer uma casa plana para ele poder se locomover por causa da cadeira de rodas dele você entendeu tinha que subir elevador no edifício tinha para sair então lá tinha piscina tinha preciso locomover e fomos morar aqui no Itaí é uma vida simples humilde entendeu certo ele trabalhou ele viveu a vida trabalhando ele não foi conquistando a única coisa que ele sofriu era no carnaval que ele ia para Recife rever os amigos dele mas lá ele ia catituar ia no baile português aí em Recife ia no baile não sei o que você entendeu ele inventava coisa me diz uma coisa quando você lembra do teu pai qual foram as coisas que mais marcou do seu pai para você se foi na infância foi na adolescência foi quando você o Sérgio desde criança nós acompanhava o papai eu tocava piano com meu irmão a quatro mãos aos quatro anos de idade ele botou a gente para tocar no programa as quatro mãos eu e o Nanato então nós sempre ele fez sempre fazer questão quando ele começou na televisão de levar a gente na televisão de incluir a gente ia você entendeu então foi foi uma infância muito gostosa muito produtiva depois a gente foi estudar ficamos mais mais velhos para o colégio interno eu e o Nanato nós somos São Paulo e Petrópolis entende pegamos na época da ditadura em 1964 a época da ditadura a gente via os canhões passar aquelas coisas todas ele estava na TV Celso nessa época depois foi para a TV Rio então era uma vida modesta entendeu nós tivemos sempre uma vida modesta calma tranquila que ele sem ostentação que ele não ostentava era a pessoa mais simples e mais tímida que tinha se você como você Jacirinha vou fazer um jantar lá em casa essa semana você vai vou vamos ver aí a gente chegava para mim você vai comigo se você não for eu não vou eu não saía ele só ia se eu fosse era muito dos três a pessoa que era muito ligada a ele era eu o Nanato teve esse problema entendeu do problema físico dele o Jorge criou uma agência de publicidade que dirigiu também o programa com ele e eu ficava colado com ele você foi o filho ali colado e agora você vê aquele palhaço durante dois anos ele pegou uma depressão na época do Tupi em São Paulo depressão coisa impressionante ó Sérgio é depressão pegou a depressão depressão a gente ficava no hotel Normandia uma suíte no hotel Normandia ali na São João né muito mais depois em São Paulo ali no centro ali na Santa Ifigênia ali no centro que foi uma coisa de louco sabia é mesmo uma coisa de louco ninguém sabe ninguém sabe ninguém sabe ninguém sabe essas coisas eu entrevistei o Paulo doutor Paulo Neymar e nós falamos sobre ele sobre essa coisa que vem que vem na pessoa uma infelicidade uma coisa que a pessoa sente não sei se ele se lembrou que o negócio da TV Globo entendeu e apesar que ele estava fazendo sucesso na Tupi fazia dois programas na Tupi lá no Sul Maré lá na Tupi lá no Sul Maré então ele pô eu tinha que pra dentro do palco em vez de ficar no caminhão dirigindo o programa eu tinha que ficar no palco empurrando ele vai agora você vai agora o cara acabou de cantar vai lá vai lá empurra ele buzina ele mas aí quando entrava ninguém percebia ninguém percebia ninguém percebia ele não deixava perceber aí terminar o programa ele ia direto pro hotel ficar deitado na cama olhando pro teto dois anos mas também quando saiu da depressão meu irmão saiu e como é que ele saiu como é que foi como é que ele saiu ele fez o tratamento não tomou os remédios saiu entendeu remédio claro remédio tem que tomar quando tem e você acompanhou tudo isso você dirigiu durante oito anos durante oito anos em São Paulo você vê que minha mulher pô durante esse tempo todo oito anos que a gente ficava tinha semanas que eu ficava quatro dias em São Paulo três dias no Rio eu quase ir numa quinta-feira no sábado já tava em São Paulo eu só fui ter minha lua de mel seis meses depois com ela você entendeu o trabalho entendeu então ele não me largava como não largava ele e o único cara que ele tinha muito o pessoal que era em volta dele tudo um bando de puja-saco e a única pessoa que conseguia debater com ele falar as coisas pra ele o que tava certo era errado era eu você entendeu ele não tinha amigos ele investia ele investia o problema dele que ele investia muito nele nele comprava comprava presente pra sortear no programa dele comprava brinde comprava isso fazia pesquisa particular fora o Ibope brigava com o Carlos Augusto Montenegro nós eram amigos de infância com o pai contratava e gastava e investia dele investia por isso que ele fazia sucesso entendeu quando os outros não investiam desde o início e eu brigava com ele por causa disso entendeu papai então fica ligando ligue pra cá e ganha um LP ligue pra cá e ganha uma boneca porra mas era a mania dele entendeu mania dele entendeu então ele ele mesmo se investia nele nele contra os outros não investiam o investimento no programa no programa dele entendeu então é por isso que ele tá aí qual era as qualidades do 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 Chacria e qual era os defeitos do Chacria se você tivesse que que falar aqui pra gente a qualidade dele é que ele gostava de trabalhar os defeitos dele não tinha defeito o defeito dele era a pessoa tímida que ele era ninguém quando você falava que ele era tímido ninguém achava que era sacanagem minha olha não pode ser vi aquele maluco da televisão e você falar que ele é tímido como é que pode ser tímido é mas era uma edição né essas pessoas engraçadas e eu porém toda segunda-feira ele fazia o almoço nem casa que ia eu e o My Boy nessa época de TV o My Boy e o diretor de TV o Elmala o nosso grande Elmala que foi o Omar Sérgio o Omar claro o diretor de TV mas o diretor de TV também então a gente fazia essa reunião pra assistir o programa pra ver o que foi bom ou o que foi ruim e depois teve o almoço então ele entendeu ele cuidava ele cuidava do programa coisa que os outros terminavam o programa e ia pra farra ele queria assistir pra ver os defeitos e os acertos quando não tinha defeito ele falava quando não tinha acerto ele falava também o Leleco imagina se ele descesse aqui agora o que você acha que ele falaria pra você e o que você teria vontade de falar para ele imagina seu pai de repente desce o que você acha que ele diria pra você e o que você perguntaria pra ele ou diria para ele ô Sérgio eu como durante muito tempo eu fiquei grudado com ele eu gostaria dele estar aqui até hoje perto de mim entendeu eu sinto muita falta dele pela essa convivência que eu tive com ele durante esse tempo todo você entende então o que eu tinha que dizer pra ele papai porra volta sai daí de cima e vem pra cá volta pra baixo de novo renasce de novo você entendeu pra continuar dando alegria ao povo brasileiro que está passando momentos terríveis nós estamos passando momentos terríveis e você dava alegria pro povo brasileiro coisa que hoje ninguém dá você entende então eu gostaria disso que eu penso muito nele por isso que eu cuido das coisas dele entendeu toda penso muito nele certo tenho meus filhos tenho meus netos tenho minha mulher mas o Chacrinha não sai da minha cabeça coisa impressionante eu ia falar isso não sai da minha cabeça não sai da cabeça de ninguém então eu imagino não mas é mas é mas ele eu fiz essa pergunta porque o Chacrinha ele é muito presente na tua vida parece que ele não foi embora não foi embora até hoje 35 anos parece que ele está junto de mim eu boto a cabeça no travesseiro eu penso nele eu penso nele e olha que já você entendeu 35 anos e eu penso nele que engraçado você entendeu me dá me dá essa vontade volta Chacrinha volta vamos começar tudo de novo eu passo lá no meu programa o baú do Chacrinha nós criamos o canal do baú do Chacrinha no youtube é legal mas porra é legal é aquela porra aquilo que você está falando você está defendendo aí aí meu filho criamos o canal aí como fomos ver entrar no youtube tínhamos 30 filhas da puta usando o nome do Chacrinha no youtube aí você quer estar fazendo homenagem é sacanagem então ele está retirando agora retirando retirando e fizemos o canal do youtube tem mais de 100 100 musicais daquela época você quer ver tem vários tem vários Roberto tudo você vê você entende criamos aí você vê homenagem o cara está criando o canal do youtube o nome do Chacrinha acontece até com a gente aqui o pessoal pega e bota um pedaço do nosso programa sem ser nosso e leva o light daqui a pouquinho vamos fazer uma série do Chacrinha que nem fizeram uma série agora do Silvio Santos não já fizeram já fizeram já fizeram uma série não autorizaram pelo Silvio Santos e a família do Silvio Santos não gostou da série porque dizem eu não assisti a série que o Silvio Santos está muito mercenário não sei o que e o Silvio Santos não é nada disso não é nada disso não é nada disso é uma pessoa maravilhosa então essa coisa quando não é autorizada dá um conflito com a família alguém já tentou fazer uma série do Chacrinha porque seria maravilhoso fazer uma série não, teve muito especial teve dois filmes teve dois filmes um não foi bem um outro foi ótimo você entendeu esse filme entendeu teve muito especial a TV fizeram uma série fizeram uma série teve um musical fizeram muita coisa entendeu foi autorizado por você tudo foi autorizado eles pagaram pagaram você entendeu eles pagaram entende isso foi pela Globo mesmo né Globo Player eu acabei de gravar agora tem um super chat aqui posso falar pode falar é o João Cláudio de Niterói ele justamente eu pensei o João Cléber o João Cléber está assistindo o nosso programa o João Cléber o João Cléber querido eu ia falar o João Cléber daqui a pouco o João Cléber também está assistindo a gente só para dar esse super chat que a gente já volta para o papo João Cláudio de Niterói perguntou quando ficava o Chacrinha aqui em Niterói era em Caraí eu não sei sinceramente eu sei que era numa chaca de Niterói agora eu não me lembro o nome eu tenho que pegar aí da onde que esse rapaz é de Niterói ele é de Niterói João Cláudio atenção Niterói o Rodrigo Neves é o doutor o prefeito Arxio Garael entendeu eu estarei final de semana agora em Niterói e você vai estar onde? sábado, domingo no teatro AMF 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 ali no eu vou estar 19h30 sábado 19h30 no AMF domingo 19h30 no AMF aí eu saio no sábado Rabino eu faço o show lá e vou correndo aqui para aqui para o Rio aqui para o shopping da Gávea para o shopping da Gávea do teatro Clara Nunes às 22h30 nossa é uma sessão extra é uma sessão extra porque no sábado passado ficou lotado e o pessoal falou puxa aí abrimos uma sessão sábado 22h30 eu vou sair de Niterói e vou vir para cá para o shopping da Gávea mas Niterói é 19h30 e aqui tem que ver voando não, mas dá tempo legal não, dá tempo legal não, dá tempo bacana e é um showzão as pessoas estão, bicho eu estou com um show novo as pessoas dão muita risada e agora Niterói eu gosto de Niterói a Paulinha foi lá com o Marcos Braz semana passada assistir você foi eu vou lá qualquer hora eu vou lá Marcos Braz é o vice-presidente do Flamengo estava lá com a tua filha Ana Paula Barbosa que é grande promotor muito conhecida aqui no Rio de Janeiro aí eu falei Marquinho Marcos Braz aqui eu gostei de fazer uma homenagem para você aí ele levantou eu falei levanta Marcos Braz aí ele levantou eu falei Maestro a nossa homenagem aí entrou o hino do Fluminense ai estava o pessoal da MatchPix fala aí MatchPix atenção você vai ver agora um comercial que eu fiz que eu quero ver se você vai aprovar atenção atenção bota na tela bota na tela porque depois desse comercial eu vou te fazer uma pergunta que eu quero saber como é que você vai responder essa pergunta roda o comercial roda papo reto com o Sérgio você pergunta qualquer coisa para mim e eu respondo o que eu quiser para você bora lá o que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu meu iai iai betpix ai iai iai ai iai iai malandro quantas vezes por semana você faz a fezinha na betpix ah se eu pudesse tu mentir mas quando meu time de coração entra em campo é 100% na fezinha é a fezinha vai nascer meu blu blu Serginho é verdade que estão tentando copiar a betpix muitos tentam meu amigo mas é incopiável aqui é zero pegadinha acertou é betpix 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 iai iai só na jogadinha deixa de mimimix vai pra betpix 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 corre pra betpix faz iai iai na betpix faz lugu na betpix betpix só na original betpix betpix você sabe que hoje os maiores anunciantes da televisão e dos clubes de futebol devem aos grandes sites entendeu das betpix e a betpix é a maior plataforma a betpix é a maior plataforma porque é saque rápido da letra você aposta ganhou pagou ganhou pagou faz o betpix faz o betpix por isso que é betpix eu tava fazendo uma reforma lá na minha casa o operário ganhou 6.500 abandonou até a obra nunca mais voltou abandonou a obra o outro ganhou 18 mil reais graças a Deus 18 mil reais porque é betpix vai na fezinha muitos jogos vão acontecer agora muitos jogos fala os jogos aí vou perguntar aqui pro Lelé com o placar que ele acha tem qual sábado sábado palmeiras e fortaleza palmeiras e fortaleza quanto vai ser Lelé é um jogo difícil o palmeiras tá mais tá balançando e eu gosto muito do time de fortaleza sabia quem você diria eu daria eu daria a coluna do bem 0 a 0 0 a 0 1 a 1 0 a 0 0 a 0 vai no Lelé vai lá seque rápido apesar que eu tô contra lá o Ceará mas eu gosto muito do time de fortaleza fortaleza vai espatar com o Palmeiras vai na fezinha vai na fezinha que o Lelé vai na fezinha vai na fezinha atleta de paranaense atleta de paranaense qual vai ser o placar vai ser 2 a 0 atleta de paranaense com essa porra desse time de baixo vai na fezinha vai no betpix Flamengo e América Flamengo e América quanto vai ser América e Mineiro vai ser duro porque esse time do América é enjoado é enjoado e o Flamengo não tá jogando essa bola que vinha jogando entendeu ontem ontem essa semana o América deu um show de bola aí eu já eu não toco com o Marcos ele vai lá em casa eu não toco com ele de Flamengo o teu genro é o presidente do Flamengo é o presidente do Flamengo mas o time ele sabe disso que o Flamengo tem que dar uma renovada quanto vai ser o jogo vai ser vai dar a dica que o pessoal não vai dar eu acho que vai dar vai ser duro vai ser duro vai dar o Flamengo Flamengo é o Flamengo o América tá jogando Copa do Brasil dá um placar dá um placar dá um placar acho que deve ser 3x1 3x1 Flamengo vai na BetPix é saque rápido e Pix na hora é na hora BetPix 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 é isso aí fala tua Jussara os maiores anunciantes do Brasil aqui ó Jussara Costa acho que ela foi Chacrete Chacrete de Minas de Minas de Minas eu tinha uma relação muito agradável com ele ele continua sendo tranquilo excelente pessoa ela foi namorada sabe de quem de quem se é a Jussara foi Chacrete se é a Jussara foi namorada não sei se você lembra do Miller do Miller do Miller do Miller do Miller do São Paulo do Centroavante do São Paulo se é ela entendeu você é Jussara responde aí se foi você mesmo aqui pra gente saber se foi ela não foi entendeu a verdade é o seguinte a Chacrete fazia muito sucesso comprometer se ela tá casada comprometer a vida dela ela foi namorada do Miller entendeu o pessoal tá perguntando aqui o seguinte eu não tô entendendo essa pergunta mas aqui a gente pergunta porque porra tem que perguntar Regina Cazé tu tem uma treta com a Regina Cazé eu? é nossa senhora eu não achei no lixo não o que? eu não achei no lixo não treta o que? treta é como? tem briga ah briga com ela? porra nem conheço ela mas quem conheço ela vi ela uma vez só você entendeu o que porra? entendeu você entendeu o que? porra a única coisa que eu tenho que falar dela a única coisa que eu tenho que falar é o que? escreveram que é ela mesmo é ela mesmo a Jussara é ela mesmo é ela mesmo Jussara queria dar um beijão pra você era linda Jussara era linda 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 entendeu parabéns ela confirmou que namorou o Miller aí não falou nada aqui não o Miller é agora qual é a treta com o que? com a Regina Cazé? eu tô falando aqui que você teve querido eu conheço eu tive uma vez com a Regina Cazé numa festa aí eu acho o seguinte a Regina Cazé é uma puta de uma atriz mas ela já fez tudo tinha que fazer na televisão tudo tudo entendeu agora graças a Deus parece que ela tá fazendo sucesso numa novela aí mas ela já fez tudo na televisão até programa ela fez que não deu certo acabou até programa tudo tudo você pode imaginar ela fez ela é grande artista mas ela fez tudo na televisão ela deve ter alguém além de ser uma grande artista ela deve ter um santo muito forte ou é muito bem protegida por alguém dentro do TV Globo mas por que tem deve ter uma treta com ela alguém lá deve ter treta deve ter treta 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 é treta meu irmão esses internautas sabem tudo eles vêm com esses papinhos aqui tudo se você pegar Leonora Leonora tá explicado aqui eu não entendi nada você fez a pergunta eu respondi o que eu acho acho ela tremenda agora graças a Deus agora ela tá fazendo sucesso mas ela fez várias e várias coisas vários personagens e vários tipos de personagens que não deram certo mas tu é fã dela tu gosta dela eu não vejo novela infelizmente eu não vejo novela mas ela fazia o esquenta né cara o esquenta o esquenta era um sucesso esquentou que tá no ar quem? o esquenta era um sucesso o esquenta é um sucesso o esquenta é um sucesso o esquenta? pô pô Tiaguinho o esquenta? fez todo domingo eu assisti o esquenta o esquenta o mumbuzinho falou que a Regina Caser e prestou 250 mil reais pra ele que me deve tudo a Regina Caser a Regina Caser tem um coração bom galera graças a Deus que ela continua assim parceira se o esquenta fosse sucesso ela estaria fazendo esquenta até hoje só isso minha opinião é essa eu acho que ele tem alguma coisa esquentada uma treta esquentada com ela não sei nada de conheço Regina um beijão pra você aí mas desculpa eu tá falando eu falo a verdade eu falo o que eu penso eu não vou mentir pra fazer pra fazer média com você que você é uma grande atriz tu dirigiria o programa pra Regina Caser você como grande diretor não mas que tipo de programa o esquenta não o esquenta o esquenta era uma cópia era a cópia do cassino do Chacrinha o esquenta da discoteca do Chacrinha tá vendo o Rabelo foi só dar uma cutucadinha que ele se abriu tá por isso que essa a Leonora que o que eles tentaram fazer porra você mesmo acabou de falar que fez lá o bom te chamou lá e quando o papai morreu o Chacrinha morreu aí seis meses depois ele botou não sei quem pra fazer um golzinho no programa você fez e não deu certo mas o culpado não é a Caser pô de repente deram o formato lá pra ela fazer esquentou o programa não tinha nada dizer com o cassino do Chacrinha o que que tinha a ver lá a Nemizé que eu não assistia para com esse negócio esquentou tanto que esfriou qualquer pessoa que canta lá e bota um calouro é igual o Silvio Santos é igual ao Chacrinha não tinha buzira tinha buzira tinha buzira não tinha buzira a Regina Caser tinha buzira não mas aí mas o esquema do programa tinha concurso de narigudo de guarudo o mais careco o mais chifrudo o maior chifrudo do Brasil a maior cobra a maior cobra qual foi o concurso mais louco vocês fizeram o mais louco que eu falei foi o da pulga mas teve o da jala do União teve o da maior cobra teve o do cara mais feio do Brasil o careta a careta mais feia do Brasil qualquer concurso repare aí ele fez o curso de Michael Jack ele fez era muito engraçado todos os concursos que fazem que fazem esses programas dança dos famosos a gente fazia dança você entendeu a Jussara escreveu a Jussara ela está casada agora mas ela está dizendo que parece que foi casada com o Miriam ela foi casada com o Miriam ela mesmo então é o Miriam então não estou mentindo não está aqui o teu programa casou muita gente tem uma chacrética agora eu não sei qual é o país que ela vive que ela é princesa uau que isso eu não me lembro o nome dela agora que ela é princesa um país importante lá fora que ela é princesa deixa eu falar uma coisa tem umas que estão coitadas estão passando pão de água amassou você entendeu claro mas tem umas que estão bem na vida eles deram bem na vida tiveram cabeça é cabeça avisa Leleco para esta princesa que aqui no Brasil tem o príncipe o príncipe da Xuxa é o meu Deus do céu é o Príncipe da Xuxa é o Xuxa é o Xuxa ontem eu estive com a Xuxa que ela foi dublada um pedacinho porque ela fez passando no meu filme agora a Xuxa era o cassino do Chacri infantil a Xuxa? a Xuxa aqui o Ron Xuxa a Xuxa era o cassino do Chacri infantil aquela bagunça tudo meu querido até o Russo ela botou no até o Russo a Xuxa o que que era? a Xuxa é verdade a Xuxa era a cópia do programa do Chacri para criança e você era Marlene Matos você era Marlene Matos você era Marlene Matos você era o diretor não tem nada contra Marlene Matos graças a Deus elas fizeram as pazes fizeram as pazes a Globo Play fala lá na chamada eu vi a Globo Play a Globo News faz a chamada dos 5 episódios que elas se reencontrando com a Marlene Matos de 20 anos que não se viam elas se viram não fizeram as pazes não o Globo Play vai mostrar o que aconteceu o Pedro Bial convidou a Marlene convidou o documentário da Xuxa para ela se encontrar e ninguém combinou nada falou vocês vão se encontrar vocês falam o que vocês quiserem meu irmão o pau comeu o que? vai passar ainda vai passar ainda mas a chamada mas a chamada a chamada que eles fazem não é essa a chamada que eles fazem é o reencontro da Xuxa com a Marlene Matos reencontro é uma coisa fazer a paz é outra mas um reencontro um reencontro é fazer a paz 20 anos depois 20 anos depois você reencontrar entendeu então estão fazendo mas elas acabaram estremecidas mas é um gancho é um gancho bem feito da chamada para dar ibope é claro o cara que fez isso fez muito bem feito isso entendeu para fazer chamada para o Pedro Bial é o diretor eu quero dizer o seguinte eu participei do documentário eu estou aparecendo em todos os negócios porque eu sou irmão da Xuxa então convivi eu sei a parada toda até no meu show agora eu estou contando as histórias do documentário do meu show está de bobeira vai assistir meu show também eu quero que isso exploda aí o Pedro Bial convidou a Marlene Pedro Bial é um gênio é um gênio é um gênio e deixaram elas falando o que eu quiser mas eu vou ficar lavando roupa suja e deu treta e deu treta meu irmão ninguém sabe que vai no ar vai dizer que vai no ar meu irmão vai ser treta é pô bicho aí é um problema dela a Xuxa está bem casada agora graças a Deus eu tenho meu filho entendeu não eu ia falar isso ontem eu encontrei ela que ela foi dublar lá participou do meu filme o Malandro Errado que deu certo que eu vou lançar em janeiro a Melodrama essa grande produtora da Melodrama que é a Grau Sacamargo a distribuidora da Autal e o nosso diretor nosso grande diretor Marco Antônio de Carvalho então o Rabino participou a Xuxa participou o Zico participou o Zico bate um pênalti pro Malandro Errado é um elenco maravilhoso que eu convidei e ela foi dublar aí eu falei aí o Júnior pra mim o Júnior o Júnior o Júnior o meu medo é quando a Xuxa me beija ela beija o príncipe dela que sou eu o meu medo é quando ela me beija eu não virar sapo eu virar o Sérgio Malandro olha o que o cara me fala o que é isso o cara tem medo de virar você eu adoro ver ele um casal maravilhoso o Leleco me diz uma coisa você tá casado há quanto tempo Leleco? 48 anos 48 anos graças a Deus 5 filhos maravilhosos 2 dentinhos agora quais são os filhos? o nome dos filhos? primeiro foi a Ana Paula Ana Paula depois veio o Alexandre o André 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 estão pedindo pra aparecer o pessoal tá pedindo pra você aparecer as meninas estão pedindo aqui o André e a Dandia Barbosa que é a maior influenciadora que tem hoje Ana Paula Barbosa ele não vai caber no quadro a Dandia a Dandia a Dandia a Dandia que é a maior influenciadora que tem fala com ele o que é que você eu quero dizer o seguinte escuta tu conheceu teu avô legal tu conheceu teu avô bota o microfone ali mais pra ele só porque abaixo não eu tinha 3 anos só tu tinha 3 anos tu nem imagina como é que era só vem agora nos negócios só em vídeo fotos quem pegou quem pegou mais ele que foi no programa foi a Paulinha a Paulinha a Paulinha foi no programa a Paulinha foi tem um vídeo ela com a maninha na primeira fila dançando e vem cá deixa eu fazer uma pergunta aqui você é vascaíno também? lógico porra como é que vocês deixaram o vice-presidente do Flamengo casar com a tua irmã como é que você você imagina ele porra meu irmão um flamenguista quando ele jogou um iê iê na tua irmã o que tu falou pra ela? o que tu falou pra ela? tu falou porra porque existe umas filosofias que meu irmão vocês são tudo vascaíno maluco porra não deixa entendeu? e o Flamengo é o maior rival do Vasco quando você soube que ele tava com ela como é que tu chegou? tu chegou junto tu deu uma dura no início deu uma dura é tu falou o que? não deu uma dura mas depois foi a pra andando tu viu que não dava não tinha como rolou né? o importante é ela tá feliz com o Marcos é maravilhoso é maravilhoso é maravilhoso é maravilhoso é maravilhoso o Marquinha porra o importante é ela tá bem ele também tá bem e vê cara tu não acha que teu pai tá muito nervoso ele fica nervoso ele fica xingando todo mundo ele tem que você tem medo ele tem que tomar um remédio cara ele mas toma toma o Paulo Irmã me receitou toda noite toma o seu copo com leite deu um remédio pra cabeça deu um escalmante eu tomo um rivotril pra acalmar esqueceu de tomar antes de vir pra cá porra não é não é ele chegou a acelerar rir melhor que rivotril ele chegou rir melhor que rivotril aqui ó presidente aqui ó presidente do pessoal do Vasco tá tudo gritando aqui porra maluco 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 tem que botar todos eles pra fora esses bandidos todos pra fora de lá tudo bandido como os bandidos lá do Ceará do presidente da Assembleia do Ceará são bandidos também os fãs do Capital Inicial estão falando pô ele é louco o Di é o melhor do mundo manda o Di porque ele deu entrevista falando isso que o programa do papai tinha jabá que pra cantar tinha que fazer o show dele você entendeu ele fez vocês o seu Dinho fez o Capital Inicial foi ele que fez vocês cantavam sempre dentro do programa você entendeu tá não fala besteira não tá tá bom vocês tem o seu valor mas quem deu o valor pra vocês que iniciou que lançou pra vocês foi a Belato Chacrinha Barbosa senão vocês não eram ninguém não era Capital Inicial era Capital e Desinicial porra aí tu vê aí ele arruma essas tretas tu que vai ter que defender ele vai sair da porrada com os caras aí meu irmão aí tu sai aí na rua aí porra é Capital Inicial atrás de tu é o presidente do Vasco atrás de tu é o cara lá do Ceará que fez a música do Portão Chacrinha é a União Brasil é a União Brasil é a União Brasil é a União Brasil mas é o que é que eu o malandro tu tá fazendo o que você falou tu tá fazendo o que você falou tu tem que fazer uma luta aí que porra não é porrada pra tudo que é lado que é 35 anos chega pra cá porquê 35 anos 35 anos puta ele tá na memória do povo brasileiro tá mesmo porra meu irmão entendeu isso é uma graça de Deus isso é uma graça de Deus ainda falam os bordões ainda tá tudo aí quantos artistas maravilhosos o que é adentro tem super chat aqui chega aqui chega aqui fala aqui peraí estão perguntando se é mito ou verdade uma história do gorrinho uma história do gorrinho do Chacrinha de Natal que tava a religião urbana capital inicial o gorrinho o gorrinho aí o Renato Russo foi lá olhou meteu o gorrinho e entrou aí tudo os caras tão falando aqui os caras tão no palco saiu todo mundo colocando o gorrinho isso é verdade rolou isso é verdade isso todos eles ele fazia de Natal como fazia na época a festa junina essas coisas todas temáticos botava esses temas todos entendeu certo então ele botava o gorrinho o gorrinho botava e todo mundo cantava de gorrinho não teve ninguém então que falou que não que eu saiba isso aí até é lenda que o que eu saiba é lenda porque se não se ele não botasse o gorrinho ele não entrava no palco é o caso é o caso o livro espontâneo é pressão é o caso do hit chega pra cá fica pra cá eu não canto eu não canto no projeto você vê eu só canto sozinho então tá a partir de hoje você não pode cantar no programa do Chacrinha você não pode se misturar com os outros artistas você não vai cantar ele nunca mais cantou entendeu o hit tá falando aqui o hit tá falando aqui o seguinte eu tô botando tudo pra fora eu tô botando tudo pra fora o hit tá falando aqui o seguinte ele não quis ir nesse show porque ele ia fazer o show ao vivo ele não foi nesse show porque ele ia fazer o show ao vivo e ele tava cansado de fazer playback aí você não deu oportunidade ele nunca mais cantou no Chacrinha aí ele fala aqui que porra que porra menina veneno porra aqui é o hit que tá falando é o hit a verdade é essa o malandro malandro a verdade é essa pura verdade é essa entendeu ele sabe da verdade ele não foi no show ele não foi no show porque ele favorirou pra mim quem é que vai no show vamos dizer não me lembro na época não me lembro eram 3, 4 artistas que a gente levava eu só vou no show se eu for sozinho então meu filho então a partir de hoje você não pode cantar no cassino do Chacrinha porque tem outros artistas você não vai cantar sozinho e nunca mais cantou você nunca mais deu oportunidade pra ele nunca mais mas tu não acha que tu foi muito sério não não foi ele foi sacana com a gente porra mas foi só uma vez quem lançou foi o Ira valeu quem lançou querido ninguém papai não lançou ninguém o Serginho deixa eu te falar papai não lançou ninguém lançou ninguém lançou o cantor de uma música só só tem a música veneno fez vários sucessos ele canta o disco dele empracou todo empracou empracou mas o malandro ele era romântico o papai lançou vários e vários artistas vários e vários artistas vários ele tinha um timbre ele lançou o Kid de Abelha lançou a Blitz lançou tudo o que você possa imaginar ele lançou ele maçã todos 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 o Roberto o Emílio não o Emílio foi até o Flávio Cavalcani mas ele deu por acaso foi o Flávio mas 80% ele dava ele misturava ele não tinha o preconceito de cantar os mesmos artistas que você liga a televisão é Daniel Daniela Meca Ivete Sangat e não sei o que só tem uns caras esse pessoal não dão mais oportunidade jamais esse Carlos Alexandre uma Sara Zane vai cantar no programa do Caldeirão do Hulk do Caldeirão do Cacete era democrático não é o Chacrinha e fazia uma mistura uma mistura exatamente e fazia sucesso o que botava era sucesso o que botava era sucesso era sucesso você estava no Chacrinha porque você estava fazendo sucesso o seu Odinho deu essa declaração então eu fiquei porra magoado com essa declaração entendi você entendeu ah não vou porque tinha a gravadora tinha que pagar para cantar no programa a mentira dele prova manda ele provar que a gravadora pagava então a gente tinha que pagar para cantar no programa porque isso é muito recorrente no rádio na rádio tinha muito jabá naquela época e como o Sérgio você sabe que as gravadoras com a tecnologia de hoje você vê acabou as gravadoras acabou 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 tudo o Roberto vendia 3 milhões de cópias a Xuxa vendia 2 milhões de cópias o Samirredo vendia 2 milhões de cópias o Roberto se vendia 300 mil discos o Samirredo vende 20 mil discos vende 1 milhão de discos acabou hoje essa tecnologia você produz em vez de você comprar o disco do artista tal você faz o disco com vários artistas que você tem gosta daquela música e faz um CD com aquela música acabou acabou as gravadoras todas você investe no Youtube o cara não é sua própria gravadora então não tem gravadora sim a verdade o que vocês faziam o que as rádios faziam é que as rádios por exemplo elas tocavam um determinado número de artista e esses da X faziam uma caravana pra rádio era uma troca era uma troca era uma troca eu tomava lá da casa e a gravadora falava vai lá e faz o show porque vocês vão fazer sucesso na rádio vai fazer sucesso no programa vai fazer sucesso não existia dinheiro na parada tinha a caravana do Gugu tinha a caravana do Gugu todos eles faziam isso o Barro de Alencar do Bolinha todos eles faziam isso não tinha dinheiro na parada tinha uma troca tem super chat aqui depois o episódio do Gorrinho foi com a banda Ira com a Ira com a Banda Ira ah não me lembro a Ira a Ira a Ira também foi uma banda que não aconteceu nada não aconteceu nada o Rio de Fez fez muito sucesso a Banda Ira foi irada irada entendeu deixa eu falar um super chat aqui que é interessante o Léo Sérgio Hoffman está perguntando pergunta ele se o Chacrinha é uma marca e está registrada no INPI se sim quem é o dono José Aurélio Barbosa de Medeiros Léo Sérgio Hoffman José Chacrinha quem não se comunica se trubica Terezinha como vai vai bem os bordões também Chacrinha NPI feito pelo meu advogado Silvio Guerra que cuida Silvio Guerra é bom de gente boa cuida dos direitos autorais meu deu um tempo pra cá graças a Deus eu encontrei doutor Silvio Guerra você está fazendo sucesso Portugal está dizendo mandando abraço pra tu é o Sul Portugal Portugal você sabe que o meu avô era português entendeu o papai era de Surubim porque eu não conheço Surubim e o meu avô o pai da mamãe era português é por isso que veio o nosso Vasco que em 1946 o meu avô levava a mamãe a São Januário é por isso que nasceu o Vasco da Gama que esses caras querem acabar com o Vasco da Gama esse banto de bandidos vamos embora traz o Ribotinho Ribotinho pra ele aí porra calma cadê cadê o Ribotinho dá o Ribotinho que buleleco alô alô Mary Malandro faz que ele siga nervoso fica apavorado quem é melhor que Ribotreio não falei que o Paulo ia cantar hoje tá adorando aqui eu tô botando eu tô botando as coisas eu tô botando as coisas eu fiz semana passada eu quero ver essa porra explodir solta os bichos olha pra aquela câmera xinga todo mundo querido semana 10 dias atrás me ligaram ele tá louco a Globoplay vai fazer um especial desses especiais aí sobre o Fernando Collor de Mello ih cacete Collor de Mello é mesmo Fernando Collor de Mello tô sabendo disso não Collor de Mello e foram gravar em casa eu falei eu cheguei eu posso peraí 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 eu posso igual igual a CPI eu posso ter o direito de ficar calado as perguntas que eles fizerem você fica à vontade mas na hora soltei tudo que eu tinha que soltar e não soltei mais você entendeu e vai da merda vai da merda não não eu falei é verdade ele é padrinho da Dandinha ele e ela eu sou padrinho fez o batizado na Granja do Torto eu tenho a neta que porra poucos brasileiros tem o privilégio tem a neta que foi o presidente da república agora a merda que ele fez que eu todo fim de semana eu fui pra TV todo fim de semana ele tinha um grupinho dele que era o Monte Rosa o Paulo Otávio o Luiz Estevam o Pedro Paulo o Eduardo Cardoso tinha um grupinho dele e a única pessoa do Rio eu fui o papai morreu o papai morreu e ele escrevia no diário de Alagoas e ele criou o negócio do Marajá e ele fez abrir o programa vestido de Marajá Marajá e a chacrete de Odalisca e nós por acaso nós conhecíamos o Fernando Collor desde a infância na época da juventude e ele foi pra Alagoas e se desligou certo então ele se lançou aí ele me ligou eu quero que você tome seja o chefe da minha campanha aí do Rio de Janeiro eu falei Fernando porra eu nunca trabalhei em política porra sempre trabalhei em televisão Fernando não mas tem que ser você você que vai tomar conta da minha campanha no Rio de Janeiro você vê que eu sou um cara de boa fé rapaz eu faço eu não sei falar não pra ninguém meu defeito é esse a ingratidão e o reconhecimento entendeu das pessoas você vê poucas pessoas tem a gratidão e o reconhecimento poucas pessoas você encontra por isso que o Roberto é o Roberto o Fábio Júnior é o Fábio Júnior o Magal é o Magal a Mandela não fala que é família então poucos tem isso o reconhecimento e a gratidão certo que é muito mais importante você acha que muitos artistas foram ingratos com você tem hoje por exemplo você chama no seu programa não o meu programa eu faço uma mescla eu não eu faço eu faço mais eu faço pra tudo pra tudo não tenho problema eu entrevistei o médico o Paulo Neymar entrevisto político entrevisto televisão plástica televisão disso jogador de futebol não sei o que eu faço entendeu eu não tenho mas você acha que hoje alguns artistas são ingratos com você por tudo que eles viveram o Sérgio eu acho eu acho gratidão eu abandonei eu abandonei eu fui no Instagram eu faço a Elba Ramalho eu mando beijo saudade a Fá de Belém saudade mando entendeu mas eu eu me afastei desse mundo artístico você entendeu por opção a minha vontade de escrever um livro da televisão à política que eu tinha história pra contar da televisão e história pra contar da política tanto do Fernando Collor entendeu toda semana a gente ia sexta-feira as pessoas enchiam meu saco pra descer a porra da rampa e subir a rampa que tinha aquele negócio da rampa e a gente passava o fim de semana toda lá em Brasília lá ficava lá com ele a única pessoa era eu e a maninha daqui da patotinha dele lá seis pessoas que eu falei tinha essa patotinha dele e uma vez o João Kleber foi a coisa mais engraçada que teve o João Kleber que era muito amigo nosso e o Fernando também gostava dele e foi aí nós fomos num jantar na casa de Eduardo Cardoso coisa mais engraçada o pessoal jogando tênis pra cá depois tinham jantar aí o Fernando foi tomar uma sauna uma sauna aí eu fui pra sauna o João Kleber foi na sauna aí nós nós três nu aí o João Kleber vira o João Kleber muito engraçado quem tava nu quem tava nu eu colo eu o João Kleber nu na sauna que coisa linda puta que pariu Leleco Fernando quem vai imaginar uma hora dessa que nós estamos com o presidente da república do Brasil nu dentro da sauna o Fernando foi o Fernando Rio pra caralho porra entendeu porra agora 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 dos três quem era o mais dotado não dotado eu não sei nós éramos amigos da família toda eu sei mas não o Pedro a história o PC vinha aqui pro Rio o PC vinha aqui pro Rio porra ficava e te saia pra jantar o PC que era o Paulo César eu e o Renan o outro o Renan o Renan também vinha pra cá junto com o outro que foi coordenador depois que ele botou agora esqueci o nome dele todo mundo pelado na sauna não não nós três só só nós três eu não tinha a fita médica eu não tinha a fita médica não olhei não olhei tu olhou com o Pinto no colo para porra para duvido Roberto era roxo ele não deu uma olhada ali no Pinto mas voltando o Pinto no Presidente assim esse Pinto no Presidente é meio torto eu soltei o Pinto era pra direita ou pra esquerda não me lembro era no meio o colo era na direita o Pinto devia ser pra direita mas eu não me contive e soltei que eu tinha que soltar mais coisa aí falou vai ser legal esse documentário eu era muito amigo do Pedro do Pedro e da Nardinho e do Leopoldo e eu que porra e eles ligavam pra mim porque o problema tudo foi por causa de um jornal que o PC queria montar lá aí o Pedro eles tem televisão tem jornal tem rádio tem tudo certo eles são o Roberto Marinho de lá certo eles são afiliados da TV Bo e o PC decimou de montar o jornal então eu fazia reunião com o Pedro combinava tudo com o Pedro no dia seguinte pô maquinário chegando lá aí o Pedro foi foi peraí essa fofoca você vai adorar vou te contar aqui que vai aparecer na televisão que eu contei que eu vou contar que eu não tinha maldade se eu tivesse maldade eu não ganhei um tostão com o Collor o Collor me chamou no bolo de noiva antes de assumir Deleco o que que você quer e aí o que que você quer o Fernando porra eu vou ser sincero que eu sou uma pessoa honesta sincero a única coisa que eu sei fazer até hoje é televisão eu não vou não adianta eu querer falar que eu quero ser da caixa econômica do Banco Central do Banco do Brasil ser do Ministério não sei da onde eu só sei fazer televisão ele me deu a presidência da TV da Roquete Pinto deu aquela merda lá porque deu porra eu fui fazer uma porra de uma licitação de lá de merda lá aí só tinha só tinha petista porra você entende? só tinha petista foi uma confusão Marilena Cury se lembra da Marilena Cury? lembro Marilena Cury puta que pariu o Leopoldo me liga ela foi ser assessora daquele que foi ministro da cultura foi casado com aquela atriz que era baixinha agora pô me esqueci o nome dele aí o Leopoldo me liga pô Leleco pelo amor de Deus você não tem um cargo aí vai ir na TVE botei ela com uma assessora ela brigou com todo mundo brigava com todo mundo era a coisa mais divertida que tinha mas aí voltando a isso ao Pedro ao Pedro me liga depois dessa confusão toda essas coisas todas o Pedro me liga nove horas da manhã Leleco eles tinham eles tinham o escritório da Gazeta na rua México Leleco três horas da tarde me pega lá no escritório depois a gente vai vamos jantar lá no antiquário falei tudo bem tudo bem três horas da tarde fui pá aí ele cheguei liguei já estou aqui ele já estava lá embaixo me esperando e tinha uma menina com ele uma menina com ele com Pedro com Pedro com Pedro aí ele entrou no carro Pedro Collor Pedro 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 eu me dava com todos eles mas o Pedro era amigo Pedro era gente finíssima parceiro um cara maravilhoso a Tereza nossa amiga até hoje super bem casada lá em São Paulo porra entendeu aí o Pedro Pedro quem é essa menina Leleco acabei de botar a boca no trombone da revista Veja nossa se eu sou o cara malicioso ligava para o Jorge Salgado esse porte que está acabando com o Vasco que tinha a corretora que quando eu fazia a operação mandava vender que a bolsa na segunda-feira caiu mais de 10% aí fomos para o Antiquário do Antiquário fomos para o Xero entendeu ficamos lá a noite toda batendo papo papapá papapá entendeu aí teve outro lance que teve uma coisa ele foi como eu falei ele foi padrinho madrinha da minha filha da Dendinha fizeram lá na Granja de Toto um puta batizado uma missa teve cinema o pessoal todo de Brasília eu convidei os dois três casais do amigo nosso para ir participar participar do coisa e o e o Fernando porra tinha esse problema dele entendeu e por acaso um parente da minha esposa foi ministro ministro da casa militar dele era a pessoa que ele mais ouvia era ele você entende e ele eu fui para Brasília porra no dia antes da votação do impeachment fui falar com o nosso general lá e perguntava como é que estava como é que estava o negócio estava 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 mais ou menos para a gente estava pau a pau mas o pessoal da água pecuária acabou de sair fora puta que o pariu fodeu o Fernando não escutava nesse jantar que tinha toda semana falar em política ele não falava entendeu não falava aí não satisfeito fui embora no dia seguinte eu saí do hotel fui no palácio no Planalto dois caras sabem que era o assessor dele dois caras quero falar com o Fernando a votação era 3 horas da tarde a votação do impeachment dele você vê que ele não tinha noção das coisas o cara entendeu quero falar com o Fernando peraí que eu vou lá falar com ele aí 10 minutos ele me chama eu entro na sala dele ele com um terno branco um charuto desse tamanho Fernando olho no olho pra mim tô aqui com você tô aqui com você aqui com você vamos ganhar isso vai pro hotel 7 horas vai lá pra casa da dina eu fiz um jantar pra ele quando ele tinha 1% botei 600 pessoas em casa ele como é que você vai fazer o jantar pra uma pessoa que tem 1% no Ibope 1% no Ibope 1% ou tem 600 pessoas eu era amigo eu sou não tenho sou amigo do Cabral sou amigo do Garotinho sou amigo do Pesão sou amigo do nosso Eduardo Paz do Pedro Paulo desse pessoal todo me dou com todo mundo graças a Deus eu sou um homem de paz entendeu de paz eu vou até com o Eduardo Paz certo então pô então como é que eu tava falando então ele como é que eu tava falando que deu que se fez o jantar lá 600 pessoas 600 pessoas então ele foi o último a sair gostava de tomar um isquizinho não sei o que eu nunca mais vou esquecer disso isso eu contei no coisa ele chamou ficou eu maninha e a Rosane e o Claudio Humberto foi na casa de violência muito estranho o Claudio Humberto foi na cozinha a minha maninha botou ele pra fora da cozinha pensou que ele foi de segurança o Claudio Humberto era o assessor de imprensa dele você entendeu mas o Claudio Humberto entendeu entendeu a pessoa eu conto isso no coisa aí ele chegou e falou assim eu nunca vou esquecer se o Roberto Marim me apoiar eu ganho as eleições e não deu outra e ganhou e ganhou aí eu fui me chamou pra ser o coordenador eu sei experiência nisso nós pegamos uma casa grande do Sérgio Goldberg que era da GEMP e prestou pra ser o comitê central aí eu chamei o Rubens Medina irmão do Roberto graças a Deus nós conhecemos ele desde criança ali do bairro Peixoto que o meu irmão mais velho tinha um padrinho que morava lá o Roberto é muito gentil com a gente até hoje entendeu convida pra sempre então ele tem um relacionamento maravilhoso eu convidei o Rubens Medina que era deputado federal que ele era casado com a Solange que a Solange era um trator era um trator mulher e chamei o Edekio de Freitas que era o prefeito de Caxias porra bateu pra mim eu não sabia não sabia o que era política entende não sabia o que era política você entendeu aí foi o que deu o Edekio tentou melhorar tentou melhorar entendeu qual foi a bronca do Pedro se eu escrevesse o que eu falei entendeu se eu escrevesse um livro que eu tinha coisa pra contar é inacreditável entendeu a história do Pedro do Pedro essa história do Pedro dá um livro agora qual foi a bronca do Pedro com o qual até hoje as pessoas falam jornal o PC queria montar o jornal e ele não queria e o Collor não deixou combinava o que eu dizia ele combinava fazia uma reunião caramba eu dei a reunião virava as costas e assim tava chegando o material é porque falavam tanta coisa né o negócio de mulher o negócio de gente nada inventaram o negócio que o Collor teve caso com a Tereza tudo mentira tudo sacanagem nada a ver nada a ver a Tereza era apaixonada os filhos delas eram maravilhosos iam lá pra casa como os filhos do Collor o Arnon iam lá pra casa entendeu e quando o Collor teve aquela parada que a risa de poupança não teve aquele negócio que tudo confiscou tudo você sabe como é que você se sentiu nessa parada não sentiu que o povo para dizer até 3 horas da manhã até 3 horas da manhã eu fiquei duro querido 3 horas da manhã nós tavam 3 horas da manhã na casa da Dida Cláudia Raia tava lá o pessoal dele tudo lá não falou nada pra ninguém quando pegamos o avião foi embora pro Rio aí ele foi pro Congresso a Zéria pra fazer aquele negócio caraca aquilo foi não falou nada foi um baquinho né cara não falou nada ô Glo Glo você sabe tudo você é uma bomba relógio só você tem automóvel claro tua família tem automóvel o André tem automóvel o Ana Paula tem automóvel agora preste atenção com a dica que eu vou te dar quando você quiser botar o freio disco do freio ou tambores hiperfreios quando você vai botar freio o próprio mecânico e o balconista eles já orientam pra botar hiperfreio porque eu fiz a campanha agora do hiperfreio eu tive lá em Florianópolis a tecnologia o Leleco eles estão há mil anos na frente há mil anos na frente e é o seguinte você conduz a sua família você conduz quem você gosta você conduz o seu carro tem que ter o freio bom claro hiperfreios inovação é a nossa estrada é o hiperfreio fale um pouco da hiperfreios aqui ó hiperfreios e agora vamos falar da hiperfreios quando pensou em discos e tambores de freio é claro que é hiperfreios hiperfreios tecnologia sem pegadinha é com a hiperfreios a marca preferida dos balconistas e mecânicos hiperfreios é meu glu glu é hiperfreio e se eu sou o rei eu sou o rei das pegadinhas e sou embaixador da hiperfreios mas com freio então preste atenção nesse QR Code aqui ó eu fiz a campanha inteira lá deles é mó barato os comerciais que eu fiz é um comercial muito bem humorado vocês entram aqui no QR Code vocês vão ver um comercial que eu fiz é sensacional quando pensar em freio tem que pensar em hiperfreios como é que é o arroba deles arroba hiperfreios discos arroba hiperfreios discos você aparece freando são vários comerciais fazendo pegadinha é muito bacana o comercial é muito bacana a campanha e te digo mais porque a gente tem aqui apoio de várias pessoas de várias empresas mas todas as empresas que a gente tem apoio eu vou lá conferir para saber o que eu estou falando aqui claro o que eu estou falando aqui tem que dizer isso mesmo você não pode mentir o seu público e ele foi lá foi lá você é um cara de crevididade você não pode estar falando você fez o da Bet aí entendeu que deve ser uma coisa séria entendeu você não pode brincar com o seu público você não pode enganar o seu público antes de fazer uma pergunta que eu acho que você não vai saber responder quando você quem que faz compra na tua casa quem que faz compra a da tua casa a Ana Paula a tua esposa papapá não quem faz foi eu eu vou te fazer uma pergunta eu duvido que não tem um supermarket perto da sua casa eu duvido que não tem um supermarket por acaso não tem não tem por acaso não tem agora onde por aqui 2.300 tem o Guarabara em frente e tem o Watch Fruit você é louco é por isso que o Vasco não sobe pois é é por isso que o Vasco não sobe tá pagando mais caro em outro supermercado tem que ir no supermercado tem que ir no supermercado são sempre são sempre 30 supermercados tem 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 na barra aqui tem aqui perto não tem tem aqui nesse na barra logo ali tem aqui é que você tem o Zona Sul tem o tem o Onde tinha a Mercedes ali ó isso é onde tinha a Mercedes ali era agora é uma supermercada mas é lá é longe você que é o rei do bacalhau se você for se você for o supermercado o nosso Alex Cobar é o rei do supermercado exatamente ele esteve aqui ontem eu sei é o rei do supermercado é o rei do supermercado e vou dar uma dica se você for comprar um bacalhau no supermercado é muito mais barato quando o teu pai jogava um pedido de bacalhau pra cima vocês querem bacalhau vai no supermercado porque o supermercado é diferenciado o supermercado o supermercado são 130 lojas dominou o Rio de Janeiro por todo o Rio de Janeiro tá dominado fez agora 14 anos a gente foi na festa do supermercado isso o que que foi Glu-Glu? tô perguntando se tem promoção do bacalhau se tem promoção do bacalhau aqui não porque nós temos uma nação presta atenção esse aqui vai no supermercado que o bacalhau é melhor e não faz mal no supermercado agora sim porra agora o Vasco vai subir não vou nem dar a buzinada vai no supermercado que o bacalhau do supermercado entra aqui no QR Code baixa o aplicativo olha aí dicas do Chacria se você quer um bom desconto se você quer coisa de qualidade vai no supermercado aqui ó nesse QR Code aqui ó tá aqui ó superclube supermercado baixa o aplicativo se você entrar no superclube supermercado o que você vai ter você vai ter vários benefícios ofertas você vai saber das promoções você vai saber de todas as ofertas olha é muito bacana porque quando você vai fazer compra pra sua família você tem que pensar o que? vou economizar dinheiro o preço é que se sustra em qualidade e no supermercado tem tudo isso isso por quê? por quê? porque supermercado é preço é preço é supermercado é preço é preço é preço ô Leleco me diz uma coisa você soltou os bichos aqui você falou um monte de maluquice tu tá maluco pra cacete eu não tô maluco não tá maluco pra cacete meu irmão eu tô soltando as coisas que eu não devia falar mas já que é pra falar meu irmão tu viu a lista aqui eu não vou mentir exato vou perder essa viagem já que eu não vou falar tu vai ver olha tu deu uma tá dando uma audiência tá bombando até lá pessoal do sul pessoal de Pelotas ó Leandro de Pelotas mandando um abração falou a verdade minha mulher é de lá família toda do sul toda do sul de Canela Canela Porto Alegre ó igrejinha doutora Carmel dentista olha que legal falando pra você Márcio Vieira escreveu o Chacrinha sempre adoramos o Chacrinha Chacrinha foi o maior comunicador do Brasil graças a Deus doutora Carmel e vai continuar sendo o Márcio Vieira falou Chacrinha olha que ela falou assim ó sorria para a vida porque a vida é um sorriso é verdade doutora Carmel dentista aqui a outra aqui falando aqui ó aqui ó Jefferson Araújo é Rabelo e a voz do Alberto Roberto que que é isso? que que é isso? Alberto Roberto Roberto Conta a história do último dia do Chacrinha com o Jorge Ramalhete Sérgio Aliso quem é Jorge Ramalhete? Ramalhete trabalhou com papai trabalhou com papai trabalhou com Chico Recarei muitos anos papai era o papai era ficava nessa época em São Paulo ele representava uma cadeia de eletro eletro de som de radinho entendeu? agora não me lembro o nome entendeu? e o Ramalhete é uma pessoa maravilhosa era uma companhia maravilhosa e o papai por acaso foi morrer nos braços dele depois ele ter alta faz gravar o programa dele no sábado na TV Globo ele foi para a casa do papai ele e a mamãe o papai levantou para ir no banheiro o Ramalhete foi junto o papai teve um infarte ele não foi por causa do que ele ficou curado da da quimioterapia do que ele teve ele teve um tumor ele não tinha um pulmão deu em 1961 não tinha pulmão não tinha um pulmão ele fumava sete maços de cigarro por dia ele era magro fez um parito depois que ele tirou esse pulmão ele desandou e depois de muitos anos o tumor foi para o outro lado aí ele fez o tratamento ficou teve alta voltou a gravar o programa o João Kleber até gravava junto com ele para ajudar ele no palco para ajudar ele no palco mas ele por acaso ele morreu porque ficou muito fraco teve infarte pela fraqueza entendeu que ele teve na quinta-feira em casa mamãe o Ramalhete e ele e ele era apaixonado pelo papai o papai era apaixonado morria de ir com ele a pessoa maravilhosa trabalhou muitos anos com o nosso Chico Ricarei que era outra pessoa quantos anos tinha o Chacrinha quando ele deixou 70 morreu cedo morreu muito cedo morreu cedo demais é verdade hoje em dia 70 é cedo demais infelizmente mas ele morreu de infarto ou ele morreu por causa desse tumor não de infarto ele já tinha o que eu te falei ele voltou a gravar o programa eu me lembro que ele aparecia teve alta o João Kleber dividia sentava na cadeirinha pra não se esforçar muito entrava o João Kleber saia ele entrava e saia morreu praticamente no palco o Chacrinha é no palco ele ficou no palco ele botou o programa no ar no sábado seguinte que ele morreu na quinta botou o programa no ar o Silvino também fez não fez o Silvino teve o Big Boy Big Boy do cinema do Big Boy o Paulo Silvino teve teve o Paulo Silvino teve o que mais teve eu lembro disso do João Kleber o Paulo Silvino a Gildo Ribeiro a Gildo Ribeiro a Gildo Ribeiro nosso grande a Gildo Ribeiro que espetáculo eu morria de rir com a Gildo Ribeiro nossa senhora ele e a Marilene junto meu Deus do céu nossa senhora no bingo a Marilene adorava um bingo nossa senhora adorava a Marilene trabalhei com ela tem outro superchat aqui o João Cláudio Niterói Lelé onde era a casa do seu pai Tupi, Excélsio Band ou Globo não entendi não Tupi não porque ele trabalhou ele trabalhou ele trabalhou ele trabalhou na Tupi da Tupi ele foi pra TV Rio na TV Rio ele foi pra TV Excélsio na TV Excélsio aí fundaram a TV Globo o Walter convidou ele pra ir pra TV Globo mas ele aceitou voltar pra TV Rio e da TV Rio ele foi pra TV Globo entendi então não teve Band depois foi pra Tupi e depois teve a Band ah teve a Band é ficou lá da Band 78 78 82 era Band só no Silvio Santos e na Manchete e era amicíssimo do Adolfo God tinha coluna na revista Amiga almoçava quando podia almoçava lá na Broca ali em Botafogo entendeu no Flamengo na praia ali entendeu o Tornal do Esquio o Márcio Vieira falou o Chacrinha é pai de todos os programas de auditório que conhecemos hoje Gugu, Faustão todos eles ele foi concorrente direto do Silvio Santos Raul Gil e Bolinha não nunca foi concorrente nunca foi do Silvio falava sempre com o Silvio Santos é uma pena que ele não trabalhou com o Silvio entendeu não teve esse privilégio de trabalhar com o Silvio Santos ele adoraria que ele falava se comunicava muito a gente trocava muita informação ele e o Silvio entendeu muita informação mesmo tanto em outra emissora mesmo em outra emissora eles trocavam muita informação aí o Silvio gostava muito do Silvio Santos e a Patrícia tá fazendo um trabalho maravilhoso entendeu substituindo pai as filhas comandando o SBT quatro mulheres entendeu é uma coisa de preço tem que dar parabéns a família Bravanel que são maravilhosos é isso família Bravanel porra eu tô lá no Ratinho eu tô na segunda-feira eu tô lá no Ratinho já tá Ratinho Ratinho é malucão também Ratinho tem um estilão assim meio do Chacrinha tem umas passagens interessantes com o Ratinho conta uma aí pra mim não, não posso contar não, conta, conta que eu vou porra contar pra mim toma mais um reboteio e conta, porra não, não, não conta, porra tu tá aqui pra contar aqui é pra abrir a boca, porra agora vai ficar fazendo charminho conta só uma, porra conta, porra do Ratinho, porra conta, porra conta, porra vai, conta o outro Chacrinha você conta mesmo? claro, porra pode votar, porra aqui é jogo aberto tudo é um cara que fala a verdade, porra então, conta, conta campanha pra governador de São Paulo Mário Corvaz Mário Corvaz certo? aí eu tenho uma ligação de uma pessoa e queria que que era de Brasília que era de Brasília não vai fuder o Ratinho não não não, não foi bom que ele não aceitou eu acho que ele não aceitou ele não aceitou é melhor falar vai, fala no capital inicial fala no capital inicial aí, aí esse cara de Brasília esse empresário de Brasília ele me ligou me ligou ele era você se dá com o Ratinho eu falei me dou promove um encontro do Ratinho um café da manhã com o Ratinho com o Ratinho aí em São Paulo perto do Palácio Bandeirantes que é a casa dele desse empresário que queria levar quase caiu da cadeira pelo amor de Deus do empresário que queria levar entendeu o Ratinho deixa eu contar a história você não quer contar a história aí eu fui pra São Paulo um dia antes e marcamos o café da manhã eu fui pegar o Ratinho e fomos tomar o café da manhã e o Ratinho esse empresário de Brasília junto com esse outro cara que fez a ponte meu Cristo então era campanha pra governador certo agora você tira a conclusão o que pode ter sido essa conversa esse café da manhã tudo era você tudo eu o empresário o empresário o empresário o financiador o financiador o Messenas esse fez a ponte e o Ratinho o Ratinho o apresentador o lobista o lobista um lobista um empresário queria que o Ratinho entrasse na campanha entrasse na campanha o Ratinho o Ratinho o Ratinho pro Cobas ofereceram uma quantia o Ratinho não aceitou e ficou por isso mesmo é isso aí eu lamentei que eu ia ganhar uma grana nessa parada não ganhei a grana nessa parada o que lamentei que eu ia ganhar uma grana mas o Ratinho foi firme e não aceitou não aceitou não aceitou o Ratinho não aceita nada o Ratinho é fazendeiro o filho dele é governador me deu um suador aqui do cacete final feliz graças a Deus essa história eu nunca contei pra ninguém graças a Deus contou pra mim primeira mão moral da história Ratinho um puta bom caráter não aceitou por isso que ele mostra na televisão o que ele é e o filho dele fazendo um trabalho maravilhoso lá no Paraná ele está com mais de 70% está até cogitado pra ser candidato à presidência da república que eu escutei no rádio o Ratinho é uma pessoa maravilhosa pena que eu deixei de ganhar um cascário eu falei se aceitasse eu ia ganhar um cascário depois dessa tua história tão boa me dá teu pixel ele veio numa história que eu falei porra de cair o cabelo tem várias histórias aí essa história de cair o cabelo revelações que eu nunca fiz essas revelações pra ninguém mas eu quero mais revelações porque é o seguinte aqui ó o pessoal do mais cabelo a vida da pessoa tá calva o André tu tá calvo não né tá vai acabar cair o cabelo então eu vou te dar uma dica e vou te dar meu irmão eu vou te levar lá no mais cabelo o Malvino Salvador esteve aqui o Malvino Salvador esteve aqui pra apertar o mais cabelo completa aqui ó você tá meio um pouquinho assim né as vezes a pessoa não liga tem gente que é calva não liga mas tem gente que é calva e fica puxa a vida a autoestima fica lá embaixo a pessoa fica insegura o Leleco a tecnologia as coisas mudaram o mais cabelo tem mais de 30 clínicas você acredita que o Malvino Salvador esteve aí meu irmão o cara já é bonito tava calvo botou esse é um transplante capilar o cara fica mais jovem 20 anos é líder em transplante capilar barba e sobrancelha olha só até sobrancelha e barba pode completar vou te levar lá é tem cabelo pra pôr ele gosta de cortar o cabelo e bota aqui entendeu tem cabelo pra cacete ele vai nem ter mania de cortar o cabelo assim ele tá com uma já frio com eles porra entendeu te incomoda essa letradinha por enquanto não por enquanto se não se incomodar não vou levar ele lá pô o Sérgio fez pô o Sérgio Tadeu meu filho fez seu filho ele fez ficou bacana bicho ficou bacana eu falo pra você preste atenção você pode fazer seu agendamento gratuito se você tá nessa empurrar quero melhorar meu visual entra aqui nesse QR Code aqui no QR Code aqui ó você vai fazer seu agendamento gratuito gratuito e as pessoas eu vou falar pra você vou começar a te elogiar pra se pô tu tá mais jovem 10 anos tem uma série de tratamentos né que pode fazer pra fortalecer a tecnologia pra ficar bonita a pessoa é vaidosa a pessoa é vaidosa cuidado do cabelo é uma coisa normal tanto pra homem quanto pra mulher isso aí faz parte da personalidade e você ganhou produtos mais cabelos isso você vai dar pra ele o leleco isso você vai dar pra ele eu vou dar pra ele mais cabelo mais cabelo vai dar o que vai dar um convite pra um agendamento pra ver mostra pra câmera que ele ganhou pra ir fazer uma avaliação mas eu tô com cabelo você pode botar uma sobrancelha eu não quero botar nada eu quero botar outra coisa embaixo quer botar uma um negócio embaixo quer botar uma prontos aí ó e aí tem todos os produtinhos aí esse é o momento da Mary é o momento da Mary vai Mary fala Mary é o momento da Mary a Mary agora deu pra isso o que que foi Mary a Mary fazer uma foto com você é o que? novidades Sérgio novidades ô Mary você chegou aí no Chacrinha você chegou pra lá sim eu fui eu cantei lá e fui jurada no Chacrinha já fiquei no júri tá vendo? é deve ter esse lugar aí por isso que ele é Mary Balandro porra a hora deixa eu ver a oportunidade pra eu mandar um beijo pros meus fãs queridos me segue no meu Instagram Mary Malandro você sabe que ela não ganha nada ela fatura ela é a nossa produtora de elétrons ela te encheu muito o saco Lereto você vem aqui ela te encheu muito o saco ela fica te ligando ela liga pra todo mundo se comunicamos muito enche o saco quantas vezes a gente te falou por dia quantas vezes ele me acordava 6 da manhã ela enche o saco de todo mundo mas as pessoas acabam ouvindo ela não ganha nada esse é o momento dela ela pede pros fãs seguirem ela ela é malandro como é que é? Mary Malandro com dois L's arroba Mary Malandro é isso? isso arroba Mary underline malandro com dois L's mas ele paga bem paga bem pelos seus serviços eu? 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 não paga nem pensão esquece 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 o que é isso o gru 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 esquece vai levar uma buzinada tem que pagar bem ó nós estamos quase aqui mas eu vou te fazer uma pergunta antes antes eu quero só falar uma coisa pra vocês aqui as vezes as pessoas ficam pensando assim puxa vida eu adoraria falar inglês esse cara aqui eu não sei esse cara aqui é um espetáculo esse cara aqui Léo Reis inglês é com Léo Reis é espetáculo fala um pouco do Léo Reis Léo tem mestrado em linguística na Inglaterra mora em Manhattan em Nova York e também tem duas escolas lá nos Estados Unidos em Manhattan em Stamford cadenciadas pelo governo americano que aliás te dá o visto de estudante se você for estudar lá com ele você ganha o visto de estudante e o Léo ainda vai ampliar para escolas na Flórida e ele tem parcerias com o Grêmio com o Santos com a Polícia Federal e ao final de cada passo o aluno pode marcar aulas ao vivo de Zoom com o próprio Léo Reis o nome da escola física é American English Academy e o nome do curso online é inglês com o Léo Reis o curso American English Experience então tá isso se você quer falar inglês é inglês é com o Léo Reis e uma coisa muito bacana Léo Reis que é o seguinte o Sérgio Reis fala inglês com o Léo Reis e fique freguês e fique freguês exatamente o que é legal é o seguinte às vezes você quer fazer um curso lá com ele pessoalmente você vai ter aquele visto de estudante ele é habilitado sim, credenciado então você entra aqui no site dele como é o site dele para entrar inglês com o Léo Reis inglês com o Léo Reis é dá lá só botar inglês com o Léo Reis você já vai entrar e freguês você tem noção olha são exatamente Léo são quase são dez para meia-noite você tem noção Léo batemos o recorde batemos o recorde foi maravilhoso aqui está maravilhoso você tem noção amanhã das coisas que você falou aqui os cortes e o jornal eu já estou vendo aqui o bagulho vou botar aqui a lista tu escrachou o capital inicial você falou não, não escrachei falei a verdade tu chamou de filho da puta a verdade porque ele veio falar essa besteira essa ignorância pede desculpa eu não vou pedir desculpa ele tem que pedir desculpa para mim entendeu que é um safado entendeu é um safado entendeu ora o menino é um bom conjuntos mais importantes que deles que nunca fizeram fizeram vários shows e não tiveram a coragem e nunca teve a coragem de falar o que esse que esse filho da puta fez entendeu porra de falar que porra ele fez jabá lá no programa porra você entendeu porra ô Dinho vai criar tua turma lá com teu capital inicial porra e sucesso deixei sucesso pra vocês tá eu não estou não André fala a verdade o balanço porra agora é o livro aqui é o negócio do hit mesma coisa porra entendeu o hit tá aqui mas o hit sabe que no final o hit teve aqui ele falou assim porra eu vacilei devia ter ido fazer o show porque ele me cortou lá no programa mas ele é que se cortou malandro porra mas ele se arrepende mas ele é que se cortou mas ele se arrepende eu não posso ir cantar lá porque vai outros artistas eu falei então tudo bem não vamos brigar você não vai cantar mais no programa tu chacrinha porque você não vai ser são 15, 10 artistas você não pode se misturar com os artistas entendeu foi isso quem vacilou foi ele ele é que criou o caso eu não criei nada que nós é que fizemos ele o menino é veneno cantava toda semana no programa ele estourou vários sucessos mas o menino é veneno que foi o cargo chefe da entrada da vida dele ele estourou como a Brits foi você não soube me amar como o Kid Abelha pintura íntima quando o papai pegava nele pegava assim o Brits o Evandro você vai ficar você quer vir no meu programa então tudo bem mas você vai ficar dois meses dois ou três meses não vai vou botar você todo sábado no programa mas você não vai no programa nenhum não ia no programa nenhum só cantava lá e estourava que que é essa a Brits Kid Abelha é a mesma coisa você entendeu vários e vários artistas ele fazia isso entendeu olha você quer ele gostava ele tinha tesão de lançar a pessoa tinha tesão entendeu tesão entendeu aquilo pra ele era uma felicidade você realizava com o sucesso da pessoa então ele fazia isso você vai mas você vai ficar durante dois meses sem programa nenhum você vai cantar todo sábado no programa e estourava era jogo todo mundo topava porque claro sabia que ir no chacrinha era assim você entendeu estourava o que que você ia fazer ele estourava mesmo entendeu certo a Grécia a Grécia a Grécia foi muito um chacrinha a Grécia muito 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 arrebentava a Mariodete nossa grande Mariodete está lá em Recife lá veja ela sempre está morando agora em Portugal foi para Portugal agora foi Roberto Leal Roberto Leal foi o cara gratíssimo o cara gratíssimo 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 grato tem gente tem muita gente tem gente as vezes você esquece Biafra teve aqui também Biafra é outro cara espetacular o Biafra estourava e ele contava o avô ele contava lembra o que ele contou que ele vinha ele vinha e começava a cantar e o chacrinha zoava com ele aquele tímido que ele jogava para as mulheres aí o chacrinha vai lá porque o chacrinha tinha aquele negócio você vai pegava o galã ia para onde todo mundo o primo dele era diretor da Odeon parece irmão dele o irmão dele era diretor do Odeon agora eu estou me lembrando o chacrinha pegava o Fábio Júlio e ia para a plateia o Fábio o Fábio chorando 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 que saudade o chacrinha meu filho você aqui você tem aqui no meu telefone meu filho você aqui o Fábio entendeu ele eu falo com ele quase toda semana o Fábio é um cara maravilhoso é o que eu digo tem gente que eu me afastei mas tem pessoas que não mantém o contato entendeu certo eu me afastei me afastei certo a Elba é uma que porra é grata a vida toda toda entrevista que ela dá ela fala que deve engraçado eu fui para São Paulo quando a gente foi para São Paulo ela foi sentada do meu lado ela com aquele cabelo todo arrepiado eu falei que porra é essa caralho e a Bandeirante fazia uns programas lá daquela época e aí quando eu fui para o teatro o nosso escritório era no Teatro Bandeirante ela estava lá e ela foi falar com o papai porra foi lá no hotel fala com o papai aí o papai falou fala com o Nelé aí eu botei ela cantou ela cantou em um ano ela cantou quase 20 vezes no programa ela estourou estourou explodiu então ela é grata ela fala isso sim 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 eu fiz esses especiais aí agora que eu gravei que passei no meu programa vários artistas dando depoimento porra falando porra entendendo a gratidão que deve a vida Limar Santos esse pessoal todo mundo entende que ele fazia o sucesso hoje você não tem o que o Hulk lançou o que o Mion lançou é os mesmos caras que cantam eles não dão oportunidade para ninguém é o que eu falo eles não dão oportunidade para ninguém e não tem coragem de botar lá um Carlos Alexandre um Evaldo Braga uma Sara Jani para cantar mudou o Agnaldo Timóteo um exemplo você entendeu o Nelson Ed ele não tem coragem de botar eles querem botar o Carlinhos Brau aquela coisa horrorosa que parece um pavão um pavão misterioso porra você entende que isso um pavão misterioso entendeu porra que isso uma merda daquela porra eu acho que ele é uma merda o Nego dá um valor o Carlinhos Brau porra aí dá um valor o Gilberto Gil esse problema é bombástico vai explodir o Gilberto Gil ele fez uma música em homenagem ao Chacrinha mas eu perdi o contato com ele então total aquele abraço Chacrinha continua balançando eu nunca mais vou me esquecer eu entrando no hipopótese a primeira vez que o papai foi no hipopótese tava tocando essa música o papai chorou você entendeu mas eu perdi o contato desse pessoal eu te falei que todos eles foram lá em casa quando não era ninguém e o papai deu oportunidade pra todos eles é isso entendeu como botou o Robert isso é a importância dele o rei da juventude virou rei eu tenho as fotos aí rei da juventude é grato até hoje me atende no telefone botou o Caetano rei da tropicária o Caetano nunca mais ouvi nunca mais ouvi entendeu mas você teve vontade de encontrar o Caetano de novo você procurou o Caetano eu não sei se ele vai me reconhecer se eu ouvi não sei eu nunca mais ouvi o Caetano mas tu acha que ele não iria te reconhecer porra não sei a gratidão não sei se ele fosse uma pessoa grata ele teria ligado uma vez pra mim alguma coisa entendeu mandar uma mensagem alguma coisa entendeu porra o que o papai fez pelos baianos porra nomear fazer a tropicária o rei da tropicária foi aí que eles estouraram porra então ele Moraes Moreira Gal Costa então aquele pessoal todo Gilberto Gil todo mundo você entendeu estouraram Carlinhos Boca de Cantor aquele pessoal todo porra todo mundo entendeu porra então todo mundo que ia lá ele dava eu digo ele abria o programa ele abria ele não tinha esse negócio entendeu ele dava ele dava se ele gostava ele não tinha não tinha preconceito de ser a fulana cicrano cicrano misturava e acabou entendeu bem democrático agora tá o negócio cantava fazia o sucesso mas depois não ia pra frente Lulú Santos Lulú Santos é outro entendeu que adora mas também também eu perdi ele de vista é o que eu falei eu perdi esse pessoal de vista mas é fácil entendeu mas eu não entendeu mas é fácil você entende o meu programa não não tem não tem esse negócio de artista eu levo muito pouco ao cantor entende então mas eu sei que ele é um grato ele deu um depoimento eu sei saudade dessa tua você tem vontade de de eu tenho saudade muita saudade que era muito divertido era muito alegre porra entendeu era uma época maravilhosa o Rio de Janeiro era maravilhoso nós vivemos hoje numa violência total nós não o Brasil inteiro vive não estamos em outra época o mundo inteiro o mundo inteiro o mundo inteiro o mundo inteiro tá assim entendeu não estamos em outra época totalmente diferente antigamente você podia ir jantar com a sua mulher fora e você ia no Nambuã ia no 706 ia no Flag ia no coisa porra você saia hoje acabou o jantar você não tem um lugar pra ir você vai pra casa e acabou você não tem outros tempos quem fala isso é o Silas todo mundo faz fica e prefere ficar em casa todo mundo tá ficando em casa porra entendeu o Rio de Janeiro mas o Ascioli tá lançando várias coisas agora do Rio de Janeiro ele pegou o Cinema Roxy e vai fazer uma coisa vai fazer o Scala vai fazer uma coisa maravilha o Ascioli o Ascioli é o puta de um empreendedor o Ascioli do Morro da Urca ele pegou lá o Morro da Urca o dono da Boritec a gente malha lá na Boritec você malha ele tinha uma firma de telemarketing não de figuração de figurante sim de figurante ele contou aqui ele contou aqui ele enchia meu saco enchia meu saco pra botar que te botava na primeira fila sempre te botava umas mulheres bonitinhas e fazia muito concurso ele enchia meu saco dava parece que 30 reais e pagava e dava 15 pra ele e 15 pra ele aí fundou aquela firma de telemática que uma semana depois ele deu uma sorte teve uma estrela um homem teve uma estrela uma estrela parabéns uma semana aquilo virou pó ele vendeu na hora certa virou pó virou pó virou pó vendeu na hora certa sim e tinha uma firma de modelo é enchia meu saco vivia na porra não tem concurso não que loucura mas tava correndo atrás do dele porque ele botava a menina na novela botava nos programas botava na primeira e tava correndo atrás do dele que loucura a vida né bicho hoje ele é um dos maiores empreendedores ele é dono do eu sei eu sei tem o valor com o Serena a vida é muito louca né bicho é mas tem o Serena agora abandonou o Roberto depois ele se juntou se juntou com a Siori e e tem uma pessoa que eu não vou falar que não esquece esquece quem é o cantor que você mais sente saudade que você gostaria de reencontrar que você fala assim poxa se eu pudesse eu reencontraria chamaria pra ele pra almoçar comigo quem seria esse cantor daquela velha história lá do lá do chacrinha querido o cantor o cantor esse que eu falei que eu tenho contato entendeu qual você poderia dizer que você se você pudesse marcar um almoço na tua casa você teria vontade de reencontrar reencontrar pô não sei esse pessoal que eu falei o Roberto o Fábio Júnior o Magal você entendeu o Evandro Mesquita é um cara muito bacana Lulo Santos entendeu certo o Sérgio não tinha um programa mas esse pessoal o papai não misturava não misturava entendeu quando tinha alguma coisa lá em casa na casa dele ele não misturava ele não misturava não tinha os cantores não tinha ninguém não tinha não tinha não tinha era só a família o único que frequentava lá era o Boni um exemplo você entendeu sim ele não misturava ele não misturava certo como o Marcos não mistura ele é vice-presidente do Flamengo mas ele vai mas não mistura ele não leva um jogador de futebol na casa dele você entendeu ele não era por questão porque ele ele não tinha tempo também certo mas ele não misturava ele gostava da família de estar com a gente pequeno a família aquilo era o trabalho dele com o Ramalete para morrer de rir com ele você entendeu então porra então eu não tenho um cantor assim que eu gostaria de estar porque eu estou é esse que eu falei que eu tenho mais contato é esse pessoal são poucos que o resto que eu me afastei como eu disse eu me afastei desse meio me afastei certo mas você estou perguntando aqui se você andou na lei de lauda do Roberto Carlos que você já era amigo do Roberto Carlos se você chegou a andar na lei de lauda do Roberto Carlos no barco nunca te convidou para dar a volta lá no barco dele a gente fala quase toda semana a gente tem uma amizade muito grande e nós infelizmente na semana que a mamãe ia completar 100 anos entendeu eu liguei terça-feira para ele o Roberto a mamãe vai completar 100 anos sábado aí eu vou ligar para ela eu falei o Roberto deixa eu te falar ele já não já não não estava podendo falar direito mais porque não estava ouvindo estava com problema de saúde o Roberto o problema é o seguinte ela não está eu falei o estado dela mas você brincando com ele você como é a pessoa iluminada que você é iluminada iluminada se de repente você ligar no sábado para ela botar o telefone o celular no ouvido dela quem sabe que ela é porra caramba entendeu quem sabe quem sabe entendeu assim sim e ela morreu na sexta-feira um dia antes puta ele ia falar no sábado ele falou que ia ligar para ela quem sabe ela voltava a escutar deu uma coisa de louco entende é um cara que a gente tem um carinho especial entendeu é por isso que ele é o rei não é à toa o rei é o rei o resto meu filho você tira pouquíssimos aí o resto dá para lá falar de Dinho porra olha esse Dinho porra eu vou botar cabelo manda ele botar cabelo lá manda ele botar cabelo você não tem medo que o Dinho se junte ao Carlinho Brau porque ele sentou o cacete no Carlinho Brau o que que não tinha nada a ver com isso o que que o Carlinho Brau tinha a ver com isso alô Carlinho Brau você é o melhor e não faz mal meu filho entendeu porra Carlinho Brau tá aqui o barril nossa senhora o cara parece um pavão misterioso porra pavão misterioso aquele turbante lá nossa senhora mas tu não curte ele não o Carlinho o Carlinho é um cara alegre ele quer ter ele ser alegre você pôr no banheiro quem tem água lembra disso como é que é aqui como é que é Rabelo quem tem água tá com sede tá com sede beba água beba água 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 mineral água mineral igual a graça você tem ele é talentoso ele é talentoso não para com isso não tô falando mal dele não tu tá com implicância alô Carlinhos Brau é melhor e não faz mal meu filho ele é talentoso ele é carismático ele fica lá naquele programa lá que porra o Luciano Huck também é talentoso porra tu falou que ele porra para não foi eu me dou a Angélica a Angélica foi a fazia concurso de criança foi a criança mais bonita lá no Chacrinha no Chacrinha a Angélica participou do concurso participou do concurso que loucura entendeu o Luciano me dou bem com o Luciano ou me dou com o Sérgio Gros quem fez o Sérgio Gros eu acho que fui eu que deixei ele na programação na grade da TVE o único que eu mantive com aquele programa dele ele já te chamou para ir lá no programa dele? nunca me chamou nunca chamou? nunca chamou ah devia chamar entendeu é isso que eu digo você tem a recíproca e tem a saber fazer a recíproca e a gratidão entendeu tem pessoas que são ingratas e tem a recíproca ele já mandou alô para mim o cara mas nunca me chamou para dar uma entrepíada podia chamar podia chamar podia chamar o que eu fiz por ele não tem preço eu podia ter tirado ele da grade porque ela só com uma grande de São Paulo e acabou São Paulo ia para o Brasil inteiro para quem está pegando o bonde andando a TVE a TVE ia para o Brasil inteiro você era presidente da TVE ia para o Brasil inteiro e você manteve o programa dele o único da grade eu tirei todo mundo o único da grade foi ele que ficou na grade da TVE foi o programa dele que eu mantive eu gostei do programa dele da maneira de ele fazer o programa dele achei uma coisa diferente e depois dali ele foi para o SBT aí depois ele foi e seguiu dali ele foi para o SBT no Mineraia foi isso eu estava no SBT na época e depois ele foi para a Globo depois foi para a Globo você foi trampolim da TVE mas nunca ele teve o prazer de me convidar para ir no programa dele entendeu Rabino estou falando aqui o seguinte que o Serginho Grosman ele manteve na TVE quando ele foi presidente da TVE eu sei tanto que o SBT foi fazer o mesmo programa que ele fazia na TVE que era aquele programa tipo pergunta e depois ele foi para a Globo e eu perguntei a ele se o Serginho nunca tinha convidado para ele lá no programa porque o Leleco tem uma história para contar podia chamar o Serginho não custa nada chamar o nosso Leleco se eu tiro o programa dele da rede foi ele fazer um especial do Chacrinha é uma coisa e não convidou ele se fantasiou de Chacrinha tem uma foto dele de Chacrinha tem uma foto dele de Chacrinha mas não me convidou mas podia ter chamado entendeu ele tinha a obrigação de me chamar claro porque o que eu fiz por ele se ele continuou só com o programa dele na TVE educativa lá em São Paulo ele ia ficar só em São Paulo não ficou o problema dele ficou na rede toda da TVE no Brasil inteiro no Brasil inteiro e ali que ele apareceu ali que ele apareceu que as pessoas souberam dele é verdade deram conhecimento senão ele ficaria só com aquele programa dele em São Paulo lá não sei podia acontecer ninguém sabe a gente não tem uma bola de cristal podia ser mas eu acho que eu ajudei muito deixar ele na grade da TVE com certeza deixar ele na grade da TVE mas eu bem deixei ele na grade da TVE certo claro mas não me chamou nunca me chamou fez homenagem para o pai tudo bem como fez o Silvio Santos meu Raul Gil maravilhoso adora o Raul Gil reconhece que ele cantava ele imitava o Chacri o papai ele imitava o papai o papai naquela época ele imitava os cantores o Orlando Silva Gregório Barros não sei o que ele fazia muita imitação o papai trazia ele de São Paulo então ele reconhece isso é um cara que reconhece sim sim mas na hora que você quiser vir no programa eu aqui ser jurado isso aqui eu já fui o Raul né o Raul maravilhoso o cara maravilhoso entendeu o Raulzinho entende então estão pessoas entende isso é o que você está falando a Patrícia fez um especial quando ela tinha não agora a coisa de isso foi antes da pandemia junto com o Raul Gil vestido de Chacrinha e me convidou para ir lá nesse programa que ela tinha parece que segunda-feira lá no SBT o programa que ela fazia lá você entende me convidou para ir lá entende até passei no Estragão passei Patrícia a hora que você quiser ir eu estou aí você pode convidar que eu vou no seu programa você entende eu acho ela vai ser ela vai ser o Silvio Santos porra pode ficar tranquilo que ela vai assumir o programa do Silvio Santos já segurou já mostrou essa onda que veio já viu ela está solta está alegre está porra super bem você sabe que o Silvio eu trabalhei com o Silvio muito tempo eu sei disso e o Silvio falava para a gente ele falava assim a minha filha que vai me seguir vai ser a Patrícia porque todas são muito talentosas carismáticas é isso que eu falei elas agora a Daniela Birucci a eu não conheço a Rebeca a Renata até uma mais velha que comanda tudo lá agora que comanda tudo isso todas elas estudaram todas todas uma coisa da você tem a Daniela Birucci que agora assumiu eu estou meio por fora eu fui fazer agora o especial nele 60 anos eu vi então nós fomos lá homenageados eu vi eu vi e a família toda estava lá a Cítia ela tem uma posição a Daniela Birucci é muito competente agora reassumiu novamente você ter quatro filhas dessas assumiu um 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 que ele fez mulheres tem que tirar o chapéu tem que tirar o chapéu pra elas e elas são sensacionais e vamos torcer que o Silvio Santos melhore aí voltar eu sei que vai ser muito difícil de voltar o Silvio está bem acho que ele não volta mais pra TV ele fica assistindo a casa dele ele fica com 91 anos 92 anos não dá mais não dá não dá é melhor entendeu mas o Silvio é um cara maravilhoso o Silvio Rogério é um cara maravilhoso ele está mil anos na frente da gente eu gosto muito do SBT isso aí pena que o papai não trabalhou lá que tinha uma amizade muito boa com ele entendeu eu te falei já que falava sempre agora vem cá aquelas roupas malucas que o Shaq não usava não é aquela ideia de louco ele 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 tudo na cabeça dele o Shaq chamava eu quero vestido de noiva eu quero ser o Tarzan vestir o Tarzan eu quero ser o super homem aquilo nasceu na cabeça dele ele que bolava roupa mulher fazia mas como foi o primeiro programa assim ele chegou e falou assim eu quero me vestir de que? ele é esse ai eu não me lembro porra ele está querendo tanta fantasia que ele botava sabe o que acontece? tanta fantasia que ele botava ele não tinha vaidade né porque ele não queria ele que botava ele criava fantasia entendeu e mandava a figurinista fazer o programa e ele botava e a Terezinha de onde surgiu essa Terezinha maluca Terezinha rapaz tem duas versões aí que até agora eu não sei qual é a verdade alguém com esse nome? não tem na Rádio Clube Niterói tinha um patrocinador que tinha Águas Clarinha é isso que eu ouvi Águas Clarinha Clarinha isso é o que ele fala então Águas Clarinha saiu e aí ele criou a Terezinha e tem uma outra versão que a irmã da Rosemary fazia garota propaganda no programa se chamava Terezinha e aí a gente falava alô, alô, Terezinha vai falar Terezinha 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 então eu não não sabe qual é a verdade não sei que eu era muito novo naquela época teve Rio em 1960 eu tinha 10 anos de idade porra, entende eu era muito novo eu não sei ainda entendeu mas eu acho que e depois você não perguntou não, eu disse Terezinha eu acho que ele falava que era por causa da Águas Clarinha Águas Clarinha que o Alicente era a Clarinha que ele substituiu a Clarinha pela Terezinha e aí ficou Terezinha entendi Clarinha por Terezinha aí ficou Terezinha e aí os bordões ele é que criava os bordões é, é um gênio entendeu realmente os bordões ele é que criava esses bordões todos tudo era ele tudo, tudo pessoal te adora aqui tá te elogiando tá te elogiando eu sou um cara do bem eu sou um cara do bem eu fiz muito não tem papo na língua sai falando tudo não, eu sou um cara do bem que eu não nego nenhum favor a ninguém a ninguém nenhum favor a ninguém entendeu e a recíproca comigo não é verdadeira entendeu o que eu falei entendi entendeu sim você tá sempre aí eu quero amanhã um exemplo eu quero amanhã tá com o Collor aí eu vou lá bom levo o Collor pra ele vou voltar ele sentado eu tô dando um exemplo o fulano eu nunca nunca neguei sempre ajudei a todo mundo sempre sempre ajudei a todo mundo sempre e a recíproca comigo não é verdadeira você é magoa eu tenho uma mágoa eu tenho uma coisa entendeu tem umas pessoas que eu tenho uma mágoa entendeu que eu tenho uma mágoa entendeu que eu sempre eu nunca neguei nada pra ninguém eu sou eu sou uma pessoa do bem eu sinto que você tem um coração magoado com algumas pessoas que passaram pelo teu caminho isso que passaram que não me deram onde você abriu caminhos eu acho que você tem que ter a mão e a contramão você tem que ter a mão dupla você não pode ter a mão única então pessoas que teve só a mão única não teve a mão dupla então você sente isso é nem que é um cara que eu sempre precisa fazer né tanto que eu sou do bem fiz tanta coisa pra tanta gente entendeu certo tanto sem interesse nenhum sem nada nem fazer é reconhecer só tipo não amigo meu que tem foi negócio de gelo eu quero estar com o o Fábio o Fábio o Fábio Queiroz que é o presidente da associação de supermercados aqui do Rio de Janeiro o escritório dele até aqui na Avenida das Américas que era lá lá na Avenida do Brasil pediu pra levar ele lá levei até que não vale isso botar ele porra entendeu porque ele queria porra abrir portas em outro supermercado pra vender o gelo dele eu levei podia não ter levado não eu quero porra eu te ponho sentado com ele quanto é que você vai me pagar isso é um trabalho porra não tem os lobistas que fazem o lobby sim sim os lobistas que fazem o lobby e levam e levam o troco deles sim 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 entendeu eu tenho um nome graças a Deus eu tenho um nome como você tem seu nome você criou seu nome eu tenho um nome eu tenho um legado você tem seu legado eu tenho um nome por causa do meu pai você tem um nome por causa de você que você criou seu nome eu conheci você na época da Tupi você o Wagner Montes esse canalha desse porra desse esse deputado aí que porra vai dar tiro cacete porque era uma pessoa espetacular um advogado quem o Jefferson o Roberto Jefferson não era porra trabalhava lá com advogado o Roberto Jefferson trabalhava lá na TV ficou maluco ele ficou doido ficou doido da cabeça entendeu ficou doido cadê ele está sei lá está preso está preso o cara o cara o cara advogado ele é advogado do programa a Cristina 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 Rocha Cristina Rocha Cristina Rocha me lembro tudo lá você lá o Hilton Franco o Hilton Franco o Maurício Valério que está lá em Cabo Frio agora trabalha na rádio lá você entendeu então porra Zé Cunha porra Zé Cunha porra esse pessoal todo porra esse pessoal todo o Hilton Franco era um gênio o Hilton Franco porra o Hilton Franco trabalhou porra um puta diretor de programa puta diretor do programa porra porra entende o pessoal dos Trapalhões ia no Chacria o Renato Aragão aquela turma ia no Chacria não o papai se dava muito bem com eles todos mas no programa não tinha o que fazer no programa não tinha o que fazer não tinha o que fazer não tinha o que fazer no programa porque é daquela época era Chacria sábado mas ele se dava muito bem entendeu os Trapalhões começaram na TV Celso tinha Times Square Vovor de Vire porra a maior época da televisão tudo ao vivo os programas tudo ao vivo hoje você faz tu vai tu vai eu dirigi fiz a CNT eu dirigi a CNT aqui no Rio e fiz o Carnaval do segundo porque a a Liga tem encontrado com a TV Globo que eles tem que transmitir as as campeãs e a Globo não transmite não transmite não transmite deu uma época para Bandeirante deu uma época para mim lá para a CNT eu botei lá seis câmeras e botei seis repórteres fazendo reportagem gravava trazia botava no ar hoje em dia você vai tem trinta câmeras para quê? para quê? para quê? eu fui assistir o especial o especial que eles fizeram do papai lá aqui nunca tinha ido nunca tinha ido aqui na no estúdio aqui no Projac então convidaram que eles vão fazer o especial do papai que o Stepan ia apresentar que botaram no júri o pessoal todo do primeiro time de artista foi o Roberto foi todo mundo não sei o que não sei o que lá tem até que até me convidou foi o presidente da Globo Filmes que era quem tomava conta do Projac depois ele foi para a presidência da Globo Filmes aí fui lá entrei aí ele me chamou vamos lá para a suíte rapaz quando eu entrei na suíte eu não acreditei tinham 30 pessoas dentro da suíte 30 pessoas eu dirigi o programa do papai era eu eu o Marcelo o cara do vídeo o cara da luz e o My Boy e o My Boy naquela salinha dele colado só com 5 câmeras e uma portátil caraca eram 5 câmeras só 5 câmeras nós já querido nós já fizemos acabamos o programa com uma câmera só não parava a hora do papai era deixa só se queimar a luz queimar tudo para não parava não parava não parava na época da Bandeirantes quebrou a câmera portátil sabe o que consertou essa câmera TV Globo ligou para o Adilson Pontes Malta que era o diretor de engenharia do TV Globo o Adilson Pontes Malta e ele consertou você vê o carinho que eles tinham é a câmera portátil dava uma mobilidade muito grande para o programa para a gente entendeu mandava subir mandava descer mandava para baixo para cima sobra para cima para cá e eu fico abismado eu fiquei abismado entrei naquela suíte 30 pessoas um gritava daqui outro gritava daqui o teleporter manda o Estefan falar isso agora manda isso ele falar manda não sei quem o outro gritava daqui gritava de lá muito cacique a câmera para fazer um desfile de carnaval eu fiz com 6 câmeras para quê para quê sabe o que é falta de confiança a pessoa não se garante no que se faz então grava por 30 cobre tudo para cobrir tudo para cobrir tudo para se garantir porque não garante não é diretor não é diretor porra sim sim você entendeu certo porra não se garante porra não é que a tecnologia avançou avançou demais mas porra ser necessidade não há necessidade você fazer porra um especial daquele um desfile de carnaval com 30 câmeras primeiro que você não vai usar as 30 câmeras não tem como usar 30 câmeras como é que você vai usar o Leleco de que você se arrepende eu? é meu pai tem ido embora muito cedo podia ter ficado mais ou menos pouco junto com a gente dando alegria ao nosso povo brasileiro você entendeu ele foi muito cedo demais não mas de que que você se arrepende você tem algum arrependimento na vida assim alguma coisa você fez uma coisa mas de repente você fala assim puxa eu me arrependo de ter feito isso não graças a Deus parando pra pensar assim fazendo um filme da tua vida não graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa como eu digo casada há 48 anos o tempo entendeu 48 anos 5 filhos maravilhosos 2 netinhos agora você entende então graças a Deus Deus me deu ser filho do maior comunicador do Brasil que é uma coisa que eu vou levar isso pro resto da vida você entende que essa honra de ser ser filho do Abelato Chacrinha Barbosa entende que é reconhecido até hoje entendeu até hoje temos 35 anos mas parece que ele tá Serginho vivo é um marco é um marco da televisão toda semana eu recebo uma coisa vamos fazer isso vamos fazer aquilo eu falei o negócio do game o cara de São Paulo vamos fazer criar o game o game do Chacrinha porra o game do Chacrinha eu falei vamos conversar alcançando já a modernidade o cara lá no Ceará lembrar pra fazer o nome do Chacrinha lá 35 anos o Coisa fazer do Bivá o outro fazer a camiseta o outro fazer o bar de carnaval você entende então porra a imagem dele alguém faz você vê alguém fazer a coisa pro Chico Anísio não Ébio Camargo não João Soares não quantos tem aí Flávio Cavalcante de grandes né foi o gênio da televisão foi a maior briga de antemo de audiência que teve foi o papai e Flávio Cavalcante verdade e eu sou amigo Flavinho entendeu briga briga no bom sentido de audiência de audiência entendeu de audiência concorrência estimula mas Flavinho porra o teu pai foi um gênio na televisão o teu pai porra criou porra teve uma criação teve uma imagem maravilhosa e você não levou isso adiante é porque ele tem uma coisa aquilo aquilo foi verdade que tinha uma mulher no Flávio Cavalcante que fazia adivinhava as coisas e vocês sequestraram ela para ir no Chacrinha porque eu acho que o problema é o seguinte foi na briga de audiência briga de audiência surgiu o seu sete da lira é seu sete da lira dona Cacilda escuta essa história dona Cacilda eu com voltar um pouquinho atrás depois eu chego lá com o problema do meu irmão e de ser gêmeo univiterino do Nanato eu frequentei a todos todos os terreiros você possa imaginar eu frequentava frequentava e todos eles falavam que o Nanato ia ficar bom vai ficar bom vai ficar bom vai ficar bom vai ficar bom dona Cacilda foi lá em casa também e fez vai ficar bom mas tirando esse caso a parte aí depois um dia eu falei Nanato chega acabou para não tirar isso da cabeça dele e que vai ficar bom entendeu acabou acabou então nisso aí nós conhecemos a dona Cacilda na briga de audiência o papai pegou soube que ela ia não falar e pegou a Cacilda e levou a dona Cacilda no programa o seu sete da lira mas deu um foi tipo um sequestro não foi um negócio desse não pegou chamou e ela topou saiu aí foi lá foi lá no terreiro dela lá e não sei o que o seu sete da lira tomava impressionante a mulher tomava cachaça cachaça terminava porra tu cheirava a boca da mulher não sentia cheiro de nada porque apareceu no filme apareceu no filme apareceu no musical apareceu no filme no próprio musical tem esse lance ela estava se caminhando para o programa do Flávio Cavalcante o pessoal da toa do Chacrinha sequestrou ela falou entra aqui no carro porra aí o Chacrinha falou o que que está acontecendo né licença foi uma briga que durou um ano brigando mas acabamos vencendo o velho era foda o velho era foda acabamos vencendo ele entendeu na audiência que coisa de maluco matamos ele na audiência matamos no bom sentido no bom sentido claro mas foi mas deu um trabalho porra um trabalho que não foi mole não e se você tivesse que falar o muito obrigado para que você diria o muito obrigado se você tivesse que olhar para aquela câmera ali às vezes você esqueceu dizer um muito obrigado muito obrigado eu tenho que desejar ao povo brasileiro entendeu que mantenha ainda o Chacrinha dentro do coração a sua memória entendeu então eu só tenho que agradecer essas grandes homenagens durante esses 35 anos da sua ida que ele que ele se foi eu só tenho que agradecer muito 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 de coração entendeu o carinho que vocês tiveram sempre e vão continuar tendo o nosso José Belato Chacrinha Barbosa eu que eu tenho que falar é isso entendeu mas de coração mesmo entende esse carinho que vocês tem ainda pelo nosso velho guerreiro é muito gratificante entendeu coisa que a gente falou aí que muita gente se foi e ninguém fala mais e ele está aí ainda entendeu então eu só tenho a agradecer de coração mesmo esse carinho é muito emocionante ter ainda a memória do velho guerreiro junto do povo brasileiro e essa juventude agora tem muita gente jovem que está conhecendo e muita coisa apareceu durante esse tempo está começando a conhecer quem foi o Chacrinha entendeu o Leleco ele era assim assim em casa ele era muito carinhoso assim ele era aquele pai carinhoso que te botava assim no colo quando você era pequeno assim botava ele gostava de fazer o que eu falei ele parava muito pouco em casa entendeu ele viajava muito viajava mas quando estava em casa todo domingo ele estando aqui no Rio a família era sagrada a família toda se reunia para almoçar com ele entendeu ele era muito família tanto que a tua mãe ficou com ele até até os momentos entendeu passou o diabo o diabo passou no bom sentido entendeu no bom sentido mas ficou 46 anos casado com ele quase 50 anos casado com ele você entende e muitas mudanças e a fofoca que teve com várias fofocas que ele fazia isso que tudo entendeu e ela segurou a barra até o final entendeu como a minha mulher também fizeram muita coisa que falavam e estamos aí até hoje e vamos continuar sua família lida sua família lida você entendeu a família que eu tenho entendeu então eu só tenho que agradecer mesmo Serginho porra me mata uma curiosidade aqui que o pessoal estava perguntando você era irmão do do gêmeo gêmeo e quando vocês eram mais jovens trocamos 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 um ano e de vez em quando a gente trocava de sala trocava de sala e ele tinha uma mulher que ele dava umas bombadas eu vinha pela nossa jorna de Copacabana andando a mulher veio e me agarrou isso deve acontecer muito com o gênero veio e me agarrou muitos anos atrás me agarrou agarrou aí eu fui pra casa dela e ela achou que era ele achou que era ele aí eu me despi ele era um nanato era um pouco mais forte do que eu mas era idêntico você tá um pouco mais magão deu uma emagrecida deu uma emagrecida entendeu é verídico verídico e sala de aula a gente trocava de sala de aula e aí no final o que ela falou porque é o único o único acho que você não tá tão bom quanto antes ou então você fala assim o teu negócio diminuiu o teu negócio aumentou deve ser engraçado você deu uma melhorada a única diferença que nós tínhamos que nós tínhamos era essa pinta qual pinta? aqui você tinha essa pinta ele não tinha ele não tinha essa pinta era a única mas a mulher não viu que eu tinha pinta pô pô eu fiquei calado a mulher era gostosa boa pra cacete gostosa eu fiquei calado e tu falou pra ele olha não falou nada não ele falou meu Deus do céu não vale nada né meu irmão e quanta outra aí? quanta outra legenda aí? fiquei na minha fiquei na minha não teve esse dois lance entendeu da troca de sala da troca de sala e essa mulher entendeu entendeu deve ser muito louca não era casado ainda não era casado era solteiro era solteiro entendeu que maluquice entendeu maluquice total mas pô fiquei na minha achava no tesão opa me agarrou vamos embora vamos nessa eu até lá em casa tomar um negocinho falei vamos embora na hora que eu tirei a roupa você tá mais magro eu emagreci um pouquinho entendeu um pouquinho era um pouquinho mais gordo é muito engraçado tem história tem muita história muita história e como é que ele conheceu a Vanderlei ele trabalhava também no programa do Chacrinha e a Vanderlei foi cantar e como é que ele conheceu a Vanderlei é uma boa pergunta ele se apaixonou por ela ela era da velha guarda da turminha do Roberto Carlos uma boa pergunta essa rapaz foi no programa que ela foi cantar pode ter mas ele era bom ainda ele era bom e depois que sofreu o acidente ele sofreu o acidente ele sofreu o acidente estava noivo dela para casar ele estava noivo dela noivo dela para casar e você estava no dia do acidente também não você não estava o único que não foi da família fui eu foi meu irmão o mais velho com a mulher mamãe e papai e a Vanderlei é meio espírita você sabe que na subida de Petrópolis tem aquele aquele restaurante geratório sabe qual é então quando chegou naquele restaurante geratório ela sentiu dentro dela ela chamava no nato de tchu 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 não vamos voltar vamos voltar que não vai ser bom vamos voltar vamos voltar vamos voltar pegaram o carro voltaram voltaram aí chegou no meio do caminho ela pensou de novo falou porra não vou estragar o fim de semana dele do pai da mãe o cacete aí convenceu dele retornar para lá teve isso cara teve isso caramba impressionante caramba ela teve a intuição ela teve a intuição de não ir de não ir e depois teve a intuição de voltar e o único que não foi foi você e você como gêmeo você tinha aquelas coisas que dizem que os gêmeos sentem essas coisas por sentir dor isso tudo é fantasia não existe nunca existiu isso tudo é fantasia ele tinha personalidade dele eu tinha a minha ele tinha o pensamento dele eu tinha o meu mas ele tinha a dor dele ah porque dói a cabeça você vai doer a dor é falando isso ele tinha quantos anos quando você foi assistente vocês tinham quantos anos quer dizer 22 ou 23 agora que eu não me lembro 22 ou 23 muito novinho novinho isso aí matou o chameleiro mas o papai o papai não deixou de fazer o programa não deixou de fazer o programa ele no hospital imagina ele no hospital com coisa pra puxar a cabeça dele e o papai segurou a barra entendeu não deixou de fazer o programa pra não parecer que porra de que a situação dele não era boa entendeu ele teve força força e não deixou qual o pai que ia fazer o negócio poxa vida realmente é o velho guerreiro não deixou de fazer o programa não deixou entendeu sofrendo da maneira que ele sofria entendeu terminava o programa ele ia pro hospital entende o nanato fazia questão de botar a televisão em cima pra ele ficar vendo o programa ficar vendo o programa entendeu muito de ouvir muito de ouvir muita história agora eu tô mais calmo eu tô mais calmo agora eu acho que foi no teu coração foi no teu coração entendeu porque você tava muito na adrenalina não eu tava querendo falar as verdades que veio as verdades que eu tinha que falar entendeu que eu tenho que falar você é magoado de muitas coisas você assimilou muitas mágoas é o que eu te falei não é muita mas isso faz mágoas eu acho que tem que ter mão e contramão eu ajudei conforme eu voltava de falar eu ajudei muita gente e não tive recípro é mas a vida às vezes é assim você entendeu mas eu eu graças a Deus tô com a saúde maravilhosa tô com força isso é o principal isso é o principal acabei de fazer meus exames todos isso tá tudo normal entendeu só deu uma coisinha aqui que eu fumo mas não tem nada grave e prova de esforço que eu não tenho andado o resto deu tudo normal graças a Deus e eu tô com força pra entendeu com força pra poder lutar entendeu e o que você tá agora se você ter programa independente é uma coisa entendeu você ser contratado é outra então eu tô há 33 anos você tem que correr atrás de patrocínio correr atrás disso correr atrás daquilo porra é uma luta de ar bato um leão por dia é foda tem 33 anos porra você tem que pagar as contas no final do mês porra entendeu mas se você olhar pra trás você construiu uma família maravilhosa graças a Deus eu sou maravilhoso eu tô vendo teu filhão eu tenho uma mulher que realmente é minha companheira me ajuda porra meus filhos entendeu são maravilhosos porra tem uns netos maravilhosos porra Deus tá compensando as coisas entendeu é porque você com certeza do velho guerreiro você é um velho guerreiro também porque tu encarou né bicho não a tua história é pesada é o que eu digo se eu faço um livro já pensei devia fazer um livro entendeu da televisão a política o que eu tenho de história pra contar opa eu sei contei aqui pouquíssimo mas o que eu sei entendeu muita história pra contar muita história é muita muita se tu abrir a boca acho que o bagulho fica fica embarulhado não 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 mas é as vezes não vale a pena também tem coisas que é boas deixarem guardadas deixarem lá atrás tem mais na política entendeu mas na parte artística tem esses probleminhas que teve você falou que você era amigo do do Cabral do governador Cabral e você foi visitar ele quando ele tava preso lá não foi que o juiz não deixou é mesmo não deixou e o que você acha disso eu sou amigo eu sou amigo todos eles sou amigo do garotinho sou amigo do pesão gravei com o pesão agora sou amigo irmão do Eduardo do Eduardo e do Pedro Paulo irmão sou amigo do Cabral entendeu eu vou confessar que um mês atrás eu fiz um jantazinho pro Cabral lá em casa eu Cabral e mais um casal porque eu sou grato às pessoas que são gratos a mim quem me ajudou eu porra eu não vou brigar com essa pessoa nunca eu vou ser grato entendeu eu tenho gratidão eu não fui visitar ele porque o juiz não deixou certo não deixou ele sempre me ajudou sempre colaborou sempre chegou junto como o garotinho o pesão esse pessoal todo o Eduardo esse governador hoje em dia que estão estamos ajeitando aí para ver que cumpriu um negócio comigo mas cumpriu assim não mas no meio do caminho ele cagou fora do penico agora estamos tentando reativar de novo entendeu é uma luta para você ter produção independente manter uma casa manter uma família não está fácil não entendeu certo tem que batalhar porque as pessoas você foi filho do Chacrinha o que eu digo quando o papai na melhor época da vida dele quando ele estava começando ele comprou ele comprou quase 15 apartamentos ao mesmo tempo estava investindo investindo teve esse baque da TV Tupi que mandou ele embora devendo nove meses de salário nove meses de salário nove é o que eu falei era uma mega cena advogado brigando por essa ação aí foi brigar brigar e ficou uma conclusão no final fizeram um acordo pagaram 20% que ele tinha que receber e ele voltou para a TV Tupi depois entendeu então ficou entende mas então ele teve que se desfazer de muita coisa vender muita coisa porque porra comprou nove apartamentos e teve que desfazer 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 passou um diabo voltou a ser corretor quando ele foi para a TV Record em São Paulo nós fizemos uma parceria 50% era nós 25% era do Móvel Brasil que bancava a produção e 25% da Record no primeiro mês ninguém vendeu porra nenhuma nada paranguou nada aí voltou a ser corretor não sei se você conheceu o Carlos Aguiar lá em São Paulo do Ordão que tinha programa na TV Gazeta Carlos Aguiar não sei se lembra dele lembro dele então ele pegava o Carlos Aguiar e passava no hotel às 7 horas da manhã e ia visitar os clientes todos porra aí começou a ganhar dinheiro de novo começou a ganhar dinheiro ganhando dinheiro fazia permuta aceitava tudo aceitava que viava porra era dinheiro era permuta porra aceitava tudo muitas histórias acordava cedo porra muita história acordava cedo voltou a ser corretor aí ele depois da Record aí ele foi para Tupi voltou para Tupi foi embora é faz a história faz a história o Beto Guimarães Beto Guimarães é o proprietário é o proprietário aqui da GR ele falou assim olha nunca vi uma entrevista com vocês tão extraordinária como está sendo essa entrevista ele até mandou um recado aqui ele também mandou um recado aqui mandou um recado tá rindo muito naquele falou aquilo Jornal do Silas porra meu irmão tô aqui assistindo tá explodindo ele porra fala tudo mesmo não tem parada eu falo a verdade eu não minto entendeu ah eu acho que eu falei até um pouco demais coisas que não devia não deveria falar agora já era foi ao vivo já foi e acabou já falei e acabou agora deu o sentido deu vontade de falar tu vai ver amanhã os cortes entendeu deu vontade de falar deu vontade de falar claro eu falei pô botei pra fora acabou isso é verdadeiro tu falou umas coisas aí que muita gente não teria coragem de falar entendeu porra ei o que o AGR ah nós estamos falando da produtora aqui AGR AGR essa aqui é a produtora olha só a estrutura aqui olha como é bacana a estrutura o pessoal aqui sensacional muita gente faz aqui se você quiser fazer seu podcast aqui vem pra gente vem pra gente vem aqui fazer o Zé Casaruzio vem aqui fazer o Zé Casaruzio vem eu cheguei cheguei o garotinho o garotinho faz aqui AGR podcast estúdio aquele outro menino também pelo nome dele ele o outro o GV o GV também é muito bom quem é o GV o GV ele é o Getúlio Vargas é o Getúlio Vargas é o Getúlio Vargas eu conheço hein é ele é muito carioso eu tava fazendo o nosso podcast é eu vi um corte ele tá fazendo podcast é esporte é mais esporte manda um beijo pra ele manda um beijo um beijo pro nosso querido GV alô GV você tá arrebentando vai em frente vai em frente você é forte GV tá bombando tem escultura aqui tem esse camarim maravilhoso aqui tá sensacional aqui tem uma coisa meio mística você entra nesse camarim logo você quando já se sente bem você começa a fazer sucesso na vida do nada você tem você tem o camarim parece que você recebe uma luz sabe o que é aqui você você tem uma pessoa uma pessoa maravilhosa que é a Mary entendeu tem que dar os parabéns pra ela sim parabéns pra ela pela produção que ela faz com certeza tem que dar os parabéns pra Mary entendeu nós se entrosamos bem entendeu porra eu sinto seu coração as vezes fica um pouco meio meio magoado eu vou te dar uma abençoada aqui eu vou te dar uma meu deus você vai dar o seu set da lira fique quieto você vai vir pra você nunca bruxar pra conseguir o que quiser deixa pra lá o vídeo mais do caralho teu que eu vejo do único milagre puta madre hoje você pôr no programa eu vou fazer questão você tem esse vídeo eu tenho tá no youtube isso aqui tá no youtube entendeu a parada foi o seguinte o Marcos Brazio tava no Fratelli tava no Fratelli do Fratelli eu vivo porque ali todo mundo se reúne aí no final escuta aqui o Eurico o Eurico era autêntico o cara era autêntico o Marcos Brazio falou assim ó Serginho vai lá fora que o Marcos o Eurico Miranda que é o presidente do Vasco tá triste porque de repente o Vasco tá pra cair então vai lá lá fora vai lá fora dá uma alegrada eu não conhecia o Eurico Miranda eu tava no Fratelli aí tava sentado eu falei presidente senhor Eurico presidente deixa eu falar uma coisa pro senhor eu sou o Serginho Malandro preste atenção Eurico se o senhor falar o Vasco não vai cair se o senhor falar o Vasco vai pra Libertadores agora se o senhor falar não vai perder nunca mais fala presidente fala vai tomar no cu aí viralizou o melhor foi aqui o caralho olhando o caralho olhando ele só falou vai tomar no cu mas falou numa boa numa boa numa boa entendeu porque ele era muito brincadeira ele gostou ele gostou aí depois ele falou ele gostou Serginho Silvasco não cair eu vou sair dando entrevista pra todo mundo fazendo o grupo como é que ele faz aquele jeito dele eu gostava muito dele de Eurico eu adoro ele eu vou ajudar a Eurico nessa eleição ele vai se candidatar a Eurico? vai já lançou já lançou caramba entendeu eu falei porra o pessoal queria que eu me lançasse eu não vou não vou me meter tu tem esperança que o Vasco chegue aonde você que é um Vasco eu acho que o Vasco esse ano vai sofrer muito vai sofrer muito e vai cair eu tenho essa ligeira impressão que porra o time do Vasco não consegue ganhar de ninguém em casa vai começar a pegar essas feras todas aí fora de casa agora fora de casa entendeu porra não contratou ninguém um time horrível tá maluco? você entendeu acabou já já tá acabando já pois é vai vai tem que tomar remédio? tem que tomar remédio? tem tem que tomar algum remédio? tem a esposa tá esperando? tem hora marcada pra chegar em casa? não tenho faz isso viaja amanhã cedíssimo oi ele tem que assim ele tá com uma mulher em casa ele tá com uma mulher em casa ele tem que tomar o Viagra tem que tomar o Viagra antes não tomar uma hora não adianta então vamos terminar por aqui vamos terminar por aqui olha quem tá te mandando um beijo maravilhoso é a Graça da Carcista a maior empresa da América Latina da Carcista manda um beijo pra ela alô Graça estamos aí Graça um beijo pra você espero que você tenha gostado aí da nossa entrevista aí querida ela tá falando aqui que ela sempre adorou você Chacrinha obrigado querido um programa maravilhoso ela tá te enchendo a bola aqui e é o que eu falo eu que eu falo você tem carro você tem carro Ana Paula tem carro André tem carro Marcos Braz tem carro preste atenção porque os ladrões estão roubando o carro em 30 segundos leleco eles pegam o carro em 30 segundos e pá fome com o carro e você fica pagando boleto que nem um bobo que nem um trouxa por que você fica pagando boleto porque você não bota Carcista no carro porque se você botar Carcista no carro o seu carro será recuperado porque a Carcista é a maior empresa da América Latina de proteção veicular se você tem uma moto se você tem um carro bote Carcista assistência 24 horas olha 95% de recuperação então não perca tempo não dê moneda para os ladrões porque eles roubam em 30 segundos o que você o que você leva a sua família é o seu patrimônio ficar pagando boleto já era Carcista é nele é tipo Carcista é nele ô Rabelo oi olha eu vou falar uma coisa para você uma entrevista eu vou falar uma coisa para você eu sou um cara que eu adoro a televisão eu sou um cara que eu estou na televisão há 41 anos mas o eu nasci na televisão quando eu olhava o seu pai eu nasci na televisão quando eu olhava o seu pai é que eu via a várias vezes eu olhando eu me lembro eu me lembro eu no povo na TV e ele entrando cantando Maria Sapatão e aí de repente ele tomou conta do programa eu falei pô meu irmão esse cara tem uma luz seu pai tinha uma luz diferente ele tinha uma coisa tinha uma coisa meio ele estava há anos na frente anos na frente é o que eu contei o negócio um visionário tinha um missionário e tinha visionário uma coisa mágica foi 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 a frente do tempo é uma coisa impressionante sempre tem essas pessoas que são a frente do tempo para marcar mudar a história muito felizes eu e aqui o Rabeiro o Silas incrível o Papagaio Falante a América a nossa equipe que não é muito grande mas é uma equipe que é grande ela é grande mas não é muito grande você não vai dar mais de TV Globo botar 30 pessoas isso aqui está você está super bem servido nós somos 5 pessoas e nós estamos muito felizes porque o nosso programa foi escolhido entre os 20 melhores podcast e videocast do Brasil então a gente ficou surpreso apesar de que a gente trabalha 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 mas a gente ficou surpreso porque realmente esse prêmio é o Oscar da internet o Ibeste é o Oscar então quando o Silas nosso diretor aqui mostrou ele mostrou até emocionado ele falou poxa, olha onde é que nós chegamos porque a gente chegou a gente está fazendo isso aqui há dois anos só que a gente não esperava dois anos, é? a gente está fazendo isso aqui há dois anos começou lá em São Paulo e veio para cá já temos aqui um ano e dois meses aqui já temos um ano e dois meses no Rio de Janeiro então, para nós mas escreve o que eu estou te falando escreve o que eu estou te falando você está entre os 20 você vai ficar mais mas vai você falou quantos podcasts tem aí? são 32 mil 562 podcasts imagina é muito imagina a gente está entre os 20 e agora dia 27 é o terceiro país do mundo de podcast é o Brasil você vai entrevistar quem? vai ter eleição vai sair os 10 vai entrevistar quem? vai sair os 10 tem várias vertentes tem médica era médica esporte tem várias é muita coisa está ouvindo? vai ser o saco vai ser o saco vai ser o saco vai ficar os melhores dia 27 agora dos 20 nós estamos entre os 20 e vai para os 10 e vai para os 10 então nós estamos aqui torcendo vai para os 10 faltam 5 dias para sair o resultado estamos aqui torcendo mas se nós não ficamos entre os 10 só a gente está entre os 20 meu irmão agora vai ter um é uma placa é uma placa que vai valer muito vai valer claro e aqui eu quero destacar aqui o nosso agradecimento aos nossos apoiadores que estão sempre acreditando na gente que é o Mais Cabelo que é o Supermart que é o Betpix que está remetando o Hiperfreio ao Léo Reis ao Léo Reis ao Intercote que está sempre aqui com a gente o Intercote de Paris que é uma carne maravilhosa com o bolo maravilhoso a Forneria Original a Forneria Original esteve com a gente aqui a Império esteve com a gente aqui a Revista de Império a Telecena a Império a Telecena esteve com a gente e vai voltar o Supermarket o Supermarket é o The Best é o The Best é o The Best então nós temos que agradecer e agradecer a você são 15 milhões de pessoas que votaram para este prêmio do Ibest então nós estamos muito felizes realmente não tem nem o que falar só tenho que convidar vocês agora sábado eu vou fazer meu show em Niterói no Teatro AMF quem quiser garantir o seu ingresso vai lá no CIPLA que ainda tem ingresso às 19h30 eu estarei em Niterói sábado e domingo 19h30 no Teatro AMF e no sábado eu saio lá no Teatro e venho para cá para o Shopping da Gávea fazer uma sessão extra porque semana passada estava tão lotada que a pessoa falou faz uma sessão extra no sábado vamos fazer vai no CIPLA que ainda tem ingresso sábado aqui no Shopping da Gávea do Teatro Claranuda aquele teatro enorme você meu convidado às 10h30 para ver o novo show do Serginho Malandro quem está esperado grita é o nome do show você fica rindo 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 sem parar e se tiver de bobeira no sábado Ana Paula tua filha foi lá ela não gostou do show o Marcos gosta muito de você e ela também o Marcos é irmão e o André está convidado André leva a tua turma olha vamos aplaudir esse monstro da televisão brasileira que dirigiu os maiores fenômenos da comunicação que é o nosso Abelardo Barbosa está com tudo e não está prosa menino levado da breca chacrinha faz chacrinha na buzina e a de jacrinha oh Terezinha oh Terezinha é um barato na jacrinha oh Terezinha oh Terezinha é um barato na jacrinha Terezinha 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 eu queria agradecer a você porra ao Rabelo Rabelo a nossa querida Mary Malandro só o carinho que você teve que ter proporcionado e estar aqui imagina vocês desculpem aí algumas coisas que eu falei entendeu eu acho que pô e realmente eu sou uma pessoa muito sincera entendeu de boa índole demais boa bom demais por ser bom demais que eu entendeu tive vontade de falar coisas que eu não deveria ter falado mas meu coração pediu pra falar entendeu então acho que eu tenho que soltei de coração vocês desculpem mas a verdade é essa e eu agradecer você Serginho parabéns parabéns pela tua e você lá no deles e delas vou marcar com o Maurício Maurício né o maior martelo Marcelo deve dar uma entrevista no deles e delas lá o deles e delas pro Zoom em casa cd do banheiro com o maior prazer agora só pra só pra finalizar aqui a nossa conversa quando você tava pelado com o João Cléber você e o João Cléber e o presidente Fernando Collor ele gostou dessa conversa não eu tô curioso ele quer saber o tamanho ele quer saber o tamanho ele quer saber o tamanho eu tô curioso se tava pra esquerda direita eu tava nem o tamanho tava o presidente Collor pelado você pelado o João Cléber pelado o pinto do presidente Collor ele era pra direita ou pra esquerda eu não não reparei sinceramente não reparei entendeu tinha horas que podia ter ido pra esquerda e tinha horas que ia pra direita mas o Collor não é de direita é direita então eu não vou pra direita vamos aplaudir Leleco obrigado Leleco um homem não morre um homem não morre Leleco quando deixa de existir quando ele só morre quando ele deixa de sonhar e vamos pro teatro obrigado pra pagar o saco e leva no canal um homem não morre ela só morre uаша tchau tchau E aí